A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma! Onde é que está? Onde está o que, Fred? No chapéu do clube! Tenha uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Púfados. Está começando Sociedade Primitiva com Eliane Carrera! Onde está o que? Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos começando aí. Hoje nós estamos com um verdadeiro louco. Um cara louco completamente. Um cara que já teve canal de YouTube, já teve tudo. Um cara... Um maluco do bem. Um maluco do bem. Hoje quem está aí é o Paulo. Fala, Paulo! Opa, tudo bom? Fala, Hernani. É um prazer estar aqui. Eu estou feliz pra caramba de poder estar participando do podcast. E eu acho que eu vou contar a minha história um pouco. Vai ser interessante e tal. Meu irmão, você sofreu muito. Você passou por uns perrengues com mulher e tal. Inclusive, eu não sei se eu posso falar isso. Se eu não pudesse, você avisa que eu tiro na censura. A sua história foi contada numa leitura de e-mails. Que a gente contou que você viajou pra outra cidade por causa de uma mulher. E aí não deu certo. E aí você ficou sem ter onde morar. E aí, cara? Então, olha. Falar pra você. Cara, o que a menina... Vamos começar do zero. Não, vamos começar do zero. Do zero, do zero e tal. Não, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Conta aí. Pode contar bem devagarinho, né? Sem pressa. Aqui a gente gosta assim. Beleza. O que ela fez comigo, mano? Nem o cavalo fez com a égua. Ela acabou. Cara, foi assim, ó. Vou explicar. Inclusive, é verdade. Eu escrevi, mandei um e-mail pro tiozão. Era no... Tava você entrevistando ele e tal. E tinha acabado de acontecer o término. E vamos lá. Foi assim, ó. Eu trabalho... Sempre trabalhei no shopping. Trabalho no shopping já há alguns anos. Já trabalhei em vários shoppings aqui da cidade de São Paulo. Como vendedor, estoquista, caixa e tal. E foi lá que eu conheci a de Itacuja. Eu a conheci lá. Eu trabalhava numa loja e tal. E aí eles falaram, meu, ó, Paulo. Eu preciso que você vá lá e fique em outra loja. E só por um tempinho. Pra poder ajudar lá. Eu falei, não. Pra mim não tem problema. Se precisa, eu vou. E eu lá fui. E quando eu fui lá, eu chegando lá, eu vi ela. Ela trabalhava numa dessas lojas grandes, assim, famosas e tal. Famosas não, né? Da galera do povão e tal, assim. Marca com genérica. E ela tava lá e tal. E eu a vi. Eu falei, meu, nossa, que menina gata. E eu fiquei ali, meu, nossa, que menina bonita, mano. E eu já fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando. Falei, será que dá pra mim, mano? Palha bonita, olho verde. Aí eu já fiquei muito bem. Animado. O quê? Fiquei mais feliz que pintor no lixo. Aí cheguei lá e falei assim, vou lá. Vai, Paulo. É sua vez. Cheguei, tava almoçando. Fui lá, pedi o número. Cheguei, conversei um pouco com ela. Fui sentir o drama, né? Fui ver qual que era dela. Se ia dar pra rolar mesmo ou se já ia ser enxutada. Aí eu vi que eu tava puxando assunto com ela. E eu vi que eu ia ter oportunidade. Só que eu não pedi o número dela de cara. Eu falei assim, não, eu vou aguardar um pouco. Porque eu vou embora mais cedo que ela. Ela ia embora umas 10. Porque todo mundo vai embora às 10 no shopping. E eu ia embora às 8. Falei, eu passo lá quando eu for embora. Muito bem feito. Fui lá e fui lá falar com ela. Depois que eu fui embora. Cheguei lá. E aí, aí que tá. Uma coisa que é muito interessante. É, eu acompanho todos os meios. Assim, as redes sociais, né? Facebook, WhatsApp e tal. Em relação a essa galera do MGTAL, do INSEU. Eu vejo muito sobre isso aí, né? Eu vejo tudo assim. Leio, não fico bitolado. Mas eu leio. Vejo aqui, vejo aqui. Vejo aqui, vejo ali. E aí, você acaba vendo um comportamento de padrão das pessoas, né? Tipo, por exemplo, a menina tem, vai, sei lá. Como é que vocês falam, mano? Como é que é? Quando a menina é meio doida. É borderline, bipolar. Isso, isso. Exatamente. A menina é meio borderline. Ela tem um comportamento de padrão. Pode pular. Ela tem um comportamento de padrão. Onde ela fala certas coisas. E você fala, opa, isso aqui é estranho. Aquilo ali é estranho. E aí, foi aí que começou. A nossa relação. Eu fui lá, pedi o telefone dela e tal. Não, mas calma, 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 calma. Até ali, vamos por etapas. Até ali, você não suspeitava de nada? Nada, nada. Só uma menina normal. Olhei, gostei, achei bonita. Era docinha. Então, a nossa... Quando eu fui falar a primeira vez com ela, aparentemente parecia normal. Nada de estranho. Sabe? Menina pá, normalzinha e tal. E aí, conforme a relação foi aprofundando, eu fui vendo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Não, não. Pera, pera, pera. Volta um pouquinho. Vamos supor o seguinte. O ponto que eu quero chegar é, a armadilha na qual você caiu, você se fudeu muito. O que eu quero saber é o seguinte. Dava pra ter previsto? Ou era uma armadilha, realmente a prova? Por exemplo, com a experiência que você tem hoje. Você teria ganhado a furada que você tava entrando, de pessoa? Ela tinha traços que você poderia identificar? Ou era uma armadilha, realmente, montada, que não tinha pra onde você fugir? Ah, então. Com a experiência que eu tenho hoje, dava pra ter escapado. Dava. Com certeza. Porque era mais que óbvio. Era mais que óbvio, entendeu? Dava pra perceber que, tipo, ela tinha os comportamentos que são descritos. Inclusive, quando eu comecei a acompanhar, que no começo eu não acompanhava muito bem. Mas depois que eu comecei a acompanhar, eu falei, meu, tá batendo certinho. Tá batendo certinho, sabe? Tipo, a galera fala, aí ela faz, tá. Eu falei, meu Deus, cara. Aí que eu comecei a ficar mais desesperado ainda, porque eu já tava no mínimo de gato. Entendeu? Mas dava. Dava sim. Se eu tivesse prestado atenção e tomado as atitudes certas, dava pra ter evitado muita coisa. Mas fala com um detalhe pra gente, assim. Que traços você pega, assim. Antes, esquece um pouquinho o relacionamento. Trava um pouquinho. Você conheceu ela. Beleza. Depois eu vou conversar com ela. Que traços você identificou nela com a maturidade que você tem hoje? Hoje. Que traços você já identificava nela que já tava te apontando que tinha coisa errada, que era uma pessoa doente, perigosa? O que que você pode, assim, com a maturidade que você tem hoje? Faz um espectro pra gente pra gente poder entender e pra você poder ajudar outros jovens, Paulo, a não sofrerem o que você sofreu na vida. O que que você analisa com a experiência que você tem hoje e você identifica? Pô, aqui ela já tava dando indício que era perigosa. Aqui ela já tava mostrando a cara dela. Ah, aqui ela já tava mostrando quem que ela é. Tá, ó. Vamos lá. Comportamento de padrão, né? Deixa eu pensar. Ó, primeiro, quando, conforme tudo que foi acontecendo, eu fui vendo que ela mente muito. Mente não só pra mim. Por exemplo, uma coisa, quando a pessoa mente pra você, óbvio que você não vai saber até você descobrir a verdade. Mas quando ela mente pra outras pessoas, você começa a pensar, pô, por que que ela não pode mentir pra mim? E aí eu percebi que ela mentia muito. Sempre. Tanto mentiras grandes, importantes, quanto mentiras pequenas. É coisas bobas. E aí eu falei, ó, isso não é legal. Isso aí é uma coisa que pode ser perigosa. Outra coisa, também, ela é muito manipuladora. Ela sabe muito se fingir de coitadinha, sabe muito contar sempre a versão dela é a melhor, realmente essa versão é a que conta. Então, às vezes, a gente tava em situações que ela ia contar, por exemplo, o que que ela fazia. Ela sempre precisava de plateia, entendeu? Uma coisa que ela sempre precisou. Então, às vezes, ela tinha algum problema entre eu e ela, aí ela colocava a mãe dela, ou às vezes eu e ela colocava uma amiga dela, entendeu? E aí ela ficava sempre contando a versão dela, e aí, às vezes, tipo, vamos suportar, eu lá de boa. Aí a gente começa a ter uma treta, aí começa a brigar e tal, aí, de repente, começa a receber mensagens de pessoas que eu nem conheço, que foi ela que contatou essas pessoas, que contou, sei lá o quê, e aí começa a virar uma coisa que você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Entendeu? E, deixa eu ver outra coisa, e o limite? Ela não tinha limite, cara. Isso aí era uma coisa das que eu vi, que hoje eu olho e falo, meu Deus, isso é muito perigoso. Ela não tinha limite em relação a tudo, tanto, por exemplo, como as mentiras, como até que ponto que eu posso chegar. Isso daqui já é uma coisa que, vai, vamos supor, a gente tá discutindo, a discussão começa a aumentar, 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 e não para, e aí começa a jogar, sei lá, com sentimentos também, ela fazia muito isso, ela jogava muito com o sentimental, entendeu? Porque, assim, esse tipo de pessoas que fazem isso, elas jogam com seus sentimentos, entendeu? Elas pegam, vêem que você tem dó, que você tem piedade, que você tem pena, e aí elas usam isso daí a favor delas. Então, elas ficam, por exemplo, você vai terminar com a menina, aí você vai lá, ah, quero terminar com ela, aí ela começa a chorar, ela começa a falar que vai se matar, começa a falar que não sabe viver sem você, aí, e mais ou menos isso daí, mano, esses são os comportamentos que eu vi que era uma pessoa problemática. Ô, Paulo, você falou sobre ela sempre contar a história do lado dela, a gente tem uma, a gente tem muitos relatos aqui de mulher que vem contando, a minha ex-mulher era assim, na primeira abordagem, ela conta uma história triste da vida dela, de como ela foi injustiçada, poxa vida, pra você ter uma ideia, minha ex-mulher não conversava com o pai dela, não conversa com o pai dela há mais de cinco anos, não conversa, não dá nem bom dia, o pai dela tem um total desprezo por ela, e ela não narrava uma história muito triste, aonde ela foi injustiçada, e o pai não fala mais com ela, e é uma história sem pena em cabeça, ou com a maturidade que eu tenho hoje, eu sei que é uma história sem pena em cabeça, provavelmente ela fez alguma cagada grande, e o pai parou de falar. Quando ela veio, nas primeiras conversas de vocês, além do relacionamento, ela veio com historinha triste pra você, como é que era? Cara, isso é tanta coisa que eu até tinha esquecido, tinha, com certeza, mas o dela era ex-namorado, ex-namorado era uma praga, tipo assim, sempre o ex-namorado dela era o vilão, foi o cara que zoou com ela, foi o cara que fez coisas ruins com ela, assim, pode até ser verdade, hoje em dia eu tenho certeza que não é, hoje em dia eu tenho certeza que não é, porque muito provavelmente ela deve falar isso de mim hoje, mas ela veio com essas histórias tristes, sabe, pra você já, quando você for começar a relação com ela, você já ir pisando em ovos, pô, o que você fica pensando, a menina sofreu, a menina com uma portadinha, a menina, ah meu, nossa. Vou dar tudo pra ela que o ex não deu, aí você vira escravo. Exatamente, meu, eu vou fazer com que a vida dela seja muito boa, que seja legal, porque ela nunca viveu isso, por que eu não vou dar isso pra ela? E aí foi mais ou menos isso, ela, quando a gente começou, e a gente foi começar a falar, em relação a isso, né, a ex-namorada, a ex-namorada, aí ela contou, meu, que o ex dela era um puta cara ruim, um puta nananã, aí você fica, meu Deus, a menina só sofreu, só sofreu, entendeu? Mas ela começou com essa história triste, eu acho que é uma das, uma das armas, sabe, que essas pessoas usam contra a gente, mano, é sempre usar a dó, a dó, a piedade e o coração. Só a título de curiosidade, ela tinha piercing, tatuagem e, ou fumava? Cara, ela tinha piercing e tatuagem, fumava, ela não fumava, mas ela, ela tinha tipo, sei lá, não sei se era ansiedade mesmo, ela não conseguia ficar em paz com ela mesma, mas ela tinha piercing e tatuagem. Geralmente mulher problemática usa piercing e tatuagem, geralmente. Geralmente. É comportamento padrão, tá ligado? A menina não consegue se dar bem com ela mesma, ela começa a ter essas loucuras aí. Entendi. Deixa eu te falar mais uma coisa, é, isso, isso que eu vou falar é, é esporádico, não, não, não necessariamente segue regra, mas, é, muitas mulheres loucas que a gente vê, é, borderline, bipolar, problemática, mulher que você não pode, não é, não é bom você nem conversar, é, apresenta distúrbio alimentar. A sua, a sua ex-companheira tinha distúrbio alimentar, comia demais, comia, ou então vomitava, problema alimentar, tinha, ou não? Cara, cara, assim, problema alimentar, eu acredito que ela, ela assim, quando ela tava triste, ela não comia, quando ela não, assim, sei lá, se a gente brigasse, e aí eu conseguisse ficar um dia, assim, falar com ela, que era muita coisa, ela não comia, ela ficava sem comer, ela ficava sem fome, porque ela ficava chateada, e em relação, acho que, e ela sempre comia bastante, mas assim, ela não seguia nenhum padrão, ela tava nem aí, mano, ela comia de qualquer jeito, se tivesse bolacha, ela comia, assim, acho que comer demais, eu comer de menos, não, ela comia razoável, mas ela comia só porcaria, entendeu? Então, aí ó, pronto, caramba, cara, você pegou, ô Paula, minha ex-mulher, eu tinha que controlar, porque se ela dependesse da exclusiva vontade dela, ela é, ela dizem que ela ainda é assim, até hoje, eu acho surreal, ela fumava um maço de cigarro por dia, um maço de eight por dia, e cara, ouvintes, não é brincadeira, ouvintes, ela toma Coca-Cola, todos os dias, não é tomar de vez em quando, Paulo, é tomar Coca-Cola, todos os dias, às vezes acordar, às vezes acordar, abrir uma Coca-Cola e tomar logo cedo, e fumar um cigarro, pô, você tá de sacanagem, cara, cara, não parece que, tipo assim, você já tá olhando um espectro que aquela pessoa, ela não tem noção nenhuma da vida, cara. Exatamente, exatamente, a pessoa, ela vive no limbo, ela, meu, sete horas da manhã, oito horas da manhã, já tá tomando um Guaraná Quate, não tá nem aí pra nada, meu, eu sei, exatamente isso daí, cara, é exatamente isso daí, assim, ela, meu, às vezes, vivia no lixo, mano, comia só, só chocolate, barra de Toblerone, não tava nem aí pra nada, sabe, arroz e feijão, nunca. Mas ela tinha esse problema mesmo, cara, eu acho que, sabe o que isso tem a ver? Muito com o descontrole, a pessoa não tem um autocontrole, é assim, não, por exemplo, ah, eu vou ser o mestre de Shaolin, eu vou me controlar, não posso comer nada, não, mas a pessoa não tem noção de nada, sabe, vive num marasmo, é complicado, cara, tinha esse comportamento. Bom, aí, Paulo, agora vamos por etapas, aí, beleza, você conheceu ela primeiro, e aí, como é que foi se desenrolando as coisas, vamos lá? Então, muito bem, só recapitulando, eu conheci ela, o primeiro contato que eu tive, eu trabalhei no shopping, fui lá, peguei o telefone dela, só que é aí que tá o drama, quando eu peguei o telefone dela, na ocasião, fui lá, pedi o telefone, e eu já não gostei de como que ela me tratou, sabe quando a menina, você vai lá, pedi o telefone na moralzinha, e ela é meio mala com você, ela foi mala comigo, aí, eu já dei uma desanimada, falei, puta, é isso daí que eu vou ficar, é isso aí que eu vou enfrentar, mas ela era bonita, e você sabe como é que é homem, né, veja ela bonita, ah, tudo bem, vai, vamos passar por essas pedras, e aí a gente teve o primeiro contato, eu peguei o telefone dela, aí ela respondia minhas mensagens mais ou menos, e aí depois, a gente ficou acho que uma semana, depois que eu peguei o telefone dela, sem se falar, e aí eu fui lá, postei uma foto no Instagram, e ela comentou, aí ela comentou a minha foto, aí eu falei, opa, oportunidade, mal eu sabia o furacão que eu ia enfrentar, fui lá, peguei o, aí ela comentou, e aí a gente começou a conversar, aí conversava aqui um pouquinho, conversava ali um pouquinho, e finalmente a gente marcou de sair, de se encontrar, né, no caso, e aí eu, como trabalho no shopping, ela trabalha no shopping, nosso horário era o mesmo, das duas às dez, aí dez horas a gente marcou de se encontrar, pós trabalho, né, a gente foi se encontrar, e eu tava mó feliz, né, porque, pô, menina bonita e tal, aí eu falei, meu, nossa, que legal, meu, hoje eu vou encontrar com a menina bonita, e tal, só que ela furou comigo, ela furou, aí eu falei, puta, que droga, aí eu já fiquei, e já deu uma murchada, aí a gente marcou de se encontrar novamente, e aí aconteceu, aí ela foi lá me ver, e tal, só que aí que tá, quando ela foi me ver, ó, só pra você ver, eu tinha visto, disso tudo que eu falei pra você, a única, a única vez que eu tinha visto ela, foi a primeira vez que eu peguei o telefone, que foi cinco minutinhos de conversa, não teve nada demais, não teve, é, flerte, não teve muita coisa, eu falei, pô, gostei de você, passa o telefone, foi só isso, aí beleza, a gente marcou de se encontrar, ela furou, aí a gente se encontrou, quando a gente se encontrou, primeira vez, cara, foi lá, a gente se encontrou no metrô, e, cara, sabe, pô, primeira vez e tal, a gente sentou, aí ela tava meio chatinha, por que que ela tava chatinha? Porque ela tava se fingindo de, de difícil, entendeu? Santinha. Isso, ela foi tal, só que, mano, cinco minutinhos só, ela se fingiu de difícil, aí, sei lá, tentei dar uns beijos nela, aí ela, não sei o que e tal, falei, não, tudo bem, você não quer, aí ela, não, não, eu quero, aí a gente começou a se pegar, só que, mano, cinco minutos, cara, de gente junto, ela já querendo, tipo, meio que fazer sacanagem, entendeu? Tipo, não já querendo e tal, mas assim, por exemplo, pá, queria que eu sentava no meu colo, isso assim, eu acho que ainda era muito cedo, entendeu? Não tava ainda muito pra isso, e tal, e aí já começou com uns papos, tipo, nossa, eu moro longe, né? Ai, nossa, Pera, 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 você estava onde? No metrô, a gente estava sentado no metrô, a gente estava no metrô, entendeu? Puta lugar, nada, nada bom, não tinha, tipo, tava só, tipo, ela estava um pouco vazio, o metrô só tinha, eu e ela por conta do horário, mas, ela já estava, tipo, já começando a fazer coisas assim, ó, quero isso, quero sexo, entendeu? Tipo, já muito do começo, hiper sexualizado, isso, rápido demais, entendeu? Tava rápido demais, tava eu e ela, e a gente começou a dar uns beijinhos e tal, já passa, sento no meu colo, ah, eu moro longe, né? Nossa, queria tanto ir pra sua casa, eu falei, ixi, caramba, eu já queria ir pra minha casa, mano, não sabe nada de mim, não conhece, e eu fiquei, eu falei, ah, assim, falei, não, é minha casa não, né? Minha casa, tá maluca? Aí, ela, mas por que não? Eu falei, ah, não, minha casa não, aí eu dei uma despistada, né, pra ela, porque... Mas você não tinha costume de levar a mulher pra bater em casa, ou sua mãe que não deixa? Cara, eu não acho muito legal, tipo, em casa, não sei, aí minha casa não tinha um clima muito bom pra poder fazer isso, lá moram meus pais e tal, então, sabe, não tinha, primeiro que eu nunca tinha falado dela, segundo que a gente, eu nem conhecia ela direito pra levar ela em casa, fiquei com um pouco de medo, sabe, eu falei, puta, vou levar essa doida em casa, sei lá, sabe, quando você tem um pouco de respeito em casa, aí você fala, mano, eu vou, vou esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, assim, não que eu não quisesse fazer, eu queria, mas não é assim também, tá ligado? Aí eu, ela queria ir pra minha casa, só que era migué, né, ela queria já, sei lá, ver qual que era, o que tinha, não sei, aí foi isso, aí a gente esteve lá, dei uns beijos nela, fui pra casa, ela foi pra casa dela, e aí seguiu o nosso relacionamento, e, aí beleza, deixa eu pensar, não, 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 calma, 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 é que você tá com muita pressa, aí você, aí beleza, aí, vocês se encontraram, aí como é que foi, você decidiu que você ia pedir ali namoro, ou o negócio foi ali mesmo? Ah, Hernani, aí que tá, não foi nesse dia, mas tá, meu, olha só pra você ver como é que são as coisas, é tudo planejado na cabeça dessa, da mina problemática, ela tenta te colocar numa puta situação, onde você não tem como fugir, e foi o que aconteceu comigo, não foi nessa primeira vez, mas tipo assim, nessa primeira vez que a gente ficou, ela já tava tipo, meu, tô apaixonada, meu, te amo, meu, eu só penso em você, você é meu, tipo, você ficou com a menina, sei lá, uma vez, e a menina já, meu, você já tinha bimbado? Não, ainda não, não, ainda não, a gente ficou, ela já mandou mensagem assim, entendeu, tipo, caramba, já te amo e tal, não sei o que, e, acho que não demorou muito pra bimbar não, foi acho que uma semaninha, acho que menos, três, quatro dias, foi rapidinho, pô, aí, aí, aí tá, aí a gente, a gente tava lá, aí a gente conversou, tal, ficamos, aí cada um foi pra sua casa, aí ela começou, meu, esqueci lance, né, só pensei você, só te quero, pananã, 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 e aí eu falei, ah, sei lá, né, e aí, um bom tempo depois, que essa é uma ocasião importante, né, onde que começou o nosso namoro? O nosso namoro começou assim, teve, eu tava, eu tava meio que em dúvida, né, tô ficando com a menina, tá legal, tá legal, mas tem alguma coisa estranha, assim, eu sentia, sabe com aquela voz que você tem dentro de você, você fica, mano, tem alguma coisa que não tá muito legal, eu tô seguindo o barco, mas não tá muito legal, e eu tava lá seguindo o barco e tal, ficava com ela, muito bem, muito bom, aí às vezes ficava com ela, encontrava com ela depois do trabalho, aí um pouco antes, sábado e domingo, aí ela veio na minha casa, a gente fez o que tinha que fazer, aí eu fui na casa dela e tal, e aí, teve uma ocasião que foi o seguinte, foi o seguinte tempo, a gente tava voltando, tal, tipo, do trabalho, aí ela falou, meu, quer vir na minha casa? eu falei, não, beleza, vamos lá, e aí ela me colocou numa situação que é tipo assim, ou você namora comigo, ou a gente não se vê nunca mais, acabou aqui e tal, ela me colocou contra a parede, que foi assim, acho que uma menina comentou uma foto minha, não lembro aonde foi, mas eu não, tem nada a ver, tipo, uma puta situação nada a ver, e ela super valorizou essa situação, entendeu? Ela, meu Deus, ou você namora comigo, ou acabou, eu não quero mais, e tal, e ela fez isso com um fã, meio que como se fosse, pra me sentir mal, entendeu? Tipo assim, meu, puta, e aí eu meio que cedi, eu falei, ah, tá bom, você quer namorar, a gente namora, beleza, aí ela, não, coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca em todos, tá bom, eu coloco, você quer, eu coloco, aí eu fui lá e coloquei, mano, e aí que começou o inferno, mano. Nessa época, você já tinha um canal no YouTube, ou não? Já, já tinha, o canal no YouTube eu já tinha há muito tempo, inclusive, acho que tem, você já tem um vídeo com ela, bem no comecinho, bem no comecinho, eu fiz um vídeo com ela, porque assim, pô, assim, a minha história é muito longa, mas assim, meus pais são separados, e lá em casa era um puta ambiente ruim, sabe, um puta ambiente pesado, e, meu, não tinha muita coisa em casa, então, pô, você ter uma namoradinha era uma coisa legal pra caramba, sabe, alguma coisa que me distrai dessa porcaria toda que eu tenho, em casa, entendeu? Então, eu me apeguei bastante a ela, eu sou um cara carente, não é legal você falar isso, mas é verdade. Mas ela não tinha ciúme do canal? Porque você com o canal, se expondo, ela não ficava com ciúme? Não, ela não tava nem aí pra nada, ela não tava nem aí, ela nunca pensou que ia dar em alguma coisa, eu acho, eu acho que ela até queria que desse em alguma coisa, talvez pra ganhar dinheiro. Deu alguma dúvida? Não, não, entendi, beleza. Aí, beleza, aí vocês começaram a namorar, e tal, e aí? Então, aí a gente começou a namorar, e aí a gente começou a namorar, só que aí que começou, assim, porque antes, quando você tá só ficando com a pessoa, você não tem um contato tão direto quanto você tá namorando, assim, você vê ela, você conhece o jeito que ela fala, o jeito que ela faz as coisas, mas você não conhece a pessoa de fato, né? É tipo assim, você namora e você casa, tem uma diferença muito grande, a pessoa tá lá todo dia. A gente começou a namorar, aí, meu, aí ela pegava, ai meu, tô com saudade, eu quero ir pra tua casa, eu falei, tá bom, você quer vir? Vem, aí ela veio, só que ela não ia embora da minha casa, mano, ficava um dia, ficava dois, ficava três, quatro, eu falei, ela não ia embora nunca essa menina, mano, ela ficava bastante tempo, às vezes eu tinha que colocá-la escondida em casa, que é assim, o que ela fazia? Ela jogava com psicológico, ah, meu, eu gosto de você, eu quero te ver e tal, eu falei, pô, também gosto de você, só que não dá pra você vir na minha casa hoje, ah não, mas como não dá, meu, tem que dar, eu te amo, e ficava meio uma puta, coitada da menina, ela gosta mesmo de mim, Ah, vamos lá, vai, colocar lá, aí eu dava sempre um jeito de colocar ela em casa, ela dormiu uma semana na minha casa, escondida, tipo, escondida mesmo, tipo, o pessoal ia dormir, morava em um apartamento, né, o pessoal ia dormir, eu esperava eles irem dormir, e aí depois eu abria a porta e deixava ela entrar lá, e aí tinha o meu próprio quarto, então ninguém via, ela ficava lá escondida, mas ela jogava muita pressão em cima de mim, sabe, tipo, meu, tipo, sabe, fazer as coisas e tal, eu quero que aconteça, eu quero que o namoro vá e tal, eu basicamente casei, eu basicamente, aí que aconteceu, beleza, aí comecei a namorar, ela ia na minha casa, eu ia na casa dela, ela ficava... pera, pera, é que eu preciso dos detalhes, você, quando você começou, o namoro, aí beleza, começou, os primeiros meses, as primeiras semanas, tranquilo, não, o começo, tava tranquilo, ela tava docinha ainda, ela tava dando aquela, porque a mulher, a mulher quando é perturbada, no começo ela dá aquele, aquele docinho pra você viciar, pra depois você virar escravo, no começo tava gostoso, ainda tava docinha, tava tranquilo, ou você já tava começando a notar que a barca era furada? Ah, eu esqueci de te falar uma coisa importante, puta, eu lembrei agora, antes, um pouquinho antes de eu começar a namorar, teve um, teve um caso que foi muito importante, que foi assim, ali, Hernani, se eu tivesse pensado, usado a cabeça pra pensar, falar, meu, acorda pra vida, Paulo, olha o que você tá vendo, eu poderia ter, não ter passado por nada disso que eu passei, e o que que foi? O que que foi? Tava eu, eu tava, já não tava gostando, a gente tava ficando, mas ela, tinha coisas que me irritavam, o que que era que me irritava? Ela jogava lixo no chão, ela, ela gostava muito de falar da vida dos outros, eu sou falar da vida dela, isso aí já tava me irritando, só quando eu tava ficando com ela, e ela disse, já tava me irritando, e eu já queria dar um pé na bunda dela, aí, que que eu fui? Aí, eu peguei, e eu não, eu não, peguei e falei, mano, quer saber, eu não vou lá falar com ela, eu vou tentar cortar isso daqui agora, pra não prolongar, pra não piorar, aí, que que eu fiz? Peguei, mandei mensagem pra ela, falei, fulana, não quero mais ficar com você, desculpa, tal, foi bacana, foi tal, tchau. Sabe o que ela fez? Aí que tá, o atestado de loucura, se eu tivesse prestado atenção, tudo poderia ter mudado, ela mandou uma foto, pra mim, mandou uma foto, de uma lágrima escorrendo no rosto dela, sabe, ela mandou uma foto, ela tirou a foto, tipo, ela chorando, com cara de piedade, e mandou um áudio chorando, por que que você tá fazendo isso comigo? Isso, a gente só ficando, a gente não tinha feito, quase nada demais ainda, e aí, que é isso que eu quero dizer, que jogou com sentimento, ela tirou a foto, uma lágrima escorrendo na cara, pra eu ter dó dela, e não terminar com ela, entendeu? Isso aí, que foi o que poderia ter mudado tudo isso, porque uma pessoa normal não faz isso, uma pessoa normal, uma garota normal, não faz esse tipo de coisa, manda foto de lágrima, mas, tudo bem, aí, por conta disso, eu acabei decidindo, eu até pedi um conselho, pra um amigo meu, eu falei, pô, e aí, o que você acha? Ele falou, meu, sai fora, é doida, aí eu falei, não, eu vou pagar pra ver, e aí, eu paguei pra ver, aí, a gente começou a namorar, e aí, quando a gente começou a namorar, a gente vivia junto, inclusive, ela foi trabalhar no mesmo shopping que eu, então, a gente vivia praticamente junto, cara, a gente ia trabalhar junto, porque ela dormia na minha casa, a gente almoçava junto, a gente ia embora junto, a gente quase era casado, praticamente, e aí que começou, mano, porque eu tava sentindo aquela, lembra que eu falei que tem aquela voz, eu ficava com ela e tal, e escutava aquela voz, assim, meu, essa mina aí é meio estranha, e tal, e aí, ela começou a fazer, ela começou a ser ela, né, começou a cair a seda, que aí você, quando você namora, não é uma coisa que você ficar, e aí, ela deu o docinho, ela começou, falava, amigo, sabe, ai, eu vou fazer um bolo pra você, pô, você vai fazer um bolo pra mim, que legal, meu, nossa, que puta atitude bacana, ninguém faz bolo pra mim, eu acho legal, aí ela ia lá, fazia bolo pra mim, sabe, eu ficava, pô, isso é bacana, menina hoje em dia não faz isso aí, ninguém tá nem aí pra ninguém, aí ela, fazia esse tipo de coisa, mano, fazia, agradava, ela sempre tentava agradar, até, até chegar onde chegou, tem alguma dúvida? Tenho, aí tudo bem, aí você, levou ela pra sua família, conhecer, o que seus pais acharam dela, o que as pessoas achavam, dela, eles já tinham ganhado que era furada? Cara, todo mundo, todo mundo, todo mundo ganhou que era furada, todo mundo, eu fui lá, levei ela, assim, levei ela na loja que eu trabalhava, mostrei pros caras, ó, essa aqui é minha namorada e tal, pras meninas também que trabalhavam lá, aí, meu, a pessoa pegava e falava, posso falar uma coisa pra você? Eu posso te falar, meu, sei não, hein, cara, essa menina aí é meio estranha e tal, e, assim, sabe, um consenso geral, quando várias pessoas da sua, assim, não tem nada a ver, por exemplo, a pessoa do seu trabalho não tem nada a ver com a pessoa da sua família, mas eles falam a mesma coisa, porque tem alguma coisa... O que que eram os pontos que eles apontavam? Fala aí. Pô, que ela tinha um jeito meio estranho, sabe, ela falava, assim, a forma que ela se expressava era uma forma meio, pô, essa menina aí, meio forçada, tá tentando forçar a barra, sabe, ela falava assim, meu, por exemplo, uma vez, a gente tava almoçando, eu e ela, aí chegou minha gerente, aí minha gerente, eu falei, ô, essa aqui é minha namorada, minha gerente, pô, que legal, mano, tudo bem, ela, tudo bem, eu e o Paulo a gente se ama, a gente vai casar, aí minha gerente, meu Deus, que que é isso, mano, menina doida, mano, e, pros meus amigos também, falam, assim, é que quando você começa a namorar, o pessoal não fala 100% da verdade, só fala 80, né, mas já, mas o, a galera, consenso geral, achou que ela era muito doida, mano, que assim, o jeito dela, o que que ela é, ela é boa, ela é uma ótima vendedora, ela é a melhor do ramo, o pessoal que trabalha com venda, só é muito mentiroso, porque eles tentam te vender, tentam, meu, compra, bom e tal, e às vezes produzir uma porcaria, e ela era a melhor nisso, porque ela era muito boa, mentirosa, ela era uma ótima mentirosa, sabe a pessoa que mente, é, como se fosse tranquilo, meu, a pessoa, não tem remorso, nada, sem dó, sem dó, mente sem dó, a pessoa vem, e, mente pra você na tua cara, é, tem todos os indícios lá, ela, ela é mentiosa, ela é manipuladora, ela é controladora, e você, meu, aí você fica, caramba, mano, e a pessoa não tem dó de mentir, não se sente mal, dá risada, gosta de mentir, se sente bem, e era mais ou menos isso, entendeu, e aí, a galera do meu trabalho, eu levei, assim, as meninas falaram, as meninas, a menina é boa pra isso, por mais que, elas falaram, não sei não, hein, Paulo, sei lá, se quiser namorar, ela corre, mas, ela é meio estranha, aí foi isso, mais alguma dúvida? A sua família, falou o que? Vamos por partes. Meu pai não gostou não, meu pai mandou a real, meu pai pegou e falou assim, ó, cara, é que a minha mãe, ela é, a minha mãe, ela também, ela tem problemas, e tal, ela é uma pessoa meio problemática, e meu pai sofreu muito por conta disso, então ele também já teve experiência com uma pessoa meio estranha, sabe, meio doida, aí ele falou, você parece muito com a tua mãe, mas se eu fosse você, eu não ia falar, aí era, foi mais ou menos isso, mano, e a sua mãe? Então, minha mãe, meu pai é separado da minha mãe, por isso que ele falou isso, aí ele, ele mora, eu morava junto com a minha madrasta, minha madrasta, ela não tem muito essa malícia, entendeu, ela sempre espera o maior das pessoas. E a sua mãe não conheceu ela? Então, minha mãe, isso aí é uma outra história, mas eu não falo com ela. Depois eu quero saber essa história aí, porque isso é importante para a história, porque muitos alegam que, eu já falo isso 500 vezes aqui, vai mais uma, que a carência do homem vem justamente de família problemática. É com certeza, é com certeza, eu acredito nisso absolutamente, porque cara, assim, eu, é como se fosse uma lacuna, você não tem base, você não tem exemplo masculino ou feminino, assim, sabe, você não tem uma mãe, um pai, falta muita coisa na tua casa, falta tudo, praticamente. Se tem uma mãe, a mãe faz papel de pai, mas é bem assim, não é bem assim que funciona. Eu, por exemplo, minha família sempre foi uma porcaria, meu pai, ele, assim, ele é um puta cara que até uma certa parte da minha vida fez tudo, entendeu, me ajudou, me deu o que comer, onde dormir e tal, mas depois de uns tempos pra cá, largou o mal e foda-se, e minha mãe, cara, minha mãe largou o barco antes dele começar a sair do porto, entendeu, mas com certeza, cara, família é fundamental. Bom, aí tudo bem, aí você começou o namoro e tal, e aí, demorou quanto tempo pra ela começar a mostrar a cara verdadeira dela e começar as DRs, inferno? Cara, desde a lágrima, desde o copo, desde o copo, porque, assim, ela sempre mostrou, mas eu nunca percebi, sabe quando você, a pessoa, ela mostra o defeito dela, mas você não ganha, você acha, ah, não, beleza, vou passar um pano, é tranquilo, é natural, então, assim, ela, por exemplo, esse lance de mentira, esse demorou um pouco mais, porque eu sempre, eu sempre, desde que comecei a namorar com ela, eu sempre, sempre quis muito que desse certo, porque eu pensava assim, ela é uma garota bacana, ela faz, ela, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito nela, é que ela não se importava com dinheiro, coisa que eu não tenho, dinheiro eu não tenho, cara, trabalho, mas, ganho só. Ah, ô Paulo, ô Paulo, peraí, eu conheci você pessoalmente, você é meio boy, fala a verdade. Cara, se eu sou boy, mano, os mendigos da rua é boy também, mano, ah, você é meio boy sim, Paulo, eu lembro, você tem meio, você anda com as roupas chiques, cara, você tá básica, de R$29,90 branca, não é chique, mano, não é chique. Não, fala a verdade, você não é boy, falando sério, ou não? Cara, eu juro pra você, olha, a situação que eu tô é pindaíba, eu não sou boy, eu posso, eu tenho muita cara. Mas o seu pai é boy. Não, eu vou contar pra você, mas não, não é, não é, situação, cara, a gente vai chegar onde eu tô, essa história vai se desenrolar, você vai entender, não sou não, cara, minha família, assim, eu tenho muito perfil, o menino é bonitinho, magrinho e tal, tem cara de jovem, futuro, tem cara de boy, não tenho não, cara, sou um puta pobre fugido, mano, comprando pão parcelado aí na padaria, cara, vamos chegar lá, mano. Tá, tudo bem, você não é boy? Não, não sou. Seu pai também não? Não, meu pai também não, meu pai não é boy. Aí, muito bem, e qual que foi os traços que ela começou a demonstrar ao longo do namoro? Ela sempre foi muito controladora, cara, sempre desde o conhecinho, cara, sabe o que que eu quero dizer? A pessoa que ela não tem paz interna, o que que eu quero dizer que ela não tem paz interna? Que ela sempre tá maquinando alguma coisa contra você. Meu, ela nunca relaxa, ela nunca fica de boa. Quer um exemplo? Por exemplo, a gente começou um pouquinho, assim, um pouco depois, não lembro se foi antes ou depois, mas eu sei o que aconteceu, ela me encher no meu telefone, com eu sabendo e sem eu saber, entendeu? Por exemplo, vamos lá, o que ela fazia? Ai, Paulo, oi, ai, eu quero tirar uma foto, você quer tirar uma foto? Beleza, dá o meu telefone, pode tirar, não tô nem aí, mas, aí o que ela fazia? Entrava na galeria, aí começava a ver se tinha foto de mulher, entrava no WhatsApp, entrava no Facebook, sempre procurando alguma coisa, tá ligado? Sempre procurando alguma coisa, tipo o tempo todo, tipo o tempo todo, você não pode emprestar, sabe quando você, às vezes, às vezes não, a pessoa pede alguma coisa pra você, na boa, tipo assim, ô Paulo, me empresta essa caneca, aí você vai lá e empresta a caneca pra pessoa, a pessoa passa no barro, você não vai esperar que a pessoa vai passar no barro, era isso, entendeu? Eu emprestava, não, não, sim. Eu emprestava meu telefone pra ela, eu não imaginava que ela ia ficar caçando alguma coisa, e óbvio que ela não encontrava nada, porque eu não fazia nada, mas ela sempre procurou, Hernani, sempre, do começo ao final do namoro, ela sempre procurou, ela queria ver se achava alguma coisa, alguma brecha, não pra, meu Deus, eu tô traindo ele, eu vou terminar com ele, não, mas sei lá, pra poder jogar na cara, pra brigar, pra encher o saco, era pra encher o saco, era pra encher o saco, tipo, meu, será que assim, meu, sabe, e viver essa loucura, cara, sempre, 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 cara. Paulo, deixa eu mandar uma coisa pra você, com a minha ex, mulher, isso que você tá falando, eu entendo, isso aí, pra quem não, quem não tem experiência, não vai entender do que o Paulo tá falando, só pra quem viveu. Deixa eu falar, Paulo, quando eu tava com a minha ex-mulher, eu trabalhava pra caralho, pra sustentar ela, eu estudava, eu fazia faculdade, e eu não tinha tempo pra nada, eu vivia apagado de sono, cansado demais da conta, muito cansado, eu não comprava nada pra mim, eu vivia só pra trabalho, estudo, e eu não tinha nada, cara, pois ela infernizava, que eu tava comendo outra moeda, parece que é só pra encher o saco, eu me lembro, ô Paulo, eu me lembro de tarde, uma tarde de domingo, ô Paulo, tava tudo bem, ela tava deitada comigo, a gente tava tranquilo, tudo em paz, ô Paulo, ela foi caçar a foto de ex-mulher minha no Facebook, pra encher o saco, cara, é só pra encher o saco, é só pra encher o saco, é meu, isso não é, eu vou te falar, ela fazia exatamente, ó, só pra você ver, às vezes, eu contava uma coisa pra ela, assim, a gente começava a entrar no lance dos antigos relacionamentos, é bom você saber o passado da pessoa, você não fica lá vasculhando, mas, pô, ela, ah, você já namorou com alguém? Não, eu já namorei com uma menina uma vez, não durou muito tempo, é, mas você gosta dela ainda? Não, eu não gosto dela, ela tá aqui, ela não tá aqui, eu não gosto dela, nem sei o que eu me lembro, aí ela entrava, procurava coisa no Facebook, procurava pra ver se ela curtiu foto minha, e cara, não existe, mano, eu nem falava mais com a menina, eu nem queria saber da menina, mas ela continuava batendo nessa tecla, então você dava a arma pra pessoa te matar, tá ligado? Você conta uma coisa despretenciosa, você tá falando a boa com a menina, você tá falando, pô, olha, eu namorei com fulana, durou tanto tempo? Não, durou pouco tempo, foi um relacionamento curto, não deu certo por conta disso, 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 aí ela, ela fica maquinando aquilo na cabeça dela, é, namorou? Por que será que terminou? E tananã, quer procurar alguma coisa, quer ver se acha alguma coisa, e nunca vai encontrar nada, mano, mas aí que tá, cara, a pessoa não fica em paz, mano, ela quer arrumar treta, ela entrou no Facebook da menina que eu namorei, mano, e ficou procurando um monte de porcaria, mano, e não achou nada, claro que não achou nada, mas era uma droga, era uma droga, cara, e só pra você ver, você tava lá trabalhando, você tava lá, você tava cansado, tava tipo modo zumbi, você tava lá cansado, modo zumbi, querendo chegar em casa e ficar de boa, a menina maquinando coisa, contra você? Meu, isso não existe, tá, mas aí, volta lá, DR, você assistia muita DR, como é que era? Cara, acho que de segunda a segunda, mano, porque assim, eu sei, caralho, eu sei, porra, eu vivi isso, cara, muita DR, bastante DR, direto, e por, assim, por coisas, meu, nada a ver, era treta o tempo todo, treta o tempo todo, meu, nossa, e vou te falar, o problema, eu não sei se a sua era assim, mas a minha, ela era tipo uma atriz de novela mexicana, pessoal, eu vou contar um caso interessante, que depois, mas pra fechar o ponto de novo, eu já tava em saco cheio, saturado, mano, eu não aguentava mais aquela menina, aí eu falei, quer saber, eu vou terminar com ela, aí fui lá, encontrei com ela, olha lá, olha lá, pra você ver, o nível da loucura da menina. Peguei, mas falei, eu já tinha tentado terminar com ela algumas vezes, aí eu peguei e falei, meu, vou terminar com ela agora, agora, aí ela não escapou, aí cheguei, parquei de encontrar com ela, tipo, tarde da noite no metrô, aí fui lá encontrar com ela, aí falei, fulana, não quero mais namorar com você, por conta disso, eu disse, eu disse, eu acho que nossos caminhos não se cruzam mais, se segue sua estrada, eu sigo a minha, e é isso, aí ela começou a chorar, a gente tava no metrô, cara, chorava e chorava, e eu passando aquela vergonha, que as pessoas passam, e vê uma menina chorando, eles imaginam o pior, você fica lá na frente da menina chorando, você fica, meu Deus, onde é que eu vou enfiar minha cara, e ela chorava e chorava, passou a mulher do lado dela, ela falou, moça, moça, aí a moça, o que que foi? Porque ela chorava, a moça ficou preocupada, né, o que que foi? O que que foi? Ele tá dormindo comigo, o fato ele vai dormir lá comigo, eu falei, meu Deus, menina do chão, aí ligou pra mãe dela, chorando e chorando, a mãe dela desesperada, que que foi, meu, que que foi? O Paulo tá dormindo comigo, o Paulo tá dormindo comigo, ai meu Deus, cara, que vontade de morrer, ela fazia muito isso, cara, fazia direto, ela fazia isso, isso aí é coisa de gente maluca, mano, como é que você faz isso com alguém? A minha ex-mulher também era assim, desse jeito que eu tava falando, louca, louca de tudo, e, e, e aí, cara, como é que foi, como é que era isso? Então, aí, aí, beleza, aí, aí a gente namorava, a gente brigava pra caramba, cara, porque assim, o nosso estilo é muito diferente, o nosso estilo é antagônico, eu nem sei porquê, só assim, eu acho que foi muito por conta da carência, e por conta da beleza, pô, é legal você também ter uma namorada bonita, assim, e eu às vezes me deixava me ceder muito por conta disso, eu olhava pra ela e falava, meu, ela é bonita, meu, assim, ela é um inferno, é um pouquinho, mas dá pro gasto, até o inferno entornar, mas, as nossas letras, pô, exemplo, ela joga lixo no chão, eu acho que isso é a coisa mais escrota do mundo, cara, cara, não tô falando que eu sou santo, mas, porra, jogar lixo no chão, mano, joga na porra da lixeira, ela fazia direto, direto, tava nem aí, jogava lixo no chão, eu falava, ô, fulana, pega o bagulho que você jogou, não, mas deixa aí, mano, o lixeiro eu recolho, eu falei, caralho, não acredita nisso, e eu ficava com vergonha, pô, tô com a menina que joga lixo no chão, além disso, se ela tinha mais porquices, porque mulher porca, geralmente, é problemático, a casa dela era um lixo, cara, um lixo, um lixo, ó, eu vou falar pra você, Paulo, você não precisa pagar pau pra mim, não, mas fala a verdade, as coisas que eu falo, tudo aqui no programa, eu acerto, não é, não precisa, bate no sino, cara, bate meu certinho, sabe, tudo que eu falo aqui, eu acerto, cara, eu acho impressionante, eu me sentia mal, Hernani, porque você falava, que ia acontecer na minha vida, eu falava, meu Deus, sabe quando você não quer acreditar no bagulho, você negação, negação, ai, cara, que inferno, eu lá na minha cozinha, lá, tipo, ela tava trabalhando, eu dormindo em casa na cozinha, e aí, eu escutando o Sociedade, meu, eu escuto, eu escuto desde o comecinho, Sociedade Primitiva, desde os primeiros programas, eu sempre escutei, porque eu sempre gostei, né, da narração, eu acho legal, putas histórias boas, e aí os caras começavam a contar as histórias, você falando assim, das coisas que aconteceram com você, começava com a vontade de chorar lá na cozinha, e eu falava, meu Deus, sou eu, meu Deus do céu, sou eu, sou eu, por que que tá acontecendo com ele, mano, tá acontecendo comigo? Cara, que droga, mano, eu ficava, mano, abismado, sabe, e às vezes, batia tão certinho que eu falava, meu Deus, eu tenho que sair daqui, preciso terminar com essa desgraça, mano, porque o cara fala, acontece, o cara fala, acontece de novo, não para, falei, pô, será que se ele não fala que cai dinheiro na minha conta, cai, mano, que desgraça, cara. Mas eu te perguntei, porque geralmente mulher porca, geralmente, já tem indício de borderline, de problema. Fala as porquias que ela fazia aí, conta aí, Paulo. Cara, olha só, eu vou contar umas muito boas, mano, ó, ela, primeira coisa, olha só para você ver, o que tem, esse tipo de pessoa, o que se fala não se escreve, ela falava assim, meu, minha casa, quando eu tiver uma casa, minha casa vai ser um brinco, meu, vai ser, vai ser, nossa, vai dar para comer no chão, aí, beleza, você entra no quarto da menina, é calcinha no chão, é roupa no chão, aquele guarda-roupa, um lixo, assim, ela tinha muita roupa, então parecia, sei lá, a guerra da lixeira, mano. Meu, a menina levava a marmita, aquelas marmitas, né, a marmita, né, que você leva para o trabalho, lá de plástico, três dias, quatro dias lá no quarto dela, não estava nem aí, cara, latinha de coca no chão, pacote de bolacha no chão, mano, misturado com roupa, parada de absorvente no chão, mãe. Um nojo, mano, um nojo, a menina, é assim, tá ligado, ela não sabe que está limpo, que está sujo, lá no quarto dela, ela falava isso, e aí, quando a gente foi morar junto, você acha que mudou alguma coisa? Claro que não, a menina não limpa um quarto, ela vai limpar uma casa, meu, a nossa casa só era limpa, porque eu limpava, porque assim, eu não tenho para o meu... Caraca, maluco. Eu vou ser o... Eu sou o Mr. Limpeza, não, mas porra, passar um pano no chão, estender as roupas ali do varal, mano, lavar uma louça, não mata ninguém, ela não fazia de jeito nenhum, cara, não fazia, e ela não fazia porque ela não gostava, porque ela era preguiçosa, ela era porca pra caralho, mano. Meu, uma vez, sabe a unha, tá ligado aqui? As meninas pintam a unha, aí tinha uma unha do dedão dela que ficou pintada umas duas semanas, uma unha só, uma unha só do dedão, ficou pintada de branco umas duas semanas, e eu falei, ô menina, que porra é? Cara, era isso, ela era porca pra caralho, mano, juro pra você, era nojento, mano. Com a higiene pessoal, ela era porca também? Cara, a higiene pessoal, é, é que assim, o problema dela, mano, é que ela transpirava muito, ela ficava nervosa, ela transpirava muito, e era embaçada, né, mano, às vezes, ela não chegava junto no banho, mano, cabelo sujo, é, mano, passar ali um cedo no cabelo, era difícil, mano. Você já foi cair de boca lá, tava fedendo? O quê? Já? Já, já, claro que já. Caraca. Às vezes, eu até ficava mal de falar, né, mano, eu só comecei a falar no final do namoro, que eu já não tava mais nem aí pra porra nenhuma, e eu falava, vai lá, tomar um banho, né, pá. Aí no finalzinho, já não tava mais nem aí, eu falava, mano, mas no começo era foda, porque você não quer falar esse tipo de coisa pra pessoa, né, você não vai falar, é chato pra caralho, mano, você vai falar pra pessoa, passa um desodorante aí, mano, troca essa camisa, mas aconteceu. Caraca, maluco. Mas o quarto dela, cara, o quarto dela era surreal, cara, era um mar de nojeira, eu vou falar pra você, do começo ao final do namoro, não mudou nada, e nunca vai mudar, cara. É da pessoa, é do DNA dela, tá ligado? Ser porca mesmo. Ser porca mesmo. Cara, ó, eu vou falar, tipo assim, uma vez ao ano, ela fala, não, agora eu vou limpar. Aí ela limpava, dava 10 minutos, mano, largava 50 copos lá. Quem ia tirar as coisas do quarto dela, era a mãe dela. Inclusive, uma vez, é, contou, ela me contou, né, que deu rato no quarto dela, só no quarto dela, deu rato no quarto da menina, mano. Puta, mano, que só pra você ver o grau de nojeira. Que absurdo. É tanta coisa que você até esquece, mano, mas é, inclusive, quando você falava isso daí, teve um caso que você contou, que a menina, você quer saber como que a menina é? Você vai lá, a marca de encontrar com ela, na casa dela e tal, e um dia, esporádico, você vai lá, tipo uma quarta-feira, quarta-feira você fala, ah não, trouxe um chocolate pra você, aí você entra lá no quarto dela, pra ver se tá bagunçado mesmo, pra você ver quem ela realmente é, né? Cara, era exatamente isso, mano. Se você entrasse, só que lá você entrasse, qualquer dia tava sujo, mano. Acho que teve umas três vezes que ela limpou, que eu fui lá, eu falei que ia, aí ela arrumou. Mas nos demais, cara, era só bagunça. Não, deixa aí, depois eu arrumo, não deixa aí. O foda era o bagulho da marmita, né, mano, que ela levava a marmita, deixava quatro potes de marmita lá no guarda-roupa. Apodrecendo. Apodrecendo, mano, aquela comida com cheiro horrível, mano, eu não tava nem aí pra nada. E teve um caso, esse aí, esse é foda, esse foi foda. Esse foi foda. Ó, a gente tava lá no meu quarto, né? E a minha casa, Hernani, assim, era um ambiente muito complicado, porque, meu, meus pais são muito chatos, cara, são muito chatos mesmo, assim, é, sabe, a briga por pouca coisa. E, como ela dormia lá em casa, aí teve uma ocasião que, meu, eu morava em apartamento, o apartamento é pequeno, você faz pouco barulho, já é muito barulho, porque o apartamento é pequeno, né? Aí teve uma, eu não lembro se ela tava escondida ou não. E aí eu falei, meu, não pode fazer barulho, você quer ficar, fica, não faz barulho. Aí ela, não, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Eu falei, mano, você quer, ah, aí eu falei, brincando, eu tenho certeza que eu falei brincando. Eu falei, não, tinha um copo do dinossauro, cara. Não, mijei no copo, mano, ela mijou no copo, mano. Ah, que meu, meu, ela mijou no copo, mijou, não tava nem aí, mano, ela não tava nem aí pra nada, né? Nem aí pra nada. E eu vou te falar, menina bonita, menina gata, que você olha e fala, meu, olha que, meu, e você nunca esperaria uma coisa dela? Uma coisa dessa de uma menina assim, né? Você sempre espera o melhor. Puta, mano, era uma propaganda enganosa, mano. E era esse tipo de coisa que começou a me desanimar, entendeu? Porque eu escutava num programa, falava, caralho, isso tá acontecendo comigo, a menina é porca, olha só, que coisa, que coisa que são, a menina se faz de coitada, é, uma coisa que ela, que ela era muito boa, que ela fazia esse lance de manipular as pessoas e tal, de usar a culpa, a coitadice dela, e isso, eu escutava você falando no programa, e falei, meu, merda, merda. Tá, ô, Paulo, agora volta só um pouquinho, uma coisa, a família dela, ela tinha família, ou era jogada, e, como é que é a relação dela com a família? Porque muitos afirmam que quando a mulher já não, não, não tem boa relação com os pais, geralmente é bomba. Qual que era a relação dela? Então, ô, Hernani, é, essa foi a única coisa que, eu, que não bateu, porque a família dela era maravilhosa, cara. a mãe dela era uma pessoa super simples, super do bem, mano, o pai dela, cara, um puta cara, gente boa, é, meu, sabe quando você vê a maçã estragada na família? A única, a única, as irmãs dela, todo mundo com a caixinha certa no lugar, sabe? A irmã dela era uma pessoa legal, ela tinha duas irmãs, a mais velha e a mais nova, eram as duas super gente boa, ela era a única bitolada da família, a única bitolada. E sabe o que é uma coisa que é engraçada? Conforme você vai conhecendo a família da pessoa, elas vão dando graças a Deus que arrumou você como namorado, tipo eu, tá ligado? Elas arrumaram eu como namorado, e acho que elas ficavam pensando, meu Deus do céu, esse moleque não sabe o que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Eu já tive assim também. Meu, sabe quando todo mundo sabe e só ninguém te avisa? Era isso, cara. A mãe dela ficava muito feliz de ter eu como genro, porque ela falava, pô, moleque é de boa, não usa droga, não faz merda, moleque tá aí, trabalha, não enche o saco de ninguém, pô, moleque é do bem, mano. Ela ficava feliz pra caramba, mano, porque assim, essa, a menina, ela, meu, ai, que droga, ela tinha um puta histórico ruim, porque ela só se envolvia com nóia, não com nóia drogado, mas assim, ela ficava tipo assim, com cara de lotação. Ela, acho que uma vez ela ficou com cara da lotação, esses caras de lotação não prestam, não tá, mas os caras ficam com várias minas e tal, ela levou esse cara em casa, pô, levou esse cara em casa, depois levou eu, elas deram graças a Deus. Puta, moleque de boa, mano. Aí, aí, puta, uma vez também, essa história é interessante, é, uma vez, eu descobri que ela ficou com cara da lotação, e esse cara, esse cara era cobrador da lotação, cara, eu fiquei com má vontade de chorar, mano. Falei, meu Deus, cara, ela ficou com cara da, eu tô, tipo, o cara, sabe, sabe quando você fica no mesmo ambiente com o ex-namorado da sua mina, você fica, mano, e ela não me contou isso, mano, puta, que droga, cara. Puta, era uma, puta, ocasião ruim, mano. Entendi. Vamos lá, meu irmão, aí, beleza, aí começaram as DRs e tal, e, e aí o clima foi ficando ruim. Em alguma dessas DRs, chegou a rolar ameaça de agressão ou agressão? Agressão, sim, com certeza. Agressão era normal, tipo, sabe quando a mina começa a te bater, ela, ela, no começo ela, ela batia assim, tipo, bater, quando a mina batia, você normal, brincadeirinha depois, ela não tava nem aí, ela batia, sim, mas ela não chegou a me machucar, nunca mais, porque eu sempre, assim, uma coisa que é fundamental, o limite é você que estabelece, tá ligado? Se você falar, não, mano, você bate o pé no chão, não é não. E isso aí é uma coisa que, porque assim, cara, o limite da agressão é o máximo do máximo que você pode chegar, mano, a partir daí, é morte, tá ligado? Se a mina começar a bater em você, você bater na mina, mano, vai cada um pro seu lado, e acontecia, mano, às vezes a gente começava a discutir, às vezes ela dava um tapa, não um tapa, ela me dava uns tapos, uns toquinhos, só que eu sempre falei, ó, fulana, assim não, assim não, assim, aí ela dava uma acalmada, mas xingar, xingava, jogava as coisas no chão, era normal, inclusive, a última treta que a gente teve, que foi, a promissora pra separação, ali, cara, ali, quase que bagulho de polícia, tá ligado? que deu, porque ela ia bater em mim, e eu ia bater nela, mano, eu ia dar um pau nela, porque eu ia falar, ô menina, você tá ficando, porque pra mim, ninguém pode bater em você, Hernani, não importa o que aconteça, não importa o que seja, você vai bater numa pessoa, cara, isso é muito errado, mano, isso é a pior coisa que você pode fazer, mano, eu acho que ninguém merece apanhar, então, a última treta que a gente teve, eu vou chegar lá, não vou dar spoiler, mas, ia rolar porrada mesmo, porrada de, ela me chutar, eu jogar uma cadeira nela, o negócio ia acontecer sério, mano, porque, segura o spoiler, aí volta lá, aí vocês estavam no namoro e tal, aí beleza, ela tinha trabalho, e você trabalhava também, e como é que esse namoro afetou no seu trabalho, chegou a prejudicar? Com certeza, olha só, meu, é que eu sou muito burro, mano, porque, era pra eu ter, era pra eu ter juntado as peças do quebra-cabeça e ter terminado, porque assim, uma coisa, às vezes a gente se acomoda com a pessoa que a gente fica, entendeu, e esse foi o problema, por quê? Porque ela ia na minha loja, uma vez, lembra que eu falei, ah, tentei terminar com ela várias vezes, uma vez, eu já tava, meu, já tava saturado, já não queria mais namorar a menina, eu falei, vou terminar com ela, aí eu mandei mensagem, eu tava no trabalho, eu tava trabalhando, três horas da tarde, tava lá trabalhando, na minha loja, eu ficava lá atendendo os clientes, três horas da tarde, eu peguei e falei, não quero mais, mandei mensagem pro fulano, não quero mais namorar você, você acredita? Olha só pra você ver como ela era, mano, ela não existe, cara, eu juro pra você, eu tenho até dó de quem, acha que ela é uma boa namorada, sabe, as próximas pessoas que encontrarem no caminho dela, tem até dó, ela pegou, ela pegou, mandou, falou com a gerente dela, ela também trabalha em loja, ela trabalhava, tipo, no outro lado da cidade, ela pegou, falou pra gerente dela, meu cachorro morreu, eu tenho que ir embora, e começou a chorar na loja dela, a gerente ficou com dó, porque o cachorro dela morreu, e liberou ela, sabe pra onde é que ela veio? Pra minha loja, ela queria discutir DR, três horas da tarde na minha loja, com o gerente na loja, com o funcionário, com o cliente, meu, como é que pode uma pessoa dessa? E ela faltou no trabalho dela, ela fingiu, só pra ir lá me ver, e querer resolver isso, pra não poder perder o gadão, pra não poder perder o namorado, entendeu? Aí ela foi lá, apareceu na minha loja chorando, meu, que cara que eu fico? A menina aparece lá chorando, aí o pessoal... Foi barraco? Não, barraco de gritar não, mas sabe, todo mundo vê, né, a menina chorando na frente da loja, qualquer pessoa chorando, só não problema, ela parou lá na frente da loja, Paulo, não quero falar com você, ai meu Deus do céu, o que você quer? Não pode fazer isso comigo, você não pode fazer isso comigo, ai meu Deus do céu, tá bom, então a gente tá namorando, pronto, passou, vai pra tua loja, entendeu? Só pra baixar ela, e a gerente veio conversar comigo, falou, Paulo, você não pode ficar trazendo sua namorada aqui o tempo todo, meu, e aí você vai... Ah, ela falou pra você? Falou, claro que falou, 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 chamou no privado, meu, olha, você não pode trazer a menina aqui, você pode atrapalhar, não é legal, eu sei que você gosta dela, ela pode vir aqui às vezes, mas do jeito que tá, não dá, ela falou pra mim. Caralho, ela tinha, ela, você ainda tomou uma chamada então? Ah, você tomou uma chamada, foi uma chamada, eu falei com ela, porque assim, Hernani, ela, como eu falei pra você, o limite dela é não ter limite, esse é o limite dela, então ela pegava, e usava qualquer tipo de coisa, que, por exemplo, se eu falasse que ela, que eu terminei com ela, em qualquer lugar que eu estivesse, ela aparecia lá, aparecia, chorava, e tentava fazer com que não acontecesse, independente se fosse no trabalho, independente se tiver, inclusive, essa era uma das coisas que não dava certo na gente, é, por conta disso, ela aparecia no meio da minha loja do nada, falava com as meninas da minha loja, e assim, meu, eu não tinha, eu, eu que trabalho lá, não tenho intimidade com as meninas da loja, porque que ela tinha intimidade, assim, teve uma ocasião, ela foi chamar a menina da minha loja, acho que não foi no Messenger, ou no Instagram, não lembro muito bem, ela foi chamar pra conversar com a menina sobre mim, entendeu, ela chamou a menina, que ela não conhecia, ela não conhecia a menina, ela chegou lá, aí ela foi lá, chamou a menina no Instagram, falou, meu, o que que você acha do Paulo, meu, isso não existe, cara, isso não existe, entendeu, essa loucura, mano, ela fazia isso, comentava com as meninas da minha loja, isso era uma coisa que ela fazia muito bem, ela fingia que tinha proximidade com pessoas que ela nem troca ideia, sabe, a pessoa chega, sabe aquele cara que chega perto de você rapidinho, o amigão, exatamente, o amigão, cara, ele, oi amigão, e aí meu, parece que você conhece o cara 800 anos, só que, não é assim, a pessoa só quer tirar informação, só quer conseguir alguma coisa, entendeu, ela fazia isso bem pra caramba, ela era mestre, ela era artista. Ô Paulo, vamos por etapas, porque é muita coisa, cara, eu tenho muita coisa pra falar com você, eu tô achando que esse aqui vai ser um dos melhores programas que eu já gravei, deixa eu te falar, volta um pouquinho, porque tem um negócio que é muito chave, eu já falei aqui no programa, mas é que eu não consegui descrever com precisão, e você talvez vai conseguir mais. O homem, quando ele tá apaixonado, ele, a mente do homem apaixonado, ele, ela cria, é, fantasias, muitas delas inspiradas em filmes, em músicas, é, aonde ele consegue, porque o homem ele é lógico, ele precisa de razão, então ele, ele cria uma razão distorcida, distorcida, pra aquilo que ele tá enxergando, explico, então, a, 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 ele começa a enxergar a realidade que ele quer ver, por causa da paixão, então, por exemplo, é, as mulheres loucas que eu tive na minha vida, e não foram poucas, eu sempre tinha uma fantasia, que, sabe aquela coisa bem, você viveu essa época, o emo, aquela coisa bem emo, ela, ela é louquinha, ela, mas é aquela coisa bem adolescente, sabe, eu criava na minha mente uma realidade distorcida, onde eu pensava assim, ela é louquinha, mas ela é do bem, ela, ela é só uma menina radical, ela é uma menina, ela é uma menina louquinha, mas ela é radical, mas ela é bacana, é, a mente, é, a mente apaixonada, cria uma realidade distorcida, aonde, aceita-se, o, o cenário insano que você tá vivendo, tanto é que depois que você passa, depois que você, já tá sóbrio, aí você olha e fala, caralho, como é que eu podia aceitar um negócio desse, igual essa história que você tá contando, eu tenho certeza que os ouvintes estão chocados agora de ouvir, uma história absurda dessa, onde a sua mulher foi se metendo no meio do seu trabalho, quando você, quando você tenta lembrar aí, ô, 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 como é que você enxergava o inferno que você tava vivendo, o, o, o que que a sua mente criou, pra que você aceitasse viver uma situação perturbada dessa? cara, é, descreve com bastante detalhes, pra explicar pra você, o começo, quando a gente tava começando, era mais, era mais assim, pô, tô ficando com alguém, tô gostando, porque assim, esse lance de paixão, de amor, cara, eu nunca tive, eu, assim, eu gostava dela, eu, eu gostava das coisas que ela fazia pra mim, não interesse, gostava, porque assim, você vê qualidades na pessoa que você gosta, eu olhava e falava, pô, a menina, é, ela faz bolo, pra mim, isso, eu acho isso legal, porque ninguém faz nada, assim, nunca encontrei uma menina, ela me deu uma coisa que eu nunca tive, é, uma namorada, então eu falei, pô, eu vou dar uma puta chance pra ela, mano, e, só que, meu, tem uma coisa que é muito interessante, que é uma frase que eu escutei, que não existe vácuo de poder, então se você deixa, assim, se você não faz nada, a menina faz por você, e foi aí que eu pequei, entendeu? Então eu fui deixando as coisas acontecerem, ela fazer as loucuras dela, sempre passava um pano, eu sempre, pô, ah, é esse lance que você falou, ah, e ela é doida, mas tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, ah, ela acabou de mentir pra mim, mas eu acho que dá pra, eu vou passar, ela não vai mentir, mas ela vai mudar, ela vai trazer mudança, com certeza não, cara, ninguém muda por ninguém, mano, você tem que mudar por você mesmo, por aquilo que você acredita, e foi isso, cara, eu fui deixando as coisas chegarem numa proporção, cara, que não tem limite, as coisas foram degringolando muito rápido, e no começo eu gostava dela, porque eu via essas coisas boas nela, sabe, de ela fazer algumas coisas por mim, dela não se importar com o dinheiro, dela sempre querer estar junto, sempre querer estar lá, e eu achava isso muito legal, mano, porque eu nunca encontrei sem outra pessoa até agora, só que conforme o relacionamento foi seguindo, as coisas que eu não gostava nela, elas ficaram muito maiores do que as que eu gostava, entendeu, do nessa mentira, da manipulação, da porqueira, de tudo isso, cara, aí eu falei, meu Deus, aí quando caiu a seda, eu falei, meu Deus, Paulo Henrique, o que você fez, cara, tava tudo aí, só você não viu, que nem aquela música da Pitch, tava lá, só não vi, e eu acho que o começo foi muito, foi muito por conta de querer uma oportunidade, depois foi a dó, que ela jogou com a dó, com o coração, e depois foi mais por tentar insistir no erro, tá ligado, quando você insiste muito no erro, você já viu que você errou, você já viu que tá dando merda, só que você não dá um basta, você, não, 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 fiz merda, dá pra fazer mais, e aí você vai indo, não por mal, não por burrice, mas por querer acreditar numa coisa que não existe, cara, você, você começa a atribuir coisas na menina, que não é o que condiz com o que ela realmente é, tá ligado, a menina é um saco de lixo, e você quer transformar ela numa Ferrari, entendeu, não existe, mas muito foi, assim, 50% foi meu, não, eu acho que o meu foi mais, 80% foi eu, e 20% foi ela, porque ela sempre foi o que foi, uma coisa que um amigo meu disse uma vez, é assim, cara, se você não conhece a pessoa, e ela te sacaneia, se você conhece a pessoa, e ela te sacaneia, de primeira instância, a culpa não é tua, a culpa é da outra pessoa, por quê? Porque ela tá fingindo, ela tá lá, ela tá lá fingindo, tá querendo te mostrar o melhor lado dela, depois que você conhece, se você continuar se ferrando, a culpa é tua, porque tu já sabe qual que é, você já sabe que ela é assim, já sabe que ela tem esse lado da mentira, tudo isso que ela faz de ruim, dessa borderline e desiste dela, a partir do momento, a responsabilidade é sua, então você para de ser vítima e virar cúmplice, entendeu? Era mais ou menos isso, eu vi tudo acontecer, eu fui lá crescer, a massa, a massa foi crescendo, crescendo dentro de mim, e tal, e aí as loucuras dela não foram tendo limite, eu acabei deixando chegar o máximo que deu, cara, eu juro pra você, o limite que deu, cara, é surreal, surreal, eu fico até com dó de mim, porque se eu pudesse voltar no passado, eu ia falar, Paulo, acorda seu boçal, acorda, acorda pra vida, mano, olha o que a mina tá fazendo, isso mais isso, vai dar em bosta. Paulo, só pra insistir mais uma vez nessa pergunta, que é importante, outra coisa que eu noto do homem apaixonado, e eu já falei aqui no programa brevemente, o homem apaixonado, ele acha normal tudo, esse eu acho surreal, quando eu penso na minha vida, tudo que o homem apaixonado faz, e acontece, ele acha normal, então eu explico, por exemplo, no seu caso, a menina foi lá no trabalho seu, cara, sob o ponto de vista de uma pessoa de fora, isso é absurdo, ela foi prejudicar o seu trabalho, ela foi prejudicar você, ela não tem noção de vida, ela não tem noção de nada, é uma pessoa, não tem responsabilidade, uma pessoa equilibrada, iria no momento livre conversar com você, ou seja, ela é uma pessoa completamente perturbada, e o seu filme, ficou duramente queimado, ficou como uma coisa esquisita, um clima ruim, o homem apaixonado, ele acha normal brigar na rua, gritar, porque, ele ouve uma musiquinha sertaneja, que diz que a pessoa apaixonada, briga por amor, porque ele assiste um filminho, lá no filminho, o casal brigava na rua, então, o homem apaixonado, ele acha normal tudo, eu queria por favor, Paulo, que você desse uma visão, para mim, para os ouvintes, essas insanidades, que você viveu, essas coisas de perturbado, de pessoa perturbada, mental, naquela época, com a maturidade que você tinha na época, como é que você enxergava isso, você achava, tipo assim, que eram coisas do amor, por exemplo, como é que a sua mente fantasiava tudo isso, você não estava vivendo a realidade mais, Paulo, então, como é que a sua mente fantasiou isso, para você, para você enxergar? Então, Hernani, é que, no meu caso, eu não estava apaixonado por ela, no começo, eu gostava, eu gostava dela, eu tinha apreço por ela, carinho, mas eu não estava loucamente apaixonado, porque, eu entendo, o homem apaixonado, cara, o céu é o limite, ele deixa a mina fazer o que quiser com ele, eu, no começo, foi, porque assim, como eu falei, eu sou carente, não é legal falar isso, mas é verdade, então, eu deixava muitas coisas acontecerem, rolarem, por conta dessa dó, dessa carência, entendeu, eu ficava, pô, meu, ah, minha, está me fudendo, eu já pedi para ela parar, eu já pedi para ela não fazer, já falei com ela 800 vezes, mas tudo bem, não tem problema, ai, vai, vamos, vamos, segue, segue, e esse lance da, sei lá, não sei se é a sociedade, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque o pessoal, hoje em dia, tudo é sociedade, mas assim, tem muito esse lance, pô, ai, menina, o filme, o cara, fica com a menina, a menina é doida, mas não, tudo bem, isso é bacana, isso é bonitinho, menina, menina pode ser assim, doida, varrida, sem noção, e esse tipo de coisa, realmente, meio que passa um pano, o pessoal vê isso aí, acha normal, ah, não, beleza, é bonitinho, na música sertaneja, a mina fazer o que quer, pisar no cara, e esse tipo de coisa, contribui para o pensamento, então, a gente acaba achando que é natural, mano, a mina fazer atrocidades, e você, ah, não, eu escutei, claro que você não pensa assim, as coisas meio que vão sendo induzidas, você, ah, não, é normal, a mina faz isso aí, mas eu acho que faz com todo mundo, então não tem problema, entendeu, mas no meu caso, o meu é que eu acho que foi burrice, o meu não foi amor, o meu foi burrice mesmo, um pouco de burrice, um pouco de, o cara, eu não tomei vergonha na cara, sabe quando um homem não toma a atitude que ele precisa, pô, meu, vira homem, faz o que você precisa fazer, termina com ela, e vai embora, não foi o que eu fiz, eu passei um pano, deixei levar, o meu erro mesmo, eu acho que foi burrice, mas não foi muito amor. Não acho que seja burrice, o seu caso é o caso de milhares de jovens, pessoas que estão, inclusive, escutando você falar agora, que, como você veio de família desestruturada, você, como muitos dos ouvintes aí, como eu também, você se tornou uma pessoa carente, e aí, a relação não vira mais relação, vira desespero, você já chegou a pensar nisso, que você estava desesperado, que aquilo não era normal? Não, é que, no começo eu não tinha noção, eu nem sabia em que buraco que eu estava entrando, eu pensei que era uma pocinha d'água, de repente descobri que era uma vala, inclusive, quando eu conto para os meus amigos, para um amigo meu, eles falam, cara, isso aí, isso não existe, é coisa de filme, eu juro, é tipo stalker, sabe, a menina é uma stalker, e o lance, esse lance da carência, é realmente uma coisa, meu, que acaba com a gente, porque quando você não tem amor em casa, por mais assim, seu pai cuida de você, te dá o que comer, te dá o que comer, te dá o que comer, você, ainda falta, precisa ter amor, é assim, eu vou falar uma coisa para você, eu até um tempo atrás, não sabia o que era uma família, porque assim, quando a minha família, ela foi, ela foi desenrolando, a gente tinha uma relação legal, e a coisa foi se deixando cair, a peteca foi caindo, e conforme as coisas vão andando para frente, porque tudo andando para frente na vida, a gente acabou ficando sem amor, porque assim, lá em casa, a gente almoçava todo mundo junto, era uma coisa comum, e esse tipo de coisa pequena, é fundamental, cara, é bom você ter essas coisas, às vezes, claro que a família tem que ser legal, a minha família naquela época era legal, hoje em dia, cada um no seu quadrado, entendeu, depois quando as coisas foram acontecendo, como aconteceram, cada um no seu quadrado, ninguém, assim, se encontrava no corredor, uma puta relação fria, sabe, você tenta puxar o assunto com a pessoa, a pessoa não tem, ela não estende o assunto, ela não tem nada para falar, e aí você fica, e ela é, entendeu, mas esse lance da carência, cara, é que assim, foi, foi muito importante, porque se não fosse isso, eu acho que também não teria chegado onde chegou, se eu tivesse pai, ou mamãe, ou sei lá, a minha irmã, tivesse falado, o que você acha disso aqui, perguntado numa bolsa, se eu tivesse uma outra opinião, talvez eu teria tomado outra atitude, e aí não teria chegado onde chegou, mas é, conta da carência ajuda também, mas foi burrice, cara, porque quando você escuta uma coisa, você tem certeza, aquela alma no fundo do seu coração, falando, olha cara, o que você está fazendo, eu acho que não é legal, não faço isso, e aí você contradiz aquela voz, você está cometendo uma burrice, porque você não está dando, aquilo lá, o seu âmago falando, sabe, isso acontecia comigo, eu ficava com ela, escutava o programa, falava, meu cara, sai dela, e não saia, entendeu, é um pouco dos dois, eu acho. Ô Paulo, só uma coisa importante, você acha que, porque essa coisa que você falou aí, de, da gente querer construir, construir uma família, eu também tinha, eu vivi uma fantasia onde, aquela mulher ia dar a família que eu não tive, você acha que em algum momento, ensaiou-se, não estou dizendo que vocês construíram uma família, mas em algum momento você provou um gosto de viver uma família, você acha que em algum momento vocês ensaiaram viver como uma família, você acha que você teve um gosto? Sim. Você experimentou como era viver uma família com ela, ou isso nunca aconteceu? Aconteceu, claro que aconteceu, porque assim, eu vou falar, eu vou chegar lá depois quando eu continuar a história, mas assim, eu não tinha uma família em casa, meu pai nunca teve nem aí pra mim, de um certo tempo pra cá, claro que ele se importou, mas de um certo tempo pra cá eu fiquei jogadão no mundo, né, e esse tipo de coisa acabou contribuindo, porque quando eu conheci ela, e eu conheci a família dela, a cara foi encantada, a mãe dela é uma mãe super gente boa, o pai dela é super gente bom, e eu falei, caramba, eu não tenho isso em casa, pô, eu não tenho uma família legal em casa, aqui, com ela, ela não sabe a coisa tão importante, primordial que ela tem, mano, uma mãe que se importa com ela, que se importa de verdade, ô filha, você já comeu? ô filha, você tá com frio, você precisa de alguma coisa? O que que é? O que que tá acontecendo? Fala, pode falar, esse tipo de coisa eu não tenho, nunca, acho que eu nunca cheguei a ter uma proximidade do que esse, quando eu fiquei encantado, cara, aí quando eu fui morar com ela, a gente tinha, eu tinha meio que isso de tabela, tá ligado? Porque assim, a mãe, a mãe é dela, óbvio, mas ela se importava comigo, que surgia, perguntava de mim, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, eu fiquei, mano, feliz pra caramba, mano, por isso que assim, eu ia bastante na casa dela, e às vezes, assim, eu sou cada um no seu canto, né, é assim que eu fui criado, mas sabe quando você tem aquela inveja, tipo, cara, eu queria muito ter isso, não aquela inveja, aquela inveja branca, que você olha e fala, puta, eu queria ter isso, olha que legal, mano, e ela tem, eu não tenho, então isso também contribuiu bastante, cara, e quando eu tive, quando, por exemplo, às vezes, a gente jantava junto, aí claro que às vezes não, a gente jantava junto, a gente jantava junto, a gente ia fazer compra junto, isso coisa de família, então assim, pra mim também, foi uma das coisas que me ajudou a prolongar aquela areia movedista, aquele castelo que ia caindo, aquilo porque assim, pô, eu não tinha nada, eu era moleque que ia trabalhar, chegava em casa, e não tinha muita coisa pra fazer, não tinha muita perspectiva de vida, pô, assim, gostava de ver uns vídeos, aí quando eu comecei a ter aquilo ali, a construir alguma coisa, né, que aquilo era alguma coisa, pô, comprar uma casa junto, ganhar cama, comprar sofá, construir aquilo lá, pra mim foi legal, eu gostei, assim, às vezes eu falo, cara, eu tenho até vontade de ter isso de novo, mano, mas o preço que vale é muito alto, entendeu, então acho que contribuiu também, esse lance de não ter família, de faltar alguém, sabe. o Paulo, agora vamos pro campo sexual, como é que era o sexo com ela, a coisa foi descambando, e eu queria que você dissesse uma coisa, dizem que o sexo da mulher louca, ele é muito intenso, ele é muito violento, e ela é hipersexualizada, o que você tem que dizer sobre o campo sexual seu, do começo até o fim, assim, sem spoiler, cuidado com os spoilers, lá que no final vai ter um reviravolta, mas como é que estava, como é que foi a sua vida sexual com ela? Cara, era a melhor coisa que tinha, era só o que tinha, cara, que ela era muito boa, não sei se ela teve muita experiência, provavelmente acredito que tenha, porque assim, o que eles dizem de Borderline, e é verdade, cara, eu confirmo com o selinho de Paulo, o selinho de Paulo bata na mesa, é a única coisa que ela tenta te oferecer, que ela sabe que aquilo vai te encantar, que aquilo vai fazer com que você não vá embora de jeito nenhum, porque, mano, eu vou te falar, antes dela, eu tive algumas experiências sexuais, não muito, com ela, cara, era devassos, mano, era sexo, porque assim, ela era, assim, é pra ela, ela gostava do bagulho de um jeito, e eu também sou homem, adorava, então, só pra você ver, como as coisas, elas são fodas, mano, porque, ó, quando eu peguei, comecei a namorar com ela, pô, ela já queria dar pra mim, aí eu falei, pô, legal, assim, de começo, olha, na minha casa não, aí eu falei, não, sei lá, vamos ver como é que vai ser, mano, puta, era uma loucura, mano, a gente transava pra caramba, todo dia, todo dia, eu juro pra você, era diretaço, mano, assim, às vezes era um pouco antes de trabalhar, depois era, era tipo, sei lá, um pouco, depois que a gente voltava, né, a gente ia trabalhar, fazia, tal, tomava banho, aí às vezes fazia de novo, aí ia trabalhar, aí, meu, ela adorava, ela adorava tanto, que chegava a um ponto de ser até descarado, entendeu, o bagulho começa até a inverter de voz, porque no começo é legal, você, caralho, mano, eu vou transar com a menina, vai ser bacana, aí de repente, ela, caramba, ela não tá nem aí, olha só pra você ver, a gente transava muito, cara, inclusive, a gente transou muito no namoro, no namoro a gente transava muito, aí teve uma época que a gente começou a transar um pouco menos, e depois aí a gente casou, né, que a gente foi morar junto, a gente transava pra caramba também, mano, ela não tava nem aí, ela não tava nem aí mesmo, tipo assim, mano, você podia frente e verso, ela não tava nem aí, mano, ela gostava do bagulho, mano, ela se sentia bem, eu acho, sei lá, porque eu acho que pra ela, mano, a única coisa que ela podia oferecer de legal era aquilo, sabe, e aí a gente fazia, por exemplo, a gente transava na minha casa, a gente transava na minha casa, e ela gostava de uma coisa que vocês falam muito, né, que é o lance do perigo, ela adorava o perigo, o perigo pra ela era gasolina, cara, ela se alimentava daquilo, então ela gostava, tipo, será que alguém vai pegar a gente, meu Deus, nossa, aí uma vez a gente transou na escada do meu prédio, mano, transou na escada do prédio, e ela ficou, mano, em águas, ela ficou feliz pra caralho, mano, porque assim, poderia passar alguém na escada do prédio, né, eu, mano, eu não gosto disso, pra mim, pra você ter conforto, tá ligado, pra caminha, ou você quer fazer uma parada diferente, tenha o local pra fazer isso, mas naquela época eu não tinha essa visão, eu era meio um pouco mais molecão, então eu achava aquilo, ah, é legal, sei lá, ela tá gostando, eu tô gostando, aí teve uma ocasião, mano, o pai dela pegou a gente, a gente, cara, o pai dela pegou a gente, foi assim, tinha dormido na casa dela, e tal, mano, aí eu peguei e falei, dessa vez a culpa foi minha, falei, fulano, vamos pô, a gente tá aí, eu dormi no quarto dela, aí, o que que você acha? Ela, ai, você quer? Falei, ah, lógico que eu quero, vamos aí, mano, aí, começamos lá e tal, mano, aí de repente, aí eu falei, puta que pariu, eu já tava lá, mas aí, só que eu tava por cima dela, aí eu tava por cima dela e tal, mano, muito bem, aí de repente, a porta tava fechada, a luz apagada, eu em cima dela, ele aí, aí, abriu a porta, tac, acendeu a luz, sabe quando você dá aquela travada, tá vendo? Aí eu pensei, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, ela, ele viu tudo? Então, aí que tá, aí eu pensei, vai embora, aí nessa hora, eu só senti o lençol, indo embora, mano, ah, meu Deus, aí ele puxou o lençol, mano, aí a menina, meu Deus, meu Deus, os peitos balançados, meu Deus, aí eu falei assim, puta que pariu, mano, aí ele, mano, o pai dela virou uma arara, uma arara, falou, ó, vou falar uma coisa pra você, mano, ó, a culpa não é tua, não, a safada que é, a safada que é, aí eu falei, caramba, mano, e ela gritando, mas você é peladão, levando os culachos? Peladão, mano, viu a giromba balançando, tudo, tudo, ah, meu Deus, cara, que vergonha, cara, nunca mais quis voltar na casa dela, mas eu voltei, mas eu nunca mais quis voltar na casa dela, caralho, polo, foi foda, aquilo ali, porque assim, na hora que eu pensei, que isso aconteceu, eu falei, meu, eu tenho que terminar com a menina, eu não vou voltar na casa dela, o pai dela viu minha bilola, mano, não, isso aí é louco, mano, e, e aí, o pai dela, só pra você ver, o pai dela, ele nem, ela pensou, né, ela ficou me culpando por conta disso, ela falou, ah, culpa é tua, viu só, você acabou com a minha vida, e não sei o que, aí eu falei, ah, mano, relaxa, ele nem viu nada, eu tentei dar um migué, né, lógico que viu, e, aí ela usou um pouco de culpa, não, agora você vai não mandar comigo, agora a gente vai ficar, a gente vai, não, não, você não pode ir embora, porque eu queria terminar com ela, né, o cara viu meu pinto, não é legal isso, mas, mas, foi isso, cara, teve essa ocasião, que o pai dela pegou a gente, mas o pai dela é muito gente, mas e depois, não ficava um clima de bunda suja no ar, depois ou não? o pai dela é gente boa, tudo bem, mas assim, teve aquele lance, tipo, a gente ficou uma semana sem se falar, né, mas depois ele levou na boa, né, mano, ele tem que levar, eu vou estar lá, eu estava lá sempre, mas ela sempre me pedia para eu ir lá, e eu meio que cedia, então, eu gostava de ficar um pouco com ela, de ter aquele lance de, de, ah, estou aqui com a menina, então, aí ele acabou cedendo, mas assim, meu, foi uma merda, foi uma merda, foi uma merda, inclusive, uma coisa que é pitoresca, que eu lembrei também, uma coisa, uma das atitudes que ela tinha, ela sempre queria pedir as coisas aqui, meio que na maciota, sabe quando a pessoa pede uma coisa para você, tipo, nossa, queria muito ganhar uma caneca, nossa, queria muito ganhar uma blusa, ela fazia muito isso também, mas, a gente volta em relação ao sexo, a gente transava direto, direto, e ela não estava nem aí, mano, olha só para você ver, olha só para você ver como é que são as coisas, era para, não era para ser tão assim, pô, é legal se transar, é legal, principalmente para uma pessoa que gosta e tal, mano, mas, ela, ela gostava da intensidade, uma vez, foi dormir a amiga dela lá em casa, aí dormiu, ela é amiga dela, só que assim, dormiu no mesmo quarto, não na mesma cama, aí dormiu a amiga dela no chão e tal, ela me cutucou assim, Paulo, falei, oi, vamos lá fazer um negócio, eu falei, você quer fazer, a menina está aqui embaixo, você quer transar, a menina está aqui embaixo, aí ela, não, ela não vai acordar não, não tem problema, vamos, vamos, você fica legal, eu falei, caralho, mano, que menina doida, loucona, não é legal, é loucona, tipo, não é legal, tem uma pessoa aqui embaixo, eu não sou puritano, eu gosto de transar pra caralho, eu vejo pornô todo dia, mas, mano, isso aí, é doença, mano, e ela não estava nem aí, e ela transou, a gente transou com a menina ali, dormindo na parte de baixo da cama, depois ela contou pra menina, mano, que absurdo, é depravada total. Mas nem no momento de crise, o sexo chegou a de cair? Não, não, porque aquilo ali, na verdade, era mais a cura, do relacionamento, entendeu? Porque, assim, se eu bati o pé no chão, ela tentava usar isso aí, pra tentar me pescar de volta, entendeu? Ela sempre usava isso daí, ela, porque a diferença do nosso relacionamento, pelo que eu escutei do seu relacionamento, do nosso, a sua esfriou, a minha não, a minha era sempre quente, mano, ela, porque eu acho que pra ela, aquilo era o que valorizava ela, entendeu? Aquilo ali, ela é boa, isso aqui, ela é boa, entendeu? Então, sempre tinha, cara, nunca, em relação ao sexo, nunca faltou, inclusive, quando a gente terminou, pra terminar com essa menina, ela sempre usava isso aí, pra tentar me pescar de volta, pra tentar me ter de volta, entendeu? Mas, assim, do resto do sexo, eu não tenho o que reclamar, eu gostava, era bem legal, era intenso, era mó loucura, inclusive, assim, depois de eu transar com ela, depois que a gente terminou, eu fui transar com outras meninas, eu não achei tão legal quanto que era com ela, porque não era a mesma coisa, entendeu? Claro que eu sei que eu vou encontrar uma outra, mas, assim, na primeira instância, que eu cheguei de comparação, era, meu, puta, a menina era devassiva, transava e tal, eu gosto do bagulho, as outras eram mais xoxinha, entendeu? Até eu fiquei, olha só, pra você ver como é que são as coisas, a menina doida transa bem, mano. E, com ela, tinha frente e verso, tudo? Tudo, tudo? Tudo, 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 cara, tudo, 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 mano, frente, verso, cara, ela não tinha pudor uma vez, mano, a gente transou no cinema, mano, tipo, era a última sessão do filme, onze e meia, a gente transou no cinema, cara, uma vez, tava, a gente tava lá na sala, na sala, né, na casa dos pais dela, meu, a galera acabou de subir pra dormir, ela ia e vamo, tava nem aí, transava lá na sala mesmo, transava no banheiro, transava na sacada, no meu quarto, várias vezes, meu, ela gostava do perigo, o perigo é o que atraía ela, entendeu? Então, ela não tava nem aí pra nada, mas ela gostava, do badi disso aí, ela gostava. Certo. Ô, Paulo, agora voltando pro, pro, pra realidade, então, tudo bem, os primeiros meses, ela já tinha os DRs e tal, mas a coisa ainda tava suportável, e aí, como é que as coisas foram evoluindo? Evoluindo pra desgraça, foi assim, tem muita coisa que eu passei na cabeça dela, mas aí... Ah, não, 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 faltou uma coisa, peraí, Paulo, faltou uma coisa importantíssima, desculpa, peraí, faltou você dizer, você disse que ela era mentirosa, calma aí, isso é muito importante, Paulo, como é que foi que você começou, tenta lembrar, como é que você começou a pegar as mentiras dela, primeira coisa, o que que você, o que que acontecia quando você confrontava ela com as mentiras, segunda coisa, e, quando foi que ela começou a mentir pra você, não mais as mentiras dos outros, mas ela começou a mentir pra você, conta aí pra gente. É, olha, primeiro, eu acho que ela, eu não acho que ela nunca mentiu pra mim, ela sempre mentiu, ela nunca falou a verdade, ela sempre mentiu, do começo ao final, porque isso é uma coisa do âmago dela, ela mente tranquilamente, cara, tipo, meu, eu tô aqui, mas eu tô lá, entendeu, e ela faz muitos joguinhos, ela sempre gosta de fazer joguinhos, então, o problema mesmo, eu não tinha, eu no meu, eu sou uma mula, eu demorei caralho, mano, a menina mente pra todo mundo, por que que ela não mentiu pra mim, entendeu, então, as primeiras mentiras que eu fui percebendo, porque assim, mentir, ela sempre mentiu, a única coisa que mudou fui eu, eu não percebia as mentiras, entendeu, eu não ligava os pontos, eu tava lá, as coisas batiam na minha cara, eu ia lá, e seguia em frente, então, quando eu comecei a ganhar aquela mentira, uma das vezes que eu comecei a perceber as mentiras dela, foi o seguinte, a gente tava lá na casa dos pais dela e tal, e aí, eu não lembro muito bem o que a gente foi fazer, não lembro, assim, eu acho que a gente foi fazer alguma coisa e tal, e aí ela mentiu pra mãe dela, eu vi ela mentindo, porque eu tava junto com ela, entendeu, eu tava junto com ela, e aí, tipo, sei lá, a gente foi, sei lá, buscar uma tubaína, a mãe dela perguntou alguma coisa em relação a isso, aí ela mentiu pra mãe dela, eu falei, opa, por que que ela tá mentindo isso daqui, por que ela tá mentindo uma coisa tão pequena como essa, mano, aí eu falei, epa, 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 e uma coisa que é foder, né, é que assim, por mais que a pessoa seja da sua família, as pessoas, meu, sabem quando a pessoa é uma filha da puta, e aí, às vezes, a mãe dela, começava a soltar os podres dela, mas não por mal, eu não acho que era pra, pra, pra prejudicar ela, mas às vezes contava sem querer, entendeu, porque é uma coisa, por exemplo, vai, ela teve uma ocasião, que ela pegou o cartão do pai dela, acho que gastou 5 mil reais, mano, pegou o cartão assim, de crédito, e gastou. Com o que? Com roupa, com besteira, com, saindo, tipo, ela tava triste, porque ela tinha terminado um relacionamento, ela foi lá, pegou o cartão, escondido, e começou a gastar o dinheiro, depois chegou a fatura, e aí, ela tentou mentir pros pais dela, não tem como você mentir pra coisa da fatura, você não vai mentir pra coisa da fatura, fatura da fatura, e aí, 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 aí eu comecei, sabe quando dá o, o, o estalo na sua cabeça, aí, aí, quando a mãe dela me contou, eu falei, olha só, mano, é, esse, isso aí é uma coisa muito séria, cara, você pegar o cartão de alguém, pra fazer isso daí, isso é crime, aí, eu falei, isso aí é, realmente é, cara, isso daí é grave, então, é grave, tomar cuidado, e aí, às vezes, uma coisa também que acontecia, é que, ela tem esse lance do amigão, que eu falei, ela fazia amizade com todo mundo, mal conhecia a pessoa, e aí, meu, como é que você tá, e ela fazia muito isso, e, às vezes, ela, ela começava a mentir, em relação ao pessoal da loja dela, a cena dela, cara, é só você prestar atenção, porque a pessoa esquece a mentira, a verdade, ela não esquece, mas a mentira, ela esquece, então, ela acaba se contradizendo, às vezes, dela, aí eu falava, assim, aí depois eu perguntava pra ela, um pouco mais pra frente, aí em relação a mesma coisa, ela já contava outra coisa, aí eu já falava, caramba, ela tá mentindo, e aí, às vezes, quando eu tentava confrontar ela, com a mentira, sabe, quando tá estampado na cara da pessoa, meu, ela arrumava uma coisa do além, pra usar contra você, tipo assim, vai, sei lá, eu deixei atuar em cima da minha em 2009, ela falava sobre isso, que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o assunto, ela tentava, sabe, usar outras, outra, por exemplo, vai, ô fulana, por que que você mentiu em relação a ter comprado tal coisa, por que que você, você falou que comprou, por que que você não comprou, ah não, mas, isso não tem nada a ver, como não tem nada a ver, meu, por que que você fez isso, meu, ah, sei lá, eu tava chateado com o que você fez, na semana passada, o que que tem a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra menina, você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, não, mas, aí ela começa a puxar, a história do tapete que não tem nada a ver, não tem nada, então ela tenta fugir de todas as formas daquele confronto, entendeu, ela não tem coragem de pegar e admitir, eu errei por conta disso e disso e disso, me desculpa, eu sou um truque, ela nunca fez isso, nunca fez, às vezes que eu falava pra ela, fulana, não tem problema, você pode admitir que você errou, aí ela pegava e falava, ah não, mas eu não errei, entendeu, várias vezes isso aconteceu, e as histórias que o, e outra coisa também que acontecia muito, ela tentava fazer ciúmes, a pessoa que meio que gosta de te agredir, ela gostava de fazer ciúmes em mim, então, meu, quando a pessoa fizer isso com você, sai correndo, ela pegava, sei lá, a gente tava no ônibus, aí ela, nossa, fulano olhou pra mim, meu, pra que eu quero saber que o fulano olhou pra você? puta que pariu, caralho, ô, ô Paulo, eu já contei aqui no programa, eu tive um parente, gente, que foi preso por causa disso aí, ô gente, a mulher que presta, ela não precisa avisar esse tipo de coisa, ela sozinha resolve, ela sozinha já dá o fora, ô Paulo, deixa eu falar, ô, o parente meu, é, isso aí, isso aí deve ter sido anos 80, ou 70, a mulher passava, a mulher, todo mundo já sabia, essa mulher, todo mundo já sabia que não valia nada, e, que casou com ele, aí a mulher passava na frente do bar, chegava em casa e falava, ô Ben, o povo do bar mexeu comigo, aí deu outro dia, ô Ben, o povo do bar mexeu comigo, até o dia que ele saturou, ele entrou dentro do bar com 38, e, e, e matou o cara e foi preso, ele, esse meu parente foi preso e tal, deu maior cagada, as crianças tiveram que ficar com, com, com os irmãos dele, ô cara, pra que fazer, é só pra, pra, pra ver a briga acontecer, pra ela se sentir disputada, e pra ela, pro ego dela, não é ô Paulo? cara, ela, a pessoa, ela não, como eu falei pra você, ela não vive em paz, então, por exemplo, você tava aí no momento de paz com ela, não tem nenhum problema pra resolver, você tem dinheiro, tá tudo de boa, tá tudo de boa, a pessoa, ela começa a, a arrumar essas, essas porqueiras, mano, e começa a procurar isso daí, mano, e foi exatamente isso que aconteceu, mano, às vezes tava eu lá de boa, mano, mano, de boa, indo lá encontrar com ela, aí ela fala, nossa, fulano olhou pra mim lá no trabalho, aí você começa a ter coisa, você fica, meu, no começo eu ficava bravo, pra quê? é, eu ficava bravo com os caras, falava, putzana, que droga, mas eu fiquei pensando, por que que ela tá me contando isso, por que que ela tá, ela tá tentando me agredir, mano, ela tá tentando arrumar alguma coisa, uma picuinha, meu, pra que que você tá fazendo isso, pô, eu tô aqui com você, mano, não precisa ficar enchendo o saco com esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa, mano, fere a gente, pô, você gosta da menina, você sabe que o outro cara mexeu com ela, você fica louco, você fica, caralho, mano, vou ter que resolver isso daí, mano, você fica pensando em coisas, pô, eu sou um cara, mano, eu sou o mais cuzão que você pode conhecer na sua vida, eu odeio briga, mano, eu não tenho coragem de bater numa formiga, mais medo de apanhar, às vezes eu ponderava bater em alguém por conta dela, sabe, aí eu ficava, caramba, vou ter que resolver só, vou ter que resolver, eu juro pra você, mano, olha pra você, como é uma loucura, cara, você mudar o seu jeito, eu sou assim a vida inteira, cara, tenho 23 anos, eu nunca briguei, pô, se você gosta de brigar, legal, bom pra você, eu acho bacana, mano, o homem tem isso daí, mano, porque é foda, mano, você não pode ser uma moça a vida inteira, mas eu sou um cara, mano, tem cara que não nasceu pra briga, esse cara sou eu, e eu pensava nisso só por conta dela, por conta dessas coisas que ela falava, aí assim, do nada, você tá lá no ônibus, ela vem, ah, essa fulana olhou minha boca, aí depois que eu comecei a me ligar, falei, meu, ela tá tentando me chatear, entendeu, não comecei a conta, pensava que eram os caras, sabe que, assim, é natural, cara, o homem olha pra mulher bonita, feia, casada, isso sempre vai acontecer, sempre houve, sempre vai haver, mano, só que, ela te contar isso, é o que muda tudo, por que ela vai te contar isso? Uma coisa, o cara mexeu com ela, tipo, o cara realmente mexeu com ela, outra coisa, ela contar esporadicamente o tempo todo, só pra te agredir, entendeu? E isso era frequente? Era direto, era direto, porque assim, ela gostava, eu não sei, se era por conta do ego, se sentir disputada, eu não sei qual que era o fetiche da menina, eu sei que ela gostava de contar, entendeu? Talvez eu acho que é pra ela se sentir bem, pra ela falar, olha, eu sou disputada, tá? Você não me perca, eu sou disputada, tem outros caras atrás de mim, então é melhor você, é melhor você me obedecer, eu acho que talvez seja um pouco disso também, sei lá. Ô, Paulo, tá, aí, voltando, agora, saindo das mentiras, é... Ah, não, não, pera aí, só mais uma da mentira, ela chegou, as mentiras dela chegaram a causar danos graves, reais em você? Tipo assim, vou dar um exemplo assim. Aconteceu, aconteceu, ó, teve uma ocasião, olha só, pra você ver, ela, além, além desse lance do, voltando ao lance do trabalho, como ela ia muito, ela mandava mensagem pras meninas do trabalho e tal, elas ficavam sabendo mais da minha vida do que eu, então isso é uma das coisas que me prejudicou, e algumas coisas, claro que não eram verdades, eram mentiras, entendeu? Nossa, o Paulo, o Paulo, ele, assa, ele é muito grosso, e as meninas, elas acabam tendo uma visão deturpada do que eu realmente sou, por conta de uma outra coisa, por conta de uma mulher é efeito manada, tá ligado? Mulher gosta de seguir mulher, mesmo que não seja coerente, e isso acontecia, aí me afetava no trabalho, e teve uma ocasião, olha que filha da puta, mano, ela pegou o telefone, pegou o meu telefone, eu tinha, eu tinha mandado, meu amigo, eu tinha tirado uma foto com ela, eu tinha postado, meu amigo, pô, você tá namorando com ela, e tal, eu falei, meu, não, só tô ficando com a mina, tá ligado? Ela tirou o print, pegou o telefone da minha irmã, e mandou pra minha irmã, começou a falar um monte pra mim, tipo, de mim pra minha irmã, ela não conhecia a minha irmã, ela não conhecia, eu tinha saído com ela, sei lá, uma semana ela fez isso, entendeu? Muito recente, ela fez isso, e ela mexeu meio que com a minha família, tá ligado? Ela tirou uma coisa que era nossa, jogou no meio da minha família, cara, aí, meu, cara, outro dano permanente, acho que eu não consigo lembrar, mas provavelmente deve ter tido, além, claro, que depois que a gente terminou, eu virei uma porra do demônio, né, o Paulo não presta, o Paulo é um lixo, ela deve ter contado isso pros quatro ventos, porque ela não pode admitir que, ó, não deu certo, eu não quero falar do cara, isso não, ela tem que sair como curtadinha, entendeu? Então, sai daí. Bom, aí voltando à linha do tempo agora, então aí, vocês estavam juntos e tal, já tinha as DRs, e aí, Paulo, o que foi acontecendo? Então, aí a gente, a gente resolveu morar junto, é, eu fui muito limbalo, Hernani, ela pegou e falou, ela falou assim, meu, eu quero, eu acho que eu quero casar, e eu na minha cabeça, eu não tinha proporção de quão sério isso é, então eu meio que, eu me levei um pouco na brincadeira, e falei, ah, legal, vamos casar ela, não, vamos casar mesmo, eu falei, você quer casar? Ela, ah, sei lá, eu gosto de você, você gosta de mim, tá bom, isso, aqui dentro falando, pô, não fica com ela, não vai embora, sabe, são coisas competitórias, tu faz uma coisa, escuta uma coisa e faz outra, então, a gente começou, aí a gente, a gente se mudou, foi morar junto, a família dela é foda, a família dela é maravilhosa, a família dela, assim, a mãe, o pai e a irmã, são santos, o resto não presta, mas, mano, ela tem um primo, sei lá que porra, que é aquele primo, puta, cara chato, mano, sabe aquele, aqueles caras viadinho, fofoqueiro, aí ficava, é, às vezes, o viadinho fofoqueiro, ficava, meu, me diz com quem tu anda, eu não acredito que tu és, mano, ela andava com aquele cara, ela ficava, às vezes, escutando coisas da gente pra ele, e ficava, meu, por que que você tá fazendo isso, para, e aí ela, não, eu vou parar, eu vou mudar, e não mudava, então, o nosso relacionamento, ele foi desgastando, porque, como a gente, como eu falei, a gente namorava, ela ficava meia hora na minha casa, eu ficava meia hora na casa dela, e cada um ia pra sua casa, cada um vivia a sua vida, eu resolvi morar, e casar com ela, foi, cara, que burrada, porque antes, antes mesmo, assim, quando eu fiz essa decisão, eu tive que tomar a decisão, né, a gente conversou sobre isso, porque assim, ela meio que vai julgando, sabe, ela vai julgando com você, passa uma semana, ela, nossa, sabe, eu acho que relacionamentos que são curtos, eles têm que casar logo, porque é assim que dá certo, aí você tá, eu acho que não faz tempo, você nem reflete, e aí ela ia julgando, sabe, nossa, a fulana casou, em 10 minutos, você tá super feliz, super deu certo, aí você meio que vai cedendo as amarras, você vai assim, ah, será que é ruim, não sei, e eu não tinha muita gente pra, pra perguntar, se era uma boa ideia, aí eu falei com meu pai, porque meu pai, ele separou, meu pai já foi casado com 3, 4 mulheres, eles, e ele sabe que é uma merda, e aí eu peguei e falei, não, eu vou, ele, sei não, hein, cara, ele me deu a letra, eu acho que foi, ele, eu acho que um amigo meu, me deram a letra, falaram que era uma puta burrada, mas eu falei, não, eu acho que, na verdade, o pessoal do meu trabalho também falou que era uma puta burrada, porque eles sabiam, que era muito recente, e que parecia muito forçado, então, beleza, aí a gente resolveu casar, casar mesmo, papel passado e tal, aí, graças a Deus que não deu certo, por que que não deu certo, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tinha dinheiro pra fazer isso, então, ela é uma menina muito imediatista, ela quer tudo pra ontem, quer namorar? namora agora, quer casar? casa agora, tem que ser o mais rápido possível, e tal, e eu quero, eu quero, e não pode demorar, e aí, o que aconteceu? a gente resolveu casar, a gente chegou, foi numa igreja, a gente viu a aliança, meu, é tudo muito caro, pra você casar não é barato, você quer fazer até uma festinha miúda, é caro, então, meio que parou de passar, um sonho, e começou a se tornar realidade, a gente, meu, é muito caro, não vai dar pra casar, é, porque precisa alugar a igreja, precisa fazer festa, precisa chamar as pessoas, precisa fazer tudo isso, e a gente foi vendo que era muito caro, e era uma coisa que ia demorar muito tempo, e aí, a gente veio aqui e falou assim, ah, então vamos, sei lá, vamos morar junto, né, ai, meu Deus Paulo, ai, meu Deus, como gosta de gastar tempo e dinheiro, aí, eu falei, ah, você quer morar junto? Aí, eu falei, ah, tá bom, vamos morar junto, e aí, ela meio que jogou isso daí, a gente foi morar junto, a família dela é muita gente boa, deu muita coisa, deu quase tudo que a gente ganhou, a gente, a família dela deu, guarda-roupa, cama, fogão, tudo que é essencial, pra uma pessoa, pra um casal viver, e eles deram, então eu não gastei, eu gastei o que? Gastei uns 3 mil reais, que eu fiz o depósito, gastei os 3 mil que eu tinha recebido, do meu serviço, a gente fez o depósito, ela deu mais um pouco, ela deu uma outra metade, a gente alugou, e começamos a morar nossa bela e vida juntos, a nossa, o nosso conto da Disney, cara, acho que primeira semana, eu já fiquei com vontade de voltar pra minha casa, primeira semana, eu já quero ir embora disso aí. Não, não, pera, Paulo, é que você tá indo muito rápido, volta lá, como é que foi o aluguel da casa, como é que foi o processo, os móveis, como é que foi? Então, como é que foi? A família dela não tem muito dinheiro, a família dela é uma puta família simples, só que aí que tá, eu acho, eu juro pra vocês, do fundo do coração, que a família dela queria desfachar ela um pouco, porque ela é um fracão, só dá trabalho, e, então, o que que ela decidiu? Mas, assim, é uma família que queria desfachar ela, mas amava ela mesmo com a loucura dela, então ela falou, gente, eu vou casar, e bateu o pé no chão, vou casar, e aí a gente começou a correr atrás disso, a gente começou a ver as coisas e tal, viu que era muito caro, e aí ela falou, olha, casar não vai dar, porque a gente não tem dinheiro, mas a gente quer morar junto, então vamos morar junto, e aí a gente começou a procurar casa, pra alugar, a gente foi numa, como é que é o nome, quando o pessoal vai, imobiliária, a gente foi numa imobiliária, viu as casas, viu os valores e tal, aí a gente, ela tinha, uma coisa que ela, ela é muito boa em ganhar dinheiro, ela é muito boa nisso, ela trabalha muito bem, porque ela é uma pessoa, cara, que, ela é muito 880, entendeu, então ela se doa muito pras coisas, então ela, ela era uma ótima vendedora, ela conseguia vender pra, mano, gelo pra esquimó, e por conta disso, ela ganhava bastante dinheiro, inclusive ela ganhava mais que eu, e ela, eu ganhava, sei lá, uns 1.500, ela ganhava 2.200, às vezes 3.000 reais, então ela tinha, mais poder de compra do que eu, só que na época que a gente foi se juntar, eu tinha mais dinheiro, porque eu tinha recebido dinheiro, eu tinha recebido um dinheiro legal, não sei se foi do emprego, e aí como a gente tava foito, e a minha casa, ele era uma porcaria, a minha casa, o começo, quando eu morava lá, era muito bom, mas depois, depois eu fui decaindo, e foi meio que ficando ruim, eu falei, mano, olha, em casa é uma porcaria, pô, eu tenho uma menina aqui que eu acho que pode, eu meio que me deixei levar, e juntar o útil ao agradável, sabe, um pouco de, puta, em casa tá uma porcaria, com a menina as coisas vão ser do jeito que eu quero, então eu acho que pode ser que case bem isso daí, por mais que tudo indique que não dê certo, então eu fui lá, depois fiz, a gente achou uma casinha, um apartamento lá, pediram cheque, calção, como é que foi? Deu calção, a gente foi, assim, o meu nome tá no contrato, cara, a gente fez contrato, contrato de três anos, foi lá, acho que é três, não lembro, é, dois anos, não lembro, três ou dois anos, a gente foi lá, foi no advogado, pagou a, pra fazer, encontrou um casal que tava alugando a casa, ela foi lá, escreveu, assinou o nome do papel, passou o papel, e alugou a casa, pegamos a chave do apartamento, pagamos o aluguel, acho que era 850 o aluguel, e aí a gente resolveu rachar meio a meio, peraí, Acho que era 850, ou morar em São Paulo é caro pra caralho, porra? Não era em São Paulo, era depois de Guarulhos, eu morava no cu do mundo, porque ela morava muito longe da minha casa, eu morava no centro de São Paulo, Ah, Paulo, depois vai dizer que você não é boy, cara, porra, Calma, eu vou chegar lá, eu morava num lugar muito bom, eu morava num lugar de boy, Ah, então você é boy, porra, Calma, nem tudo é o que parece, aí é tranquilo, ó, eu morava num lugar de boy, mas não, é porque eu tinha dinheiro, a minha madraça tem muito dinheiro, meu pai não tem dinheiro, meu pai é bancado por ela, por isso que eu morava lá, eu morava em Itabela, entendeu, eu era o filho bastardo que morava em Itabela, entendeu, então, ela que bancava as coisas, era por isso que eu morava lá, não era porque, ai meu Deus, ele tem dinheiro, ele vai poder, não, cara, eu sou um fodido, mano, eu não tenho um real agora, mas tá, mas pera, pera, narra um pouco pra gente, a casa era bonita, o lugar era bom, não, o lugar era uma bosta, aí, bom, então, ela morava, eu, agora lembrei, porque eu contei a gente, eu morava no centro, ela morava num lugar bom, ela morava no Pimentas, era um, meu, que lugar horrível, eu já vi pra lá, mano, porque pra você ir pra onde ela morava, não é uma coisa tão simples, meu, você tem que pegar um intermunicipal, que é sete reais, você, acho que vai pela Dutra, vai pra uma puta estrada lá, passa Guarulhos, depois você tem que pegar, tem que pegar dois ônibus e uma piruinha, que aqueles caras ficam gritando, é, é, sei lá, os caras ficam gritando o nome dos lugares, sabe, quem vai pra fulano de tal, odiava pegar aquilo, não, eu odiava, porque assim, era muito longe, você pega o metrô, pega 800 estações, desce do metrô, pega um ônibus, pega mais 800 pontos, pega outro ônibus pra chegar lá na casa dela, então, eu não gostava do lugar, eu gostava muito da família dela, da família dela eu adorava, do pai, da mãe e da irmã, mas o lugar eu odiava, morava num lugar muito bom, mas olha como o cara é idiota, o cara mora num lugar bom, perto, assim, relativamente perto do trabalho, não paga aluguel, pra se mudar, uma doida varrida, pra morar no cu do mundo, e pagar 425 reais de aluguel, sem contar a água, essas merda aí, esses porra, então, aí a gente, aí, foi isso, aí a gente resolveu achar o aluguel, e, ela encheu o saco da família dela, pra dar as coisas, encheu o saco, mano, porque a família dela tem pai, mãe e irmã, e a mãe, então, cada um deu uma coisa, o pai deu a geladeira, a irmã deu a cama, a outra irmã deu o fogão, a outra deu o micro-ondas, e acho que a mãe deu o armário, então, a gente tinha tudo, cara, tudo, a gente, assim, todo o dinheiro que eu tinha, eu paguei na porra do depósito, então, eu não tinha muito dinheiro, eu sempre trabalhei, mas nunca tinha dinheiro, e, então, a gente já começou, tipo, casa pronta, tá ligado, eu tinha uma televisão, eu tinha uma televisão, da Philips, de 60 polegadas, então, a gente tinha um quarto, um quarto completo, um quarto, com tudo, né, que precisa ter, e, uma cozinha, a gente tinha uma cozinha completa, então, por isso que eu falo que a família dela, meu, não merece a vida que tem, sabe o que eu ganhei da minha família? Cara, eu ganhei, eu não ganhei, eu ganhei uma máquina de lavar, assim, eu não tô desmerecendo, como que eu seja, meu Deus, eu tenho que ganhar tudo, não, você quer morar junto, você que se foda, pra construir suas coisas, mas, tipo, eu ganhei uma máquina de lavar, meio que doada, tá ligado, meio que no choro, tipo, esse cara meio que é, vai dar alguma coisinha pra ele ir embora, porque assim, minha madrasta tava louca pra eu ir embora, louca, louca, e assim, eu não causo problema, mas depois eu chego lá, ela queria muito que eu fosse embora, isso aí era, isso era uma oportunidade que ela não podia perder, então, ela meio que aproveitou disso, deu lá uma máquina de lavar, pra me despachar, entendeu, vai, vai embora, vai embora, vai, top, e aí eu fui, e, aí a gente começou uma vida com tudo pronto, cara, não tinha o que reclamar, a gente tinha tudo zero, zero, tudo, sabe, bacaninha, da hora, o resto era só construir. Mas a sua família te deu uma máquina nova ou usada? Deu uma máquina nova, deu uma máquina nova. Caraca. Deu uma máquina nova. Deixa eu falar uma coisa, é, é, o bairro era quebrada? Como é que era? Era quebrada, era uma merda, o bairro era um puta bairro, a gente morava num condomínio que era legal, o condomíniozinho era bacana, assim, ajeitadinho, mas, meu, o bairro era uma bosta, cara, porque era um puta lugar. Da porta pra rua era ruim. O que? Você é louco, mano, um pouco antes de eu sair de lá, um pouquinho antes, mataram a mulher lá do condomínio, mataram a facada. Era uma merda, era uma merda, puta, e, além disso, aí que tá, eu morava num lugar bom, eu morava, tipo, no centro de São Paulo, eu fui lá pro caralho, mano, eu tinha que pegar, tipo assim, antigamente uma preocupação, uma preocupação que eu não tinha, era meu, ah, eu vou ter que ir embora cedo, porque eu moro longe. Não, dez minutinhos, vinte minutos eu tava em casa, eu tinha uma vida relativamente confortável, aí eu escolhi ir lá pro caralho, aí eu escolhi ir lá pro caralho, e eu não sabia que era tão ruim, porque ela já tava acostumada, ela sempre viveu lá. Quando eu fui morar lá, eu falei, meu Deus, eu vou ter que viver isso daqui pra sempre? Caralho, mano, eu não aguento mais, mano, eu tinha que ir todo dia pegar aquele ônibus, eu tinha que pegar quatro horas antes, eu pegava, sei lá, eu acordava, tipo, eu tinha que chegar duas horas no trabalho, eu tinha que sair nove da manhã de casa, se tivesse trânsito, eu chegava atrasado, entendeu? Era essa a merda. Tinha boca de fumo lá? Tinha, eu não sei onde é que tinha, mas tinha nóia, tinha, mano, lá era uma merda, era um morro pro caralho, mano, eu odiava morar lá, acho que essa é uma das coisas, assim, que eu me arrependi, eu morava num lugar que eu odiava, cara, odiava, e eu não sabia quão ruim era, tá ligado? Porque pra mim aquilo era uma coisa esporádica, não fixa. Aí quando eu fui morar lá todo dia, acordar nove horas da manhã, pra chegar duas horas da tarde, sair correndo do trabalho pra conseguir pegar o último ônibus, cara, aquilo ali, acabou comigo. Com relação às contas da casa, ela dividia com você de boa, ou ela pilantrava? Não, ela pagava mais que eu, porque ela ganhava mais que eu. Então, ela se oferecia, eu nunca pedi, eu não me sentia muito bem pra fazer isso, mas eu não vou fazer o quê? Eu era um fodido, só até hoje. Então, eu ganhava lá meus mil e quatrocentos, mil e trezentos reais, trabalhava todo dia. Ela, como é uma ótima, ela é a melhor que eu conheci, ela é séria, ela é muito boa, cara. Ela, assim, eu nunca conheci ninguém como ela, ela veste a camisa, então ela conseguia ganhar mais que eu, às vezes ela ganhava dois mil e duzentos, três mil reais. Enquanto eu trabalho, ela é vendedora, eu acho que trabalhar é um porra, eu odeio trabalhar no shopping, sempre trabalhei no shopping, mas é o que pagava as minhas contas. E ela era boa no que fazer, então ela recebia mais do que eu. Então, ela pagava a maior parte das coisas, cara. Ela pagava, se a gente fosse no cinema, ela pagava, se a gente fosse comer uma pizza, ela pagava, porque ela tinha, eu não pagava porque eu sou mão de vaca, porque eu não tinha dinheiro pra fazer as coisas. Ela pagava, às vezes ela pagava, tipo, cem reais a mais na conta de luz. Ela pagava, ela, isso eu nunca tive que reclamar sobre ela, ela sempre ajudou. Porque, assim, como ela sempre foi descontrolada, ela é uma pessoa assim, ela consegue ganhar muito dinheiro, mas não para dinheiro nenhum na mão dela, sabe? Tipo, ela pode ganhar, sei lá, três mil reais no mês, que não é muita coisa, pra mim é muita coisa, mas não é muita coisa. Mas, ela não conseguia segurar o dinheiro, porque ela sempre gastava, sempre gastava, vou comprar roupa, vou, ela sempre tinha que fazer alguma coisa, eu vou pegar um Uber, eu vou comprar uma pizza, mas ela sempre pagou a maior parte das contas, isso ela não tem o que reclamar dela. Tá. Aí, beleza, aí vocês imobiliaram, a casa estava prontinha pra vocês morarem, ou ainda faltava alguma coisa? Estava pronta, estava pronta, tinha tudo, tinha tudo, tudo assim, não tinha, não era uma casa luxuosa, mas pra quem tá começando, tá mais que bom, tinha tudo o que a gente precisava, geladeira, fogão, gás, cama, tinha televisão, mano, armário, banheiro, tinha tudo, dava pra morar, só não tinha, tipo, sabe, aquele conforto 100%, tipo, um sofá, sofá não tinha, mesa, mesa também não tinha, às vezes a gente comia na cama, sabe, tipo, lá, almoçava na cama, os restos a gente ganhou também, talhar, copo, todas essas coisas a gente ganhou, maior parte a gente ganhou, muita pouca coisa a gente realmente comprou pra gente, a gente comprou acho que toalha, não dava pra morar de boa, mano. Bom, então tudo bem, agora vamos lá, que agora a gente vai chegando, atenção ouvintes, agora a história vai estar se caminhando para o seu desenrolar, então você pegou, montou a casa, 850 reais, que é um aluguel caro, beleza, aí você entrou e começou a morar com ela, puxa na sua memória, como é que foram os primeiros dias, você já tinha notado a furada que você estava, conta como é que foi, todo esse momento pra gente, vem descrevendo pra gente, desde o começo, como é que foi a coisa. Tá, deixa eu fazer uma agenda, eu tinha esquecido, desculpa, eu fugi, eu tentei terminar com ela duas vezes, assim, duas que é, fora as demais, teve duas ocasiões que eu tentei terminar com ela, eu não consegui, cara, eu tentei terminar com ela no Natal, no Ano Novo, eu tentei terminar com ela nas duas, eu não consegui, eu tentei, terminar com ela no Natal, que eu, eu, eu estava na casa dela, ela comecei a encher o saco, eu já estava saturado, eu não consegui, eu tentei terminar com ela no Ano Novo, na praia, mano, a gente foi pra praia, com todo o dinheiro que eu tinha ganhado lá do 13º, que não era muita coisa, eu não consegui terminar com ela, também teve uma outra ocasião, eu terminei, eu terminei com ela por mensagem, ela apareceu na minha casa, ela apareceu na minha casa, eu juro pra você, mano, eu estava de boa, tipo, mandei mensagem, falei, fula, não quero namorar com você, pá, vou aqui, excluí, e sempre grosso, mano, eu já sabia a merda que eu estava me metendo, e, e aí, ela apareceu, na, na minha casa, eu estava dormindo, tipo, estava lá, tipo, ela apareceu com a camiseta básica, de 29,90, uns chocolatinhos, e, ela entrou, meu, o porteiro deixou ela entrar, meus pais deixaram ela entrar, né, porque eles não sabiam que tinha terminado com ela, aí, ela entrou no meu quarto, e começou a chorar, e chorar, e chorar, e falava, terminar comigo, e eu acabei cedendo, e voltei com ela, mano, cara, e, tentei terminar no Natal, que o ano não conseguiu, mano, e aí, teve uma outra vez também, que eu tentei terminar com ela, meu, como que pessoa que fica com você, que você tentou terminar 50 vezes com ela, e não conseguiu, aí, eu tentei terminar com ela, teve um dia que me planejei, cara, esse dia foi, puta, nossa, eu fiquei pensando, eu tava atrapalhando, aí, aí, eu pensei assim, eu vou terminar com essa menina, mas eu já sabia o que eu ia enfrentar, então, eu falei, não tem, não é simplesmente terminar ela em qualquer hora específico, eu tenho que conseguir terminar com ela, e despachar ela, despachadinha, sim, aí, eu peguei, esperei dar o horário da gente ir embora, fui lá, encontrei com ela no metrô, tentei terminar com ela, não consegui, ela ligou pra mãe dela, e eu acabei de dormir lá na casa dela, e foi isso, mas tá, beleza, vou voltar, aí, ao desenrolar da história, onde foi o começo do fim, né, a gente, tava morando junto, já, começou e tal, as primeiras semanas, é, eu já comecei a ficar injuriado, inclusive, eu já tava escutando Sociedade Primitiva, enquanto eu ficava lá, ela achava uma porcaria, né, eu não deixava ela escutar, mas ela, o que você tá escutando? Ah, esse programa aí, que você tem aqui, eu falei, pô, eu tô escutando aqui, ela já começava, sabe quando você quer fazer suas coisas, a pessoa não deixa você fazer as suas coisas, por exemplo, você quer escutar? Pera, 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 dá uma travinha aí, isso é importantíssimo que você tá falando, é, vários ouvintes relataram pra mim, que, é, inclusive, eu conversei com, semana passada, semana passada, que, é, ele deixou sem querer, gente, você que tem namorada, você que tem companheira, sua companheira, não pode saber que você escuta, sua história primitiva, porque aqui, é passado pra vocês, as manipulações, que ela vai aplicar em você, se ela souber, que você já, já conhece a tática de manipulação, isso vai dar merda, você não pode deixar sua companheira saber, ô Paulo, ela, quando, ela ouvia as verdades aqui, incomodava ela, porque, um ouvinte falou, que quando eu falo as verdades aqui, as coisas que acontecem mesmo, não é que eu sou o dono da verdade, mas, é, quando eu falo as coisas que acontecem, que a menina, ficava irritada, entendeu, ficava irritada, e aí, começava a querer descontar nele, como é que era isso aí, Paulo, narra mais isso aí, que tá muito interessante. É, acontecia, porque, às vezes, eu tava lá, é, uma coisa que eu escutei você falando, é, que você, se você deixar, não, assim, entende, é um programa masculino, isso e tal, mas, não é legal você deixar ela escutar o programa, por quê? Porque você tá entregando o ouro pro ladrão, você tá entregando as táticas de manipulação e tal, pra pessoa que faz isso daí, então, a pessoa vai se sentir mal pra caralho, porque, porra, ela fazendo o que você tá falando, entendeu, então, você meio que avisa os ouvintes, e ela não gostava, mano, porque, às vezes, eu escutava assim, vai, escutava lá, lavando louco, tava lá escutando o programa e tal, aí ela começava a escutar algumas coisas, ela não gostava, aí ela falava, meu, desliga isso daí, isso é uma porcaria, não escuta isso não, e tal, aí tentava me desvincular daquilo, entendeu, ela não gostava, ela não gostava, cara, ela não gostava e, e, eu acho que, mas eu nunca deixei ela escutar muito, mas ela sempre me incomodava, ela nunca, porque assim, tudo era na hora dela, cara, nunca era na hora que eu queria fazer as coisas, então, eu tinha que, sei lá, eu tava afim de escutar o podcast deitado lá e olhando pro teto, de boa, aí ela, não, 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 agora não, agora a gente vai ver filme, a gente vai ver filme, não, peraí, tô fazendo um negócio, depois a gente faz isso, e aí ela não deixava, então, pô, se não tem paz na tua própria casa, você vai onde, cara, entendeu, era mais ou menos isso, ela sempre ficava incomodando, tinha que ser na hora dela, tinha que ser do jeito dela e como queria, entendeu, aí, muitas vezes, eu cedia, porque eu não tava afim de ficar, aí eu escutava o programa, é, ô Paulo, uma coisa que acontece muito, é a questão de que, é, ao, ao casar, você sacrifica muito a sua individualidade, você lembra que a sua individualidade era muito sacrificada, as coisas que você gostava de fazer, além do programa, outras coisas, durante esse período, você teve a sua liberdade sacrificada, como é que era? Cara, eu nem sei o que é liberdade, mas naquela época, eu juro pra você, eu não sei o que eu fiz, super errado, eu peguei, saí da casa dos meus pais, casei e depois vim morar sozinho, entendeu, eu não fiz o correto, que as pessoas fazem, pô, você vai, sai dos seus pais, você vai morar sozinho, você conhece alguém, e aí você sabe a diferença de ter alguém e não ter alguém, e, eu fiz tudo errado, cara, então, quando eu fui, meu, morar com ela, cara, virou uma merda, mano, porque, olha, eu não podia fazer as coisas que eu tava afim na hora que eu tava afim, por exemplo, domingo, às vezes domingo eu queria ficar de boa, eu não gosto muito de sair, assim, eu gosto de, às vezes, sair, fazer uma bagunça, mas, eu não, eu sou um cara recuso, eu fico em casa, eu jogo meu jogo, esse tipo de coisa, esse, eu não sei, pra ela não bastava, ela sempre queria sair, inclusive, teve uma ocasião no Natal, meu, eu lembro até hoje, que coisa triste, mano, de se escutar, a gente tava lá no Natal, puta, o pai dela é um cara gente boa, tava fazendo um churracão pra gente, tal, tava lá toda a família dela, e pra ela aquilo não bastava, ela queria sair de lá, tinha, acho que um baile funk rolando, ela não, ela não é funkeira, ela curte uma bagunça, e tal, mas não é, não é a, não é a, o jeito dela, tá ligado, funkeira e tal, mas ela, ela gosta de bagunça, ela quer bagunçar, ela não fica em paz com ela, então, a gente tava lá comendo um churrasco, de boa, lá na casa dela, pra ela não bastava, ela queria sair de lá, e ir pra bagunça, ela, ai, vamos subir na rua de cima, aqui na rua do 8, lá, vamos lá bagunçar, eu falei, menina, você tá ficando louca, a gente tem carne, tem churrasco, refrigerante, do seu pai fazendo a carne pra gente, pra que que você quer ir lá, fazer um merda lá, mano, entendeu, e aí, era esse tipo de coisa, que, meu, acabava comigo, cara, porque eu sabia que tava errado, e eu tava triste, eu não sabia o que fazer, mano, porque eu falava, meu, se isso daqui, não incomoda a menina, nada vai incomodar, cara, então, ai, eu tava lá em casa, de boa, ai, ela queria, que queria, mano, eu lembro de uma vez de um domingo, era um puta domingo de boa, mano, não tinha nada pra fazer, ela queria sair, queria ir ao cinema, queria fazer alguma coisa, sabe, a pessoa não quer, realmente, ah, eu queria ir no cinema pra ver um filme, não, ela não consegue ficar em paz, cara, ela precisa arrumar alguma coisa pra fazer, aí, queria sair, e eu não queria, mano, aí, pô, aí começava a discussão, mas, pô, eu não tô afim, velho, ah, não, você não faz nada, aí ela conversa, você não faz nada comigo, você não faz as coisas, mas eu não faço, pô, eu não fiz tal coisa semana passada, não, isso aí não conta, ai, meu, que inferno, cara, então, eu não conseguia, eu joguei fora a minha liberdade, cara, eu não tinha mais liberdade, as coisas, as coisas que eram minhas, não eram mais minhas, eram nossas, e pra mim no começo não era ruim, mas depois virou, entendeu, eu não podia mais, é, e trabalhar, tipo assim, sei lá, ah, quero sair mais cedo, não, vai sair mais cedo, por quê? Vai junto comigo, e tal, às vezes, sabe, você precisa ter um momento sozinho, você precisa ter a sua própria paz, você precisa ter um momento pra refletir, pra fazer as tuas coisas no teu tempo, isso eu não tinha, com ela em momento nenhum, as vezes que eu tinha, quando ela tava de folga, no domingo, era a única vez que eu tinha, era uma benção pra você, era uma benção, cara, eu podia escutar meu programa, podia lavar minha louça, eu podia ver um filme, sabe, fazer as coisas no meu ritmo, tranquilamente, coisa que eu tinha perdido, eu não sabia o valor daquilo, sabe, poder ficar em paz contigo mesmo, eu não tinha mais isso, cara, eu perdi isso, porque era sempre aquele inferno, mano, aquele inferno, meu, que porra, velho, aí, aí depois, depois de um tempo, eu comecei a ver que, faltava isso na minha vida, porque eu sou um puta cara, sabe, para ali, reflito, aí fico pensando no que eu fiz, aí fico no meu próprio marasco, cara, eu fico lá, penso, eu preciso disso, isso é uma coisa que eu preciso, e ela não podia ter isso daí, porque ela não conseguia ficar em paz com ela mesmo, ela não conseguia sentir, ela acha que, sei lá, às vezes a pessoa tem necessidade de estar com uma outra o tempo todo, sabe, a pessoa não consegue se sentir bem sozinha, ela precisa se agarrar a qualquer coisa que seja outra pessoa, tanto boa quanto ruim, e é isso daí que era uma das nossas diferenças primordiais, eu precisava ter esse momento sozinho, precisava ficar de boa, ela não conseguia respeitar isso, nunca conseguiu. Ah, eu não sei se você é um cara de muitos amigos, mas se for, durante esse período das amizades, como é que ficou? Se for, o seu caso. Cara, eu, não tinha muito, mano, assim, eu tenho amigos, mas, era vida de casal, cara, a gente começou a ter vida de casal, e acabou, tá ligado? O meu lazer era com ela, meu amigo, assim, é que eu nunca fui muito sair com amigos, eu tenho um ou outro que a gente saía pra ir pra balada, então, como eu tava namorando, não tem como eu ir pra balada, não faz sentido, então, de mim não eu, mas eu sempre falei normal, é que assim, cara, quando você começa a ter vida de casal, você começa a ter vida de casal, você começa a, pode ser solteiro, tá ligado? E, inclusive, eu tenho um amigo meu, que me ajudou muito nessa fase, e consegui chegar onde eu tô por conta dele, ele falava a verdade pra mim, ele sempre falou, ó, teve uma situação, que mais pra frente eu vou contar, que acabou comigo, cara, que eu fiquei muito triste, que ele falou, falou, meu, olha, cara, eu acho que não é legal, acho que é melhor você sair, e tal, e alugiava esse meu amigo, porque ele falava a verdade, ele falava, não que eu queria escutar, mas é o que eu precisava ouvir, entendeu? E ele falou pra mim, ó, eu não acho que isso aí vai dar bom, cara, ele não falou, tipo, sabe quando você escuta a pessoa falando, não é inveja, ela tá te falando o que você precisa escutar mesmo, aquilo que é o certo, e você sente que ela tá falando a verdade, não tá falando, puta, ele tá namorando e eu não, não, era, puta, o cara tá falando o que ele precisa, o que eu acho que vai fazer mesmo pra ele, e, alugiava esse meu amigo, porque ela era a única pessoa, porque ela conseguiu controlar todo mundo, ela conseguiu fazer uma, uma aranha, tá ligado? a teia da aranha, ela conseguiu colocar todo mundo, meus pais, meus amigos, assim, meus colegas do trabalho, todo mundo com mim, a favor dela, não contra mim, tipo, ele é ruim, mas tipo, ou vai lá falar com a menina, ou ela precisa de você, sabe, esse tipo de coisa, ela conseguiu fazer menos esse meu amigo, eu odiava ele. Quando ela fazia a caveira, do seu amigo pra você, você foi na cabeça dela, ou, 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 você se manteve, manteve amigo dele? Cara, nunca, assim, por mais que as outras pessoas, algumas até, eu fui na onda dela, esse não, esse eu sempre, porque esse meu amigo, cara, você vê que a pessoa tem uma coisa diferente, não é que nem a tigrada, o cara tem coerência no que ele fala, isso faz sentido, então, pô, uma coisa é você ir pelo coração, outra coisa é você ir pela razão, então, eu olhava e falava, ela tá falando isso, ele tá falando isso, isso aqui faz muito mais sentido do que aquilo, isso eu nunca me deixei levar, cara, inclusive, foi ele que me deu asas pra poder melhorar a vida, entendeu, porque se eu tivesse ido na onda dela, em relação a ele, eu tava fudido, cara, ele tinha, deveria ter acontecido mais merda, mas, eu, nessa ocasião, sempre fui ao lado dele, ô, Paulo, você falou sobre a porquice dela, quando vocês começaram a morar junto, a porquice piorou, e narra um pouco, como é que era a questão da higiene em casa, ela chegava, ela detonava o banheiro, como é que era? Então, em relação a nossa convivência junto, e a higiene, cara, era uma bosta, Hernani, porque ela, como eu falei, ela arruma um quarto, ela arruma uma casa, então, às vezes, por exemplo, domingo, domingo, ela ficava de folga, às vezes, eu ficava de folga, porque o meu domingo era alternado, e o dela, acho que era sempre, se eu não me engano, então, às vezes, não, 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 era alternado, os dois domingos eram alternados, o meu e o dela, então, às vezes batia, às vezes não, às vezes a gente corria atrás para bater, falava para o gerente para trocar a folga, para a gente poder ficar domingo junto, isso acontecia, então, o que que acontecia? Por exemplo, eu chegava, era o domingo dela de trabalhar, e o meu de folga, a casa estava uma zona, porque a gente não arrumou durante a semana, a gente só lavou uns pratos e tal, mas a gente não deixou a casa da hora, não tirou o lixo, não lavou a louça completamente e tal, então, domingo, eu arrumava a casa, e eu não arrumava a casa para falar que eu arrumei, para jogar na cara dela, eu arrumava porque tinha que arrumar a casa, tá ligado? Você precisava, pô, você não está fazendo porra nenhuma, você está de boa, arruma a casa, mano, a mina vai chegar, a casa vai estar arrumada, olha que legal, era isso que eu pensava, e eu gostava, eu me sentia bem arrumando a casa, estou fazendo alguma coisa, ela vai gostar, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, mano, porque eu também vivo aqui, eu não quero viver uma lojeira, aí eu ia lá, lavava a louça, ficava, estava nem aí, escutava todos os podcasts que eu tinha para escutar, todos, e olha que eu escuto todos, tá, mano, todo do, pode citar os podcasts que eu escuto ou não? Por favor, por favor. Ou escuto o Plano e Noite, ou, ou, como é, o Sozinho, não, Sozinho no Mundo não, aquele cara, o Wilton, eu escuto o Wilton, escuto todos os podcasts, adorava, ficava dando risada lá, mano, me divertia, inclusive o seu eu escutava também, e, e, enquanto eu arrumava a casa, aí, quando era o domingo dela de folga, eu chegava, aí eu pensava assim, pô, cara, e eu, era muito legal, mano, porque eu sempre, sempre gostei de arrumar as coisas, assim, sempre achei legal, lá em casa, quando eu morava com meu pai, só eu, meu pai, bem no comecinho, meu pai também é um lixo de organização, e eu arrumava, então, pra mim, sempre foi natural, eu sempre gostei, ficava arrumando, me sentia bem, então, pra mim, o domingo que ela trabalhava, e eu tava de folga, eu arrumava a casa, deixava a casa da hora, mano, arrumava, passava a cama, arrumava o armário dela, arrumava o meu armário, tirava os bichos, deixava da hora, tudo lavado, e tal, e aí, quando era o meu domingo de trabalhar, e o dela de folga, a casa tava, um lixo, cara, um lixo, a gente trabalhava, num local longe de casa, e, o nosso trabalho era um oito horas, das duas às dez, até o horário de chegada e de saída, era mais ou menos três a quatro horas, duas horas e meia, às vezes, porque não era rápido, então, por exemplo, a gente saía às nove, chegava em casa às onze, dormia, acordava às nove, ia trabalhar, então, a gente não arrumava sempre o tempo todo, mas, o domingo eu arrumava, era o tempo que eu tinha pra poder arrumar, e eu pensava, eu pensava, eu pensava, eu pensava, ela vai arrumar também, cara, eu chegava, tava uma merda a casa, sabe, a louça tava lavada, o lixo do banheiro não tirou, a porra da cama, mano, tem um monte de roupa em cima da cama, ela é mulher, mulher solta cabelo pra caralho, tava cheio de cabelo, mano, sabe, com marmita estragada, e falava, ah, vai se fuder, aí eu pegava e chamava atenção, falava, olha, tem como você arrumar, quando eu tiver de folga, você arruma, quando eu tiver de folga, se você não tiver bem no dia, não tem problema, não precisa arrumar, mas, meu, vamos tentar, mano, deixar aqui organizado, a gente mora aqui, velho, eu conversava na maior humildade, na maior boa, eu acho que vocês vivem em dois, a sujeira é em dois, mano, arruma essa porra, e eu arrumava, e pra ela não dava, ela sempre arruma uma desculpa, cara, ah, eu fui na casa da minha mãe, tá, beleza, você ficou o dia inteiro na casa da sua mãe, você não podia ter arrumado, isso aqui demora uma hora, duas horas, no máximo, sim, você fala, meu, isso aqui é rápido pra fazer, não, é que eu tava na casa da minha mãe, não deu, não deu, não deu, tá, beleza, aí chegava, beleza, pulou um domingo, chegava no outro final de semana, era a vez dela, tipo, ela ficava em casa, não precisava arrumar a casa, e aí, mano, chegava lá, tava uma merda também, caramba, por que que tu não arrumou, ai, não, eu chamei fulana pra vir aqui em casa, você chamou fulana pra vir aqui em casa, e tá isso aqui, ah, não, mas não tem problema, ela não liga, porra, mas não é pra ela ligar, é pra você ligar, mano, a casa é tua, menina, entendeu, então ela, velho, um lixo, um lixo, e, em relação, às vezes ela chegava, não tava com que tomar banho, sei lá, ficava um dia, sei lá, só tomava no outro dia, isso é foda, né, mano, isso aí é foda, cara, e, então, essa é a nossa relação, a casa sempre organizada por minha conta, eu tenho o hábito de limpeza, assim, não é todo dia, tá ligado, mas assim, porra, uma limpeza é considerável, mano, você arruma, o que você precisa arrumar, e aí, Ô Paulo, como é que ficou a questão da comida, quem fazia? Geralmente era ela, ela cozinhava, porque, você não ficava com um pouco de nojo, ou não? Não, mano, porque eu lavava, as paradas antes, eu sempre, assim, o foda é as marmitas, mano, as marmitas acabavam comigo, cara, nossa, cara, que foda, mano, porque ela, ela deixava, ela andava com a sacolinha da loja dela, e ela deixava uma marmita lá, mano, três sacolas espalhadas na casa, todas tinham marmitas, mano, que era pra dela, então, aí ficava, sabe aquela comida com cheiro de nojo, que é aquela que você abre, parece que morreu alguma coisa lá, aí ficava aquela porra lá, mano, mas assim, quando ela ia fazer alguma coisa, a gente, eu sempre lavava as panelas, tá ligado? Porque eu também comia, então, eu dava uma moralzinha, eu sempre arrumei, pra mim é natural, mano, lavava lá as paradas, e aí arrumava e tal, então, em lance de comida, ela era, ela, ela que fazia, porque eu tentei, eu sei cozinhar um pouquinho, cara, não sei, eu não sou mestre de cuca, nem masterchef, eu sei cozinhar o basicão do beabá, coço, feijão, ovo, macarrão, isso aí eu sei fazer, só que quando eu tentava fazer, ela, ela é fresca pra comer, ela tem o hábito de, ela não come qualquer coisa, então, ela não come arroz em soço, ela não come qualquer coisa, ela come só, o que ela gosta de comer, então, pra não gerar atrito, eu deixava ela fazer, pô, você gosta do macarrão do seu jeito? Pode fazer, não tem problema, você faz, então fica na tua responsa, e aí ela sempre cozinhava, ela fazia, teve uma ocasião, Hernani, que inferno, desculpa pela moto, já passou, tinha uma ocasião, que era a seguinte, mano, a gente tinha muito pouco tempo, pra fazer as coisas, por conta da, da distância dos nossos trabalhos, entre a nossa casa, então, a gente tinha, três, quatro horas no máximo, pra poder fazer as coisas, antes de sair, então, beleza, aí eu sempre acordava primeiro, eu tenho, eu tinha o hábito na época, de acordar cedo, de acordar, tipo, sei lá, acordava umas oito, umas oito e meia, nove horas, e aí, ela é, mano, menina preguiçosa dos infernos, mano, ela odiava acordar, mano, odiava acordar, e acordava me xingando, né, pegava e falava, eu juro pra você, eu não sou Dom Juan, cara, hoje em dia, eu tô nem aí, mano, pelo que passou, hoje eu não faço mais o que eu fazia, mas eu acordava, pô, bom dia, mano, e aí, tudo bem, dava um beijinho nela, deixava ela acordar, e aí, o fulano, você precisa fazer a comida, mano, é, porque, senão a gente não vai almoçar, e tal, puta que, eu não consigo, eu não consigo acordar, e esse horário, pra encher o saco, aí, meu, que inferno, eu odeio fazer as coisas nessa casa, aí eu ficava, meu, que que é isso, cara, por que que ela tá fazendo isso, meu, menina, se acordando a menina, eu, eu, eu não, não é, é o que eu falei pra você, meu problema não é fazer comida, meu problema é que se eu fizesse, ela não iria comer o que ela não gosta, do jeito que eu fazia, então, tá, ela fazia a porra da comida, e aí, mano, ela ficava louca, todo dia, minha coordenada me xingando, então, pô, você já começa o dia pesado, tá ligado, você acorda a menina, pô, na mancinha, bom dia, pô, vamos lá, faz uma parada, mano, pô, se você não fizer, a gente já, vai tomar no pú, eu não vou fazer, eu não quero, aí, dava uns 15 minutos, ela, não, tá bom, eu vou lá fazer, porra, a menina te xingou, você acha isso legal, cara, você acorda o dia, a menina te xingando, de filha da pú, pelo amor de Deus, não dá, cara, você acabou de acordar, tá lá, tentando, na maciola, a menina xingando você, você já, aí você vai tomar banho, você já fica pensando, puta que pariu, o que eu tô fazendo, mano, o que eu tô fazendo, e você vai, isso, isso vai, é tipo um monstrinho, tá ligado, você vai aguentando, até um certo limite, que você não aguenta mais, cara, tu não aguenta mais, todo dia, essa merda, todo dia, porra, você vai trabalhar todo dia, a gente trabalha no shopping, no shopping é todo dia, então, essa merda, essa merda, puta que pariu, eu não aguento mais, você vai ficar louco. Todo dia é isso? Todo dia, cara, todo dia, era raro, algum dia, que ela acordasse primeiro que eu, e era raro, algum dia, que ela acordasse, que não fosse essa merda, ela enchendo o saco, ela sendo grossa, ela, tá ligado, é sem amor. Ô Paulo, como é que ficou, durante esse período, a vida amorosa de vocês, foi decaindo, e, narra mais pra gente, onde você foi notando, a furada em que você tava? Então, em relação a, a, a nossa vida amorosa, né, a gente namorar e tal, era, cara, era bom, só que, meu, eu não sei o que acontece, quando você vai perdendo, a magia pela pessoa, sabe, quando você vai perdendo aquele lance, de você gostar, e você começa, aí depois você tem dó, aí depois você fica, ai, mano, sabe quando você fica com aquele, ai, por que que ela tá enchendo o saco de nós? Você começa a ter esse, 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 esse cansaço, mano, de, tipo, você ficar, ai, mano, eu acho que ela tá, sabe, você fica faturado da pessoa, você não aguenta mais a pessoa falar, mano, que ela fica enchendo o teu saco tanto, você começa a, a, a largar a mão das coisas, aí, a gente, fez tudo o que tem pra fazer, a gente sempre, porque era isso que a gente tinha com o mundo, às vezes, até a conversa não batia, mas o sexo era da hora, entendeu, ela fazia do jeito que eu gostava, eu fazia do jeito que ela gostava, os dois saiam satisfeitos, então era bacana, isso sempre manteve a relação bem, agora, pra acordar pra furada, foi aí, Hernani, quando eu comecei a ir pra um lugar que eu não gostava, e assim, tudo isso que eu fiz é porque eu acreditava na nossa relação, eu acreditava, mano, eu até tentava me cegar, mano, eu quero que dê certo, tá tudo dando errado, eu preciso que dê certo, preciso que dê certo, e eu ficava batendo nessa tecla, o máximo que eu podia, cara, pra ver se isso conseguia mudar as coisas, mas não muda, cara, não muda, não tem milagre que você possa fazer, e aí, quando eu acordava de manhã com ela gritando, aí eu chegava domingo, domingo que ela tava em casa, eu não podia escutar meu podcast, ver meu vídeo, assistir meu desenho, e não podia fazer as coisas, tinha que ser as coisas dela, quando eu falava não pra ela, um simples não, era como se eu estivesse falando assim, eu tava agradecendo a Rita, ela tava fazendo uma coisa absurda, parecia que eu tava fazendo uma coisa que não existe, e aí virava um inferno, e ela ficava teclando, teclando, até conseguiu sim, eu não tô afim de sair, mano, não, você vai, a gente precisa sair, a gente só fica em casa, ali, cara, você começa a ficar saturado, aí teve um dia, Fernando, que, que eu tava, que eu tava no parque, né, eu chamei esse meu amigo, inclusive, que eu falei pra você, que ela não ia, não era a favor, e, eu peguei, e troquei ideia com ele, falei, meu, não aguento mais, fulano, eu não aguento mais, pode, pode ir lá, cara, pode, pode ir lá, desculpa, viajei, eu chamei ele, falei, meu, não aguento mais, eu preciso arrumar algum jeito de sair dessa menina, cara, porque ela tá infernizando minha vida, eu não tô gostando, de, sei lá, de, não tô gostando mais, né, dessa relação, eu acho que vai, vai dar alguma merda, porque a gente começou a brigar, nossa briga começou a crescer, o Hernani, começou a ficar brigas sérias, sabe, briga tipo, meu, a menina ia começar a bater porta, ela começou a jogar coisa no chão, e eu comecei a ficar preocupado, aí eu falei, baixaria, 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 eu falei pra um amigo meu, falei, fulano, eu tenho um plano, ele falou, qual que é o teu plano? cara, eu preciso, eu preciso juntar um dinheiro, juntar um, sei lá, uns 5 mil reais, e, eu preciso ir embora, deixar ela lá, e o meu nome tá no contrato, eu acho que, se ela, não sei, eu acredito que esteja morando, até hoje lá, meu nome tá no contrato, se eles, fizerem alguma ação, que quem responde também sou eu, sei lá, tá ligado, não pago aluguel, atrasou, eu não sei como é que funciona isso, mas, é, isso é uma das coisas, que me prendia muito a ela também, porque eu falei, meu, eu não quero, é, ter nome sujo, eu não quero me fuder na vida, eu quero construir alguma coisa, e meu nome tá lá, então, aí eu comecei a ficar pensando, meu, eu não tô aguentando mais, a briga, as brigas estão crescendo, e, eu já, ela tá me xingando, eu tô xingando ela de volta, meu, isso não existe, cara, perdeu o respeito, perdeu o amor, deu tudo, cara, então, as brigas começaram a evoluir, nesse nível, de taque, de bater porta, de jogar coisa no chão, chamar você de corno, chamar ela de puta, cara, não tinha o que fazer, aí eu falei pro meu amigo, eu falei, meu, eu preciso ir embora, eu acho que eu vou juntar um dinheiro, e vou deixar ela lá, e vou alugar algum lugar, porque assim, eu, eu pensei, em voltar pra casa dos meus pais, eu falei, pô, vou voltar pra casa dos meus pais, mano, ela que se foda, pode ficar com as coisas, pode ficar com tudo, eu só quero ter, eu só quero ter paz, mano, pedir ajuda pra voltar pros meus pais, eles falaram que não, cara, falaram não. Ah, meu Deus do céu, você tá brincando? Falou, falou, porque, como eu falei, a minha madrasta, ela é dona da casa, então, ela que bate martelo, meu pai, ele já foi um homem que fez muito por mim, assim, o que ele fez por mim, foi o que o pai já fez, mas ele deixou isso cair, entendeu? Então, começou a se acomodar, na vida de mordomia que tem lá em casa, não queria mais arrumar problema pra cabeça dele, aí, deixou a minha madrasta, sabe, ele largou a família, eu e ele, ela e ele, entendeu? Ficou os dois, e aí, eu falei pra minha madrasta, eu falei assim, falei, fulana, não tá dando certo, eu e a menina, a gente vai acabar se matando, meu, a gente tá brigando o tempo todo, e a briga é séria, aí ela falou, não, isso aí é coisa de casal, isso aí é coisa de casal, de boa, isso aí é a imaturidade da sua parte. Sua madrasta falou? Falou, falou, que era imaturidade, aí eu fiquei louco, eu falei, meu, e aí, como é que, e agora? Mas você não bateu o pé, não, não, eu quero voltar, como é que foi isso? E o seu pai não falava nada? Nada, nada, o cara tirou a asa total, mano, deixou a meia bater o martelo, e ficou por isso mesmo, porque assim, como eu falei, quem manda na casa é ela, a casa é dela, não é do meu pai, e eu e meu pai fomos morar na casa dela, então é ela que manda, meu pai, meu pai não tem dinheiro, meu pai é um fudido, cara, tá há anos sem trabalhar, vive na aba dela, ele já foi um cara que fez muito por mim, hoje em dia ele não faz nem por ele, entendeu? então ele, pô, quando a gente, só dando um breve resumo, pra não ficar tão longo, a história que já deve tá bem longa. Não, não, pode ser à vontade, pô, eu e meu pai, meu pai separou da minha mãe, a gente foi morar numa casa, numa pensão, a gente morava num quarto, eu e ele, meu pai às vezes não tinha dinheiro, pra comprar alguma coisa pra ele comer, então comprava alguma coisa pra eu comer, e isso aí, cara, é coisa que um pai faz por um filho, entendeu? pô, eu não tenho nada, mas eu vou dar tudo que eu tenho pra ele, pra gente poder passar por essa barra junto, e tudo melhorar, entendeu? Meu pai conheceu minha madrasta, eu era novinho, cara, eu tinha 10 anos, meu pai deixou eu dormir numa pensão sozinho, e pra ir dormir na casa da minha madrasta, pra um dia talvez conseguir me levar pra casa dela, minha madrasta, uma pessoa, olha, ela, eu não sou ingrato, cara, ela fez muito por mim, ela já pagou viagem pra mim, ela já me deu roupa, já comprou comida, me deu presente, páscoa, já fez tudo que uma mãe poderia fazer, mas ela tem os momentos de devaneio dela, então às vezes ela gosta muito de dinheiro, né? Se você mexer com dinheiro, você tá falando com ela, sabe a pessoa que só pensa em dinheiro? Sim. Então quando a situação começou a apertar, ela não quis saber, ela me despachou, entendeu? Por isso que, acho que ela já, não sei, talvez ela pense que eu nunca fosse embora de casa, mas pô, eu tenho 20 e poucos anos, cara, não deu tempo de construir porra nenhuma ainda, e aí ela, largou a mão, falou, não, isso é imaturidade da sua parte, você, você vai, você só tem que saber lidar com isso, só que ela não, ela não deu a, a maior, a grande importância que tava realmente acontecendo, entendeu? Pro que poderia vir a acontecer. Mas, Paulo, o que eu quero entender é o seguinte, ela disse com todas as letras, você não pode voltar, ou ela deixou subentendido? Como é que foi? Subentendido, não, ela ficou subentendida, subentendida, falou, meu, isso é imaturidade, e você vai superar isso daí. Inclusive, inclusive, minha, minha ex-mulher, mandou mensagem pra ela, ela, ela tinha esse hábito de mandar mensagem pra minha madraça, pra ficar falando de mim, entendeu? As duas. Foi por isso que eu falei que eu perdi, mano, ela, inclusive, depois eu dei uma dor nela, falei, pô, você tá escutando a menina que você conheceu há cinco minutos, mas não tá escutando a menina que você conhece há dez anos, entendeu? E aí, minha madraça, minha madraça, acho que ela sente um pouco de culpa do que ela fez, porque, meu, o que ela fez comigo, cara, é uma droga, uma droga. Ela me deixou na mão na hora que eu mais precisava, inclusive, cara, eu vou falar pra você, como eu disse, eu não sou santo, mas eu nunca fiz nada demais, pra não poder voltar pra casa, sabe? E minha madraça, ela é fissurada por dinheiro. Só pra você ver, teve uma ocasião, eu trabalhei no mercado, trabalhei dois anos no mercado, um ano e meio, mais ou menos, e eu recebi uma bolada, eu fui mandando embora, recebi, sei lá, quatro mil, cinco mil reais, não é muita coisa, mas na época era. Eu dei metade na casa, porque eu sabia que o dinheiro, o dinheiro, eu não preciso de, assim, eu preciso de dinheiro, mas você, pô, não precisava de dinheiro, então não tem problema dar dinheiro, porque o pessoal é família, eu pensei, e eu assim, cara, do dia pra noite, ela virou um anjo, sabe? Porque ela, ela, sim, ela tinha os momentos dela, mas aí ela virou uma seda, uma seda, ah, ah, você é um cara muito de gente boa, agora você aqui, pananã, pananã, aí passou um tempo, eu arrumei outro emprego, eu pedi as contas desse emprego, aí eu peguei e abri o jogo lá em casa, galera, eu pedi as contas, meu, cara, como se eu tivesse matado alguém, por que você fez isso? E agora? Imprime o currículo e vai trabalhar, imprime o currículo e vai trabalhar, não que eu fosse um vagabundo, que ficava sem fazer nada em casa, entendeu? Ela tinha muito esse lance, mano, tipo, vai, vai, sai daqui, faz logo, precisa de dinheiro e tal, e é isso daí, cara, eu acho que pesou muito, por isso que ela não queria que eu voltasse pra casa, porque assim, eu ajudava em casa, eu dava 200 reais em casa, eu sei, não é muita coisa, mas, verdade, o padrão de vida deles é muito alto, né? O padrão de minha madrasta, ela trabalha no banco há muitos anos, ela ganha bem, ela pode ter uma vida um pouco mais simples e luxuosa, ou ela pode ter uma vida luxuosa e ruim, entendeu? Ela escolheu ter uma vida luxuosa e ruim, o que que eu quero dizer? Ela vai morar num lugar caro? Ela vai pagar caro por morar lá, se você não tiver dinheiro pra pagar, ela vai sobre as consequências disso, entendeu? Então, isso que acabou, acabou, meu, teve uma vez, pra você ver como a minha vida era foda, uma vez, ela chegou lá no meu quarto, bateu, Oi, eu preciso conversar com você, tá bom, pode conversar, o que foi? Olha, eu fiz umas contas aqui em casa, pra você poder ajudar, dá 900 reais, tá? E o resto fica de boa. Caralho, eu falei, 900 reais, mano, eu ganho 1.200, trabalho todo dia no mercado, ela tá, aí eu falei, pô, você tá ficando louca, mano, 900 reais, aí ela, não, na verdade, eu não falei, tá ficando louca, né, pensei, aí eu falei, não, não, beleza, eu vou ajudar, você acha que eu ajudei com 900 reais? Eu falei, não ajudei, eu não vou ajudar com 900 reais, pô, a pessoa tem a oportunidade de deixar você crescer na vida, tipo, sabe, pô, deixa eu morando lá, eu ajudei um pouquinho e aí eu faço uma faculdade, arrumo um emprego decente e vou viver minha vida. Ela não, ela queria dinheiro, 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 entendeu? Porque, conforme, meu, quando você escolhe um padrão de vida muito alto, se você não consegue manter isso, você acaba decaindo, você precisa arrumar outras fontes de renda, era mais ou menos isso. Cara, lá em casa, mano, é surreal, mano, uma vez eu cheguei em casa, a galera tinha trocado a senha da internet, aí eu falei, tá, por que vocês trocaram a senha da internet? Não, a gente trocou a senha da internet, porque a partir de agora a gente vai dividir as contas aqui em casa. Então, aí eu troquei a senha da internet, o que isso quer dizer? Ela trocou a porra da senha pra eu pagar, eu pago uma parte da mensalidade e ela me dá a senha da internet. Eu falei, meu, por que você não veio conversar comigo? Por que você não veio? Pô, meu, a gente tá pagando, tem como você arrumar? Não, ela preferiu, é tipo assim, você chega em casa, descoca o cadeado na geladeira, deposenta 20 reais, aí na geladeira você pode pegar um ovo, tá ligado? Tipo, não existe, cara. E aí, esse foi um dos motivos que me fez sair da minha casa. mas que pessoa horrível, cara. Que pessoa horrível, Paulo. É, é exatamente isso. E eu vou te falar, mano, olha só pra você ver, ela me ajudou muito, cara, ela me ajudou pra caramba, só que ela mudou de um jeito, e eu não tô me fazendo de vítima, mano, eu hoje em dia, hoje em dia, por exemplo, eu não dependo mais, hoje eu moro sozinho, tô de boa, eu vivo minha vida e faço as coisas que eu consigo, mas antigamente, cara, eu vivia em obras, tá ligado? Tipo, por exemplo, sei lá, você não pode ir no banheiro à noite, que você vai fazer barulho e vai acordar ela, tá ligado? Porque o apartamento meu, e aí ela reclama, achava ruim, a pessoa vem, fala pra você, ó, você vai ter que pagar 900 reais pra poder ajudar aqui em casa, e aí, no fim de semana, ela, ah, tem como você ir lá comprar um Nespresso pra mim? Ah, tá bom, quanto que é? Toma aqui o cartão e vai lá, dá 80 reais a porra do Nespresso, mano, entendeu? Tipo, é uma coisa que não cabe na minha cabeça, mano. E o que me deixou muito triste é que, mano, o meu pai e eu, a gente era muito junto, cara, a gente era, tá ligado, pai e filho, Pô, eu só tinha ele, eu só tinha eu, e ele falava que era a gente junto, e ele acabou, acabou cedendo, então, ela batia o martelo e nem revogava, entendeu? Isso que é foda. Mas, peraí, 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 tá, é porque pra gente entender a sua história, a sua história é muito complexa, a gente tem que entender tudo. Então, vamos lá, você encontrou seu amigo no parque, e você, é, é, cogitou sair. O seu, a sua madrasta com seu pai negaram casa, agora peraí, tem que dar, tem que dar uma pausa na história, igual fosse filme. E, a sua mãe, você cogitou pedir ajuda pra sua mãe, e, e por que que você parou de falar com ela? Tá, a minha mãe, cara, a minha mãe não tem, não, não há possibilidade nenhuma de eu falar com ela, porque assim, mano, vou resumir, resumir mais ou menos. É, o meu pai terminou com a minha mãe, eles tiveram um puta relacionamento, cara, ferrenho, porque assim, o meu pai, ele, como eu falei, ele já foi um puta homem foda, o que eu quero dizer, ele trabalhava, ele era, ele tinha o próprio apartamento dele, trabalhava no banco, recebia bem, tinha carro, mantinha as contas de casa sozinho, e minha mãe só tinha que cuidar de mim. Só que minha mãe, Hernani, eu não sei o que que aconteceu, cara, eu vou falar o que eu acho que aconteceu. meu pai nunca, meu pai não gosta de tocar nessa assunto, meu pai é um cara extremamente fechado, não gosta de falar sobre isso, porque eu acho que machuca muito ele. Mas o que que aconteceu? Minha mãe achava que meu pai tava traindo ela, eu não duvido, eu não duvido, meu pai é foda, meu pai trai minha madrasta até hoje, eu tenho certeza disso, mas isso é um outro caso, mas eu não acho que é só por conta disso. Minha mãe, ela tem problema mesmo, ela tem problema psicológico, e o que que ela fazia? Ela me maltratava, ela me maltratava, tipo assim, ela fez, ah, vou fazer, ela quis muito ter um filho, ela quis muito ter um filho, sempre quis ter um filho, mas ela não podia fisicamente ter um filho, então ela resolveu me adotar com meu pai, vamos adotar um moleque, eles passaram por todo aquele processo de adoção, me adotaram, só que eu não sei, em que momento que ela pegou e começou a ter ciúmes de mim, eu tenho quase certeza que é isso, ela começou a ter ciúmes de mim, porque ela só era mulher de casa, tinha meu pai e ela, meu pai fazia as coisas pra ela, aí acabou tendo eu, ela não sabia lidar muito bem com isso, então ela me maltratava, e ela tentava afetar meu pai com isso, por quê? Por exemplo, meu pai fazia alguma coisa que ela não queria, ou que ela não gostava, e aí ela falava, é, é assim, você vai fazer, beleza, vai trabalhar, aí meu pai ia trabalhar, aí ela ligava pro meu pai no meio do expediente, meu, você vai ter que ir pra casa, senão eu mato esse moleque, entendeu? E aí meu pai saia correndo do trabalho do banco, e ia lá em casa cuidar de mim, entendeu? Às vezes meu pai tinha que me bater, pra não deixar ela me bater, senão ela me machucava, entendeu? Esse tipo de coisa, que acabou acarretando meu pai perder emprego, e não consegui mais trabalhar no banco, meu pai nunca mais teve um emprego tão bom quanto aquele, e aí por conta disso não tem, cara, aí meu pai, é, pegou, se não da minha mãe, eu fui morar com a minha mãe, eu amava a minha mãe demais, Hernani, eu amava, porque ela era a única coisa que eu tinha, mesmo ela me maltratando, eu era criança, eu ia saber dessas coisas, aí ela, ela ameaçava, né, fazia meu pai vir pra casa, às vezes me batia, é, sei lá, me amarrava no chuveiro, fazia essas merdas, fazia um monte de coisa, dava banho frio, e sempre ameaçava meu pai comigo, então eu me usava pra poder, tá ligado, chegar no meu pai, aí meu pai saia do tramo, ia lá me ver, três horas da tarde, no horário do expediente, meu pai acabou se fodendo, perdeu o emprego, minha mãe se separou do meu pai, voltou pra casa da vó dela, mas eu amava a minha mãe demais, Hernani, eu amava muito, porque minha mãe era a única coisa que eu tinha do mundo, entendeu? Tudo que eu sabia era graças a ela, então, pô, é a única coisa que você tem, é a única coisa que você ama, eu amava muito ela, então quando meu pai se separou da minha mãe, eu fui morar com a minha mãe, e aí parou, não fazia mais daquelas coisas que fazia, bater e tal, me maltratar, porque ela morava junto com a avó dela, a minha avó, perdão, a mãe dela, então morava eu, minha tia, meu pai, minha tia, minha mãe, e o primo dela, a casa era bem grande, a casa da minha avó, e a gente morava os três lá e tal, e era mais ou menos isso, então, eu vivi com a minha mãe, minha mãe arrebentava o meu pai, falava mal pra caramba, dele, falava muito mal, seu pai não presta, seu pai é um lixo, seu pai fica me traindo, pananã, 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 e eu acabei acreditando nisso, porque pra mim, minha mãe era bonito, falar mal do meu pai, e eu achava bonito, porque eu gostava da minha mãe, então eu acabei morando com ela, entende? Sim. E aí ela pegou e falou pro meu pai, eu quero consertar minha vida, não quero mais esse moleque, pega pra você, e aí ela, meu pai acabou me adotando, tipo, ficando comigo, e aí foi aí, que a gente foi morar em pensão, e os caralhos, então eu nunca mais falei com ela, inclusive, eu não falo com ela, há mais de 15 anos, cara, tipo, eu tinha, sei lá. Não fala, não fala, não fala, não tenho contato nenhum, não sei nada da vida dela, não, eu tenho, eu sei o Facebook dela, tenho, mas, cara, ela me despachou, total, ela me deu pro meu pai, falou, cuida, é teu, nunca entrei em contato, porque assim, as coisas foram progredindo, eu fui morar com ela, depois eu fui, às vezes eu ia final de semana com meu pai, meu pai já conhecia minha madrasta nessa época, e eles namoravam, né, então às vezes eu ia final de semana com meu pai, semana com a minha mãe, semana com meu pai, semana com minha mãe, até minha mãe falar, não quero mais, vou namorar um outro cara, pode pegar pra você, e aí eu fui morar com meu pai, fui morar em pensão, aí meu pai me deixava lá dormindo às vezes sozinho, ia pra casa da minha madrasta, e eu fiquei, mano, eu fiquei anos morando sozinho, naquela pensão, meu pai pagava a pensão, eu ficava lá, às vezes ele, aí era tipo a mesma coisa que era com a minha mãe, só que na pensão, tá ligado? Tipo, aí final de semana eu ia pra minha madrasta, e aí final de semana eu ficava na pensão, e lá, foi uma parte legal, mas depois eu conto isso, algum dia. Mas ô Paulo, então na prática, a sua mãe te abandonou? Abandonou, 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 nunca mais falou, nunca mais falou comigo, a última vez, que eu soube dela, adivinha quem falou com ela? Minha ex-mulher, minha ex-mulher, eu peguei, contei pra ela, tudo o que aconteceu, eu contei assim, falei na boa, você quer saber da minha história? Porque ela achava que eu era boy também, ela sempre achou que eu fosse boy, no começo do relacionamento, ela viu eu morando num puta apartamento, no centro de São Paulo, ela falou, mas esse moleque, esse moleque tem dinheiro, olha a casa dele que legal, mas ela sabe que eu sou um bosta, entendeu? E aí eu falei, pô, eu vou contar a verdade pra você, pra você, pelo menos assim, interesseiro você não vai ser, porque eu vou te contar real, aí eu contei pra ela e tal, aí ela entrou em contato com a minha mãe, falou que, eu não acredito nela, mas disse ela que minha mãe foi falar com ela, minha mãe não veio nem falar comigo, vai falar com a menina? Aí falou que minha mãe, minha mãe tava com saudade, falou que minha mãe queria falar comigo, os caralhos e tal, aí eu peguei e falei o seguinte, falei ó, eu não quero nada dessa mulher, essa mulher nunca me ajudou, eu passei por várias dificuldades, ela nunca entrou em contato, e vai querer me ajudar agora? Desculpa, eu não quero, pode ficar pra você, mandei esse áudio, ela mandou um áudio pra minha mãe, minha mãe nunca mais falou comigo, me bloqueou, e nunca mais soube dela, então por isso eu não tenho família, tá ligado? Eu tinha meu pai, era só meu pai, meu pai não tem família, meu pai não tem tia, não tem porra nenhuma, meu pai vive no mundo dele, sozinho, então era eu e meu pai, e minha mãe, e minha madrasta. Tudo bem, agora volta, igual se fosse filme, volta pra parte então, você encontrou seu amigo no parque, e aí você falou pra ele que não tava mais dano, e que a sua madrasta negou a casa pra você, e aí? E aí mano, aí foi o seguinte, eu convertei com ele, falei meu, tô com um puta plano bom, ele falou, qual o plano cara? Eu falei, meu, vou juntar 50 mil reais, e vou morar sozinho, e aí eu vou deixar uma doida, aí ele falou, cara, que merda, e plano, eu falei, por quê? Ah mano, se você quiser a minha ajuda, é só você pedir, só que assim, pô, Hernando, como é que você pede pra morar na casa de alguém? Tá ligado? É, meu, cara, é surreal, e eu não levei muita fé, mano, quando ele falou pra mim, falei, pô, será, será mesmo? Mas, eu não levei fé, e eu ainda tava, eu tava fielmente, que aquele plano ia dar certo, de eu juntar dinheiro, e morar sozinho, e deixar ela lá, porque eu não tinha dinheiro pra me sustentar, pra morar sozinho, mas eu pensei, pô, se eu juntar um dinheirinho, talvez eu consiga morar sozinho, aí ela fica aqui, eu vou viver a minha vida, porque isso aqui não vai dar certo, ela tá brigando comigo, a gente tá brigando o tempo todo, ela tá fazendo esse inferno, ela vai bater em mim, eu vou dar um pau nela, eu vou preso, e acabou a história, é isso, não vou arrumar emprego, vou vir rapidinho, fiquei pensando nisso, mano, e, depois desse dia, no parque, ele teve essa conversa, a gente teve essa conversa, e aí ele falou pra mim, pô, cara, a partir de agora, o que você decidir, é responsabilidade sua, se você quiser, as portas estão abertas, você não precisa passar por isso daí, mas, cara, se você continuar ficando com ela, cara, é escolha tua, você tem outra coisa, você pode vir, a gente dá um jeito, mas, se você continuar, é isso daí que você vai ter, eu fiquei, cara, mano, eu ficava pensando, e aí, eu ficava naquela, será que eu vou, mano, porque eu vou falar pra você, na época, na hora que a merda estourou, na hora que eu falei, chega, eu tenho que ir embora daqui, eu pedi ajuda pra um outro amigo meu, pedi ajuda pra um outro amigo meu, sei lá, tem como eu ir pra aí e tal, e ele falou, não, mas esse amigo meu, não é um amigo de 5 minutos, eu conheço ele há 50 anos, cara, eu já dormi na casa dele, a família dele me conhece, há muitos anos, e eu usava muito o parâmetro de tempo, de amizade, então, eu conheço esse cara há muito tempo, então, por isso ele é muito amigo meu, e eu usava muito esse parâmetro pro tempo, então, quando eu voltei do parque, eu fiquei pensando naquilo, aí, eu chamei um amigo meu, e falei, pô, e aí, mano, posso morar aí um tempo? Ele ajuda, ele falou, não, pode, eu falei, puta, que filho da puta, e eu ajudei ele pra caramba, né, ajudei pra caramba ele. Essa história já foi contada no Histórias de Ingratidão, você narrou essa história, ele foi um cara que você ajudava ele pra caralho, e aí você pediu a casa, você pediu pra morar na casa dele, como é que foi? Ele inventou uma desculpa, como é que foi? Cara, ele jogou o corpo fora, porque assim, ele é aquele amigo, putigão, você ajuda e não recebe nada em troca, então, eu pedi a ajuda dele, falei na boa, ele falou que não, tipo, lá, mano, embaçado, né, falei, pô, embaçado como? Ah, não sei, tem que falar com fulana, pô, fala com ela, vê o que ela acha, não, não sei, mano, acho que não, hein, cara, aí eu falei, puta, que parla, inclusive, eu nunca mais falei com ele depois disso, nunca mais, porque aquilo ali, cara, é, o cara poderia até, não teria que eu morasse lá, mas, pô, podia ter vontade de ajudar, sabe, porra, ajuda, sabe, ajuda o cara, sim, e aí, ele nem fez porra nenhuma, então eu fiquei, ah, beleza, é isso daí, então tá bom, e aí, o que que aconteceu, né, pras coisas chegarem onde chegou, e, pra chegar, né, ao sumo da história, a gente começou a brigar muito, muito mesmo, brigas sérias, cara, por exemplo, a gente começava a brigar, e, às vezes, eu falava, eu preferia dormir na rua, do que dormir junto com ela, eu juro pra você, cara, aí eu falava, não, eu vou dormir na rua, aí eu saía, eu saía literalmente de casa, abria o portão, ficava lá, um pouco perto dos carros, no estacionamento, aí eu falava, não, será que, será que eu vou dormir aqui na rua, mano, aí ela vinha, aí ela conversava, aí ela falava, não, calma, aí ela fingia fazer um pouquinho de doce, né, porque ela tinha muito medo de me perder, mano, porque eu fazia as vontades dela, mas, querendo ou não, sempre, sempre fiz as vontades dela, então, sei lá, não sei se ela ia achar outro cara pra fazer isso, aí a gente começou a brigar pra caramba, mano, eu tinha esse lance, às vezes eu saia de casa, pra não chegar ao ápice, porque ela não me deixava em paz, né, falava, fulana, para, não quero conversar, não tô afim de conversar, não, não, a gente vai conversar, eu não, tem só 3 horas da manhã, o dia seguinte eu trabalhava, porra, você vai ficar 5 horas de DR conversando com a menina? Você não quer, cara, você quer descansar depois, a gente pode não conversar agora, mas depois a gente conversa, não tem problema, agora não, agora não, depois, depois a gente conversa, ela não conseguia entender isso, e ela não conseguia ficar em paz, enquanto a gente não conversar, e por consequência, eu não conseguia ficar em paz, aí eu ia pra sala, eu vou dormir na sala, você vai no meu quarto, não, eu vou dormir no quarto junto com você, você vai dormir junto comigo, eu falei, não vou, eu não tô afim, quero ficar sozinho, aí ela ia na sala, aí eu ia dormir, ela ficava me cutucando, tá ligado, me cutucando, a pessoa, pra não deixar a pessoa dormir, ela ficava me cutucando, aí eu apagava a luz, ela acendia, eu apagava a luz, ela acendia, e aí, cara, aí às vezes eu pegava o cobertor, puxava assim pra mim, pra tentar dormir, mesmo ela fazendo isso, eu não dormia, aí ela pegava, puxava o cobertor, começava, não, você não vai dormir, você não vai dormir, aí eu ficava, cara, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha com quem falar, eu não tinha o que fazer, cara, tá ligado, eu tava lá, com uma porra de uma mina chata, que não entende, que é só esperar 10 minutos, esfriar um pouco a cabeça, dar um tempo, e ela nunca conseguiu entender isso, cara, eu acredito que ela não conseguiu entender isso até hoje, mano. Você chegou a cogitar, passar uma corda no pescoço, suicidar? Não, acho que não, porque o meu lance nunca foi, assim, eu me senti muito mal, com as coisas que aconteciam, mas acho que se matar não, mano, porque eu, sei lá, cara, eu sempre fui um cara cuzão, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu me sentia mal, mano, eu me sentia mal, bem eu não me sentia, porque eu ficava, olha, sabe quando você se sente, pô, eu não me senti nem enganado, eu falei, pô, eu sou burro mesmo, porque desde o começo do relacionamento, eu já tentei terminar com ela várias vezes, e eu fui pro caminho oposto, caralho, mano, você tá brigando com a mina, você desde o começo do relacionamento, você era pra você terminar com ela, você sabia que era pra você terminar com ela, você foi pro caminho oposto, você foi casado, então eu tava meio que tipo, e eu tava sem esperança, eu tava sem esperança, eu fiquei com muito, assim, eu fiquei caralho, velho, eu acho que isso aqui nunca vai melhorar, mano, porque eu já conversei com ela sobre mudança, eu sempre, sempre conversei, cara, conversar sempre foi o caminho, você vai fazer o que, você vai dar um pau na menina, não, você conversa com ela, sempre conversei com ela, sempre falei, fulana, por favor, muda, sabe, você pede com dó, cara, eu acho que tem umas duas vezes que eu quase chorei, mano, que eu não tava aguentando mais, cara, eu tava, para, mano, para com isso, por que você tá fazendo isso, você não é desse jeito, fica de boa, velho, cara, não dava, não dava, na cabeça dela, era, tava falando grego, tá ligado, na cabeça dela é só as coisas que ela consegue escutar, mano, o demônio dela lá, e aí ela queria resolver do jeito dela, assim, é, e aí a gente brigou muito, a gente brigou muito, às vezes ela ligava pra mãe dela no meio da briga, pra mãe dela ir lá, a mãe dela é uma porra de uma senhora, mano, ela ia chamar a mãe dela, do meio da madrugada, três horas da manhã, pra resolver a briga de casal, e ela não tava nem aí, entendeu, ela não, ela não tem respeito por nada, nem por ninguém, aí, às vezes ela contava pras amigas da loja dela, essas merda aí, e aí o pessoal da loja dela me odiava, porque ela falava mal de mim, tá ligado, certo, aí, beleza, muito bem, agora vamos acarretar para o currinho, a gente, você falou que ela fez uma coisa que desagradou muito, isso, o que que foi, a gente, como a nossa briga tava o tempo todo, eu tinha pedido ajuda na minha madraça, pro meu amigo, nada tava dando certo, tinha aquele meu amigo que eu falei, pô, ele falou, ele falou que pediu me dar uma ajuda, e eu não levei muita fé, mano, porque eu não sabia se realmente ia me ajudar, eu não sei, nunca passei por isso, sei lá o que que é, incerteza, eu tava incerto, eu tinha, porra, eu vou lá, sei lá o que que eu vou fazer, e aí o que aconteceu, teve uma noite, a gente começou a brigar, muito, brigar, você lembra o motivo? Lembro, lembro, eu tinha, foi assim, é, eu tinha até esquecido, a gente, o que que foi, o que que aconteceu, ela começou a ficar estranha, ela ficou estranha comigo, é, ela nunca foi desconder telefone, nunca foi desconder telefone, nunca, nunca, desde o começo, ela gostava de mim no meu, e eu não gostava, mas ela não gostava, que mexia assim, ela sempre foi de boa, tá ligado? E aí ela começou a esconder telefone, aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada, eu nunca fiz isso, por que que ela tá fazendo isso, eu não sou trouxa, eu não sou tapada, aí ela começou a esconder telefone de mim, eu falei, é, sua filha da puta, você vai esconder, eu vou descobrir essa porra aí, mano, você acha que só você sabe mexer no telefone dos outros? Aí, mano, olha só pra você ver, eu fiquei, inclusive, no final do relacionamento, eu até fiquei um pouco parecido com ela, mano, porque eu fiquei, eu fiquei, teve uma vez que a gente foi no mercado, eu fiquei pensando como é que eu ia clonar o WhatsApp dela, pra descobrir o que que tava escondendo, ela tava escondendo alguma coisa, era óbvio, ela não tava deixando mexer, mas olha só pra você ver, ela sempre fez isso do pessoal final do relacionamento, e eu comecei a pegar essa merda aí dela também, aí eu peguei, cara, olha, mano, coisa de novela, mano, eu, cara, eu fiz um puta plano fudinho, sabe, só pra você ver como é que são as coisas, eu peguei, eu vi que ela tava escondendo o telefone de mim, que eu precisava saber o motivo, e é óbvio que ela não ia deixar, ela nunca ia deixar mexer no telefone dela, ela ia apagar, ia desmentir, ela ia arrumar outro pretexto, então, eu fiz um puta plano bolado, eu falei, quer saber, Paulo, você consegue, eu fui lá, comprei um presente pra ela, uma camiseta, um boneco, sei lá que porra, que eu comprei pra ela, eu sabia que eu ia levar lá no trabalho dela, eu ia esperar ela almoçar, mandar mensagem pra ela, e aí eu ia entregar o presente pra ela, ela ia ficar muito feliz com o presente, e ela gostava de receber, todo mundo gosta de ganhar presente, ela ficou muito feliz, e eu sabia que se eu conseguisse, uma coisa que fosse pra distrair ela, eu ia conseguir pegar o telefone dela, porque ela não largava o telefone, cara, ela ia levar o telefone pro banheiro, no final do avançamento, eu falei, meu, que merda, aí eu fui lá, comprei o presente pra ela, fui lá no trabalho dela, entreguei o presente pra ela, ela ficou feliz, como eu tinha esperado, e aí o que eu fiz? Eu falei, ô fulana, me empresta seu telefone? Aí, óbvio que ela ia negar, ela, não, é que tem uma promoção aqui, no McDonald's, e precisa do código, meu telefone, meu telefone era ruim mesmo, né, meu telefone é ruim, me empresta aqui rapidinho, pô, eu vou só ali, pegar um café, que tem uma promoção, aí tem desconto com café, e aí, cara, ela, ela tava, assim, uma coisa que menina manipuladora faz, ela te coloca pressão, cara, isso demorou muito tempo pra eu entender, e só depois que eu escutei, eu realmente entendi, a pessoa não te dá tempo de pensar, cara, você consegue manipular a pessoa, se você não der tempo pra ela de pensar, se você colocá-la numa situação que tem que ser agora, tem que ser agora, e ela joga essa pressão em você, portanto, que foi por isso que eu comecei a namorar, ela jogou a pressão em mim, tem que ser agora, tem que ser agora, e aí eu consegui fazer uma coisa que eu aprendi com ela, eu consegui utilizar essa pressão, aí eu fui lá, contei o presente pra ela, e falei, meu, presta o telefone, vou lá comprar um negócio no McDonald's e tal, aí ela, aí ela, ela tava na dúvida, se entregava ou não, se entregava ou não, se entregava ou não, aí a menina da loja dela, me ajudou sem querer, ela falou, não, você não pode sair da loja, acho que você acabou de sair, e só veio de atender cliente, ela cedeu, ela cedeu o telefone, cara, ela cedeu o telefone, eu fiquei pensando, puta, quer saber, eu tenho certeza, que ela vai atrás de mim, não vai demorar nem 3 minutos, ela vai atrás de mim, cara, aí eu peguei, o McDonald's era pra um lado, eu fui pra um outro, uma outra esquininha, 30 segundos depois, ela saiu da loja atrás de mim, 30 segundos, porque tinha alguma coisa no telefone, e aí ela saiu correndo, a desesperada atrás de mim, eu fui lá, coloquei o telefone, peguei o café, falei, ah não, vou pegar o café aqui, peguei o telefone, beleza, muito bem, muito bem, aí mano, eu fui pro meu trabalho, chegando, só um minutinho, rapidinho, você clonou ele, só resumidamente, você usou um aplicativo, pra roubar, tem um aplicativo que você usa, provavelmente deve ter ainda, que é, assim, tem o WhatsApp web, você sabe que é o WhatsApp web, você abre o WhatsApp no computer, e o aplicativo, ele faz praticamente a mesma coisa, só que no outro telefone, entendeu, então é isso, você joga lá o QR Code, do WhatsApp, bate uma fotinha, e ele já abre o WhatsApp da outra pessoa, tipo, na hora, entendeu, e aí eu, eu fiz isso, porque eu queria saber o que ela tava escondendo, entendeu, porque ela não largava o telefone, o telefone dela era, era por, digitar, conseguir e tal, então é muito bem, aí clonei, fui trabalhar, cheguei no trabalho, já subi no estoque, comecei a ler, a procurar, falei, procurar, 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 falei, tem alguma coisa, tem alguma coisa, e aí tava lá, um monte de conversa, merda, ela falando de mim, ah, aí ela falou que não me amava mais, ela mandou pra uma menina, ah, eu não amo mais ele, ele não é mais a mesma pessoa, cara, isso acabou comigo, porque eu gostava dela, assim, eu tinha dó, mas eu tinha uma presa, ela era minha companheira, então a gente vivia junto sempre, aí eu li isso aqui, mal pra caralho, ela não me ama? Olha que filha da puta, mano, falando pra outra, mas isso não foi o fundamental, ela tava conversando com o ex-namorado dela, e aí ela tava conversando, ela tava conversando com o ex-namorado, falando em relação ao relacionamento deles, que não deu certo, que o cara vacilou com ela, e tal, e pra mim, isso é como se fosse uma traição, ela me traiu, ela tava conversando, eu nunca conversei, ela não tinha ideia, pô, pra ela era inconcebível, eu conversar com o ex-namorado, e aí eu peguei, ela conversando com o ex-namorado, falando de antigo relacionamento, que não deu certo, que ele vacilou com ela, mas não sei o que, não chegou realmente a ser uma traição, eu vou na sua casa e vou dar pra você, não, não foi isso, mas ela tava revendo, antigos amores, você entendeu? Sim. Ah, isso daí acabou mesmo, meu, e eu não consegui nem trabalhar direito no dia, eu tava sem ânimo nenhum, mano, e eu ficava pensando naquilo, falando, olha que vagabunda, mano, ela conversando com o ex-namorado, ela fazendo sujeira, falando que não me ama, e agindo como se estivesse tranquilona comigo, como se estivesse de boás, e isso daí, cara, não deu outra, eu não consegui nem segurar, cheguei, fui lá trabalhar, trabalhei normal, aí na hora de, a gente se encontrava todo dia pra ir embora, no mesmo ônibus, que era pra mesma casa que a gente, falei, mano, já peguei, tirei vários, falei, que porra é essa, já coloquei ela pra pra gente, cara, a menina ficou, ela ficou, ah, não, mas, aí ela começou a fazer o que ela fazia, ela tentou se esquivar, ela fazia uma ginástica mental, mano, ela pegou, e começou, não, mas não, e eu que falei com ele, ele que veio falar comigo, eu falei, tá, mas você respondeu, por que que tu respondeu, você não falou que eu ia falar mais com ele, não, é que eu queria mostrar que eu venci, meu, como assim você queria conversar com o cara, mano, por que que você, meu, e pra mim aquilo acabou, tipo assim, olha, eu aguentei muita coisa, eu aguentei até a goela, sabe, mas, e, aquilo ali pra mim, sabe quando foi o, aquilo foi o basta, aí eu falei, meu, porra é essa, aí, o relacionamento desandou total, pra mim, eu já, eu nem queria mais namorar, pra mim, podia ficar com as coisas, podia ficar com tudo, pra mim não vale mais nada isso daqui, e o único motivo que me segurava naquela, naquele, naquele inferno, era isso, eu acreditava que ela era 100% fiel, eu sempre acreditei nisso, por mais que possa parecer burrito. a partir daquele momento, você cortou a conversa com ela, e cortou mesmo a relação, como é que foi? Então, cá estamos, aí, tipo, vamos nos encontrar, no ponto de ordem, eu já comecei, por que que você fez isso, por que que você falou com isso, a briga foi se estendendo até em casa, a briga se estendeu até em casa, do ônibus, do metrô, em casa, a briga se estendeu, e aí, rolou DR no ônibus? Claro, gritaria, não fala comigo. Você tá brincando, Paulo, isso aconteceu, Paulo? Sim, não fala comigo, mano, eu vou sentar aqui, você senta ali, tá bom? Eu já tava saturado, saturado, não aguentava mais, então, a gente começou a brigar no ônibus, feio, brigar de discutir, sabe quando as pessoas veem o caso, brigar de ficar todo mundo olhando? Ah, meu Deus, Paulo, e o povo, alguém chegou a intervir ou não? Não, não, ninguém interviu, ninguém interviu, ninguém interviu, porque quando eu tava brigando, eu já tava alterado, eu e os caras super de boa, mas eu tava alterado, eu já tava, tá bom, vai, sai daqui, menina, vai, sai fora daqui, eu já tava, mano, cara, não aguentava mais, e a galera não interviu, claro que todo mundo olhou, todo mundo olhou, e ela chorava, meu Deus, chorava e chorava, e aí parecia que eu era um puto bom vilão, aí chegamos em casa, muito bem, chegando em casa, cara, é, a gente continuou brigando, 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 e eu, eu tava com esse lance, vai, sei lá, mano, vai que ela, ela tenta me, eu fiquei pensando, vai que ela tenta, sei lá, matar, agredir, num momento de, de idiotice, de fúria, porque ela, ela é muito assim, tá ligado, ela tem muito sentimento, então aí eu peguei e falei, ah, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me trancar dentro desse quarto, a gente tinha dois quartos, tinha dois quartos, uma sala e um banheiro, aí tinha o nosso quarto de dormir normal, e tinha o com a bagunça, eu fiquei imaginando, eu vou puxar um colchão, vou dormir no quarto da bagunça, porque ela não vai deixar eu dormir, eu tenho certeza que ela não vai deixar eu dormir, vai acender a luz, vai ficar cutucando, então eu vou entrar dentro desse quarto, me tranco, fico aqui de boa, e eu acho que ela não vai poder fazer nada de ruim comigo, e amanhã a gente conversa, caralho, mano, o que que foi aquilo? O que que foi aquilo, né? Vai começar, ó, eu fui lá, entrei no quarto, eu fui na frente dela, porque eu sabia, eu sabia, que ela ia tentar não deixar eu me trancar, ia ficar me segurando, e pô, sério, na boa, pra você acabar causando um acidente sem querer, é um passo, cara, você empurra a menina sem querer, ou ela te empurra, as coisas, pra fugirem de morte, é 30 segundinhos, e como o nosso relacionamento, a gente já tava brigando feio, a última vez ela tava me segurando e tal, eu falei, ah, mano, ela vai querer encostar em mim, eu não sei o que pode vir a carretar, então, fui na frente dela, a gente já tava discutindo antes, descendo os ônibus, fui na frente dela, tinha a chave de casa, deixei a casa aberta, entrei, puxei o colchão, me tranquei no quarto, fui lá, fiz isso, ela começou a parar a porta, tá, Paulo, oi, preciso conversar, não, agora não, Amanda, não vou conversar, tá, Paulo, preciso conversar, não, agora não, Amanda, não vou conversar, aí eu já parei de responder, ela começou a chorar, chorar, e gritava, gritava, né, lá na casa, os vizinhos começaram a tocar o interfone, sério? ela gritava, claro, claro, dava pra escutar a gritaria de todos os andares, mano, eles interfonaram pra falar o que, quanto? meu, que é a, não sei, realmente o que, o que eu não tava, eu tava dentro do quarto, eu não saí do quarto, mas eles começaram a tocar o interfone seu? sim, tocou o interfone, tava uma gritaria, cara, gritaria tipo coisa de, de filme? de, de, minha direta, tá ligado, Marcia Rezende, tava uma gritaria, mano, ela gritava, parecia que tava matando a menina lá dentro, e era só ela gritando, e eu dentro do quarto, trancado, aí eu falei, mano, quer saber, eu não vou mais responder a ela, eu vou deixar ela gritar, e ela que se esgoelha aí dentro, mano, e aí ela gritava, gritava, chorava, chorava, e tal, aí tem hora que falou, não, eu preciso conversar, aí o burrão aqui, ah, não, Paulo, não, 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 cara, não, você abriu a porta? abriu a porta, o que você quer? Porque, cara, já é sério, já eram três horas, quatro horas da manhã, eu já tava cansado, eu preciso trabalhar no outro dia, eu já tava querendo que isso acabasse, aí eu fui lá, abri a porta, aí ela falou, eu falei, ó, você não vai entrar dentro desse quarto, tal, aí ela, não, eu vou entrar, aí ela começou a me empurrar, eu empurrava ela, óbvio que eu sou mais forte que ela, aí ela, nossa, você tem coragem de bater? Você bate mulher? Eu falei, cara, eu não te bati, eu só te segurei, pra você não entrar no quarto, você bate em mulher, eu falei, cala a boca, menina, eu não te bati, mano, aí ela, você bate em mulher e tal, eu falei, mano, tá bom, então eu bato em mulher, beleza, aí eu falei, tá bom, aí eu fico aqui, aí eu fui fechar a porta, irmão, aí ela quis empurrar a porta, aí ficam os dois empurrando a porta, cara, os dois, cabo de guerra com a porta, claro que eu empurrei mais forte que ela, né, sou mais forte que ela, aí empurrei a porta, aí ela, começou a chorar, né, eu tava empurrando a porta com força, não tava nem aí, mano, empurrei a porta, aí ela começou a chorar, aí eu parei de empurrar, eu vi que tava me machucando ela, aí ela começou a chorar e tal, eu falei, mano, falou o seguinte, eu, que ideia é sair fora, e aí eu comecei a falar que nem malandro, mano, pra ela, ela sentiu o drama, pra ver que eu não tava brincando, não tava brincando, eu tava falando sério, e aí ela, aí eu consegui fechar a porta de novo, aí eu consegui pegar o sono, consegui pegar o sono, eu peguei no sono, acho que era umas, acho que era umas 5 e meia, umas 4 horas, você tinha que acordar que horas? Ah, eu tinha que acordar umas 8, umas 8 na hora. Pô, mas você, a sua vida virou um inferno total, cara. Eu não tinha pra onde fugir, cara, ela tava em casa, ela tava no trabalho, ela foi do marco, a gente trabalhou no mesmo shopping, a gente ia embora e voltava juntos, então, é, às vezes quando a gente brigava, ela ia lá no meio do trânsito, das brigas e tal, mas beleza. Aí ela, acho que deu umas 4, 5 horas, ela começou a chutar a porta, né, a chutar a porta, tipo dar bicuda na porta e gritar. 5 horas da manhã, mano, mas pensei, caralho, mano, a mina agora, agora já deu. Aí ela começou a chutar a porta, a manique batia e chutava, e chorava, eu vou ligar pra sua madrasta, eu vou falar com ela, você bate em mulher, e não sei o que, e eu morrendo de medo, cara, eu morri, ali eu fiquei com medo, falei, caralho, mano, a menina agora, chapou, ela ligou, o que que eu vou fazer pra sair daqui? Aí, aí eu mandei mensagem de novo pra minha madrasta, eu pedi pra ela, e tal, aí ela, não respondeu, falei, beleza, aí eu mandei mensagem pra aquele meu amigo, eu preciso de, não vai dar certo, cara, preciso sair daqui, porque muito provavelmente, eu vou dar um pau nela, porque a gente já tava se empurrando, ela tava chutando a porta, coisa tava séria, né, realmente assim, porque eu vou falar, a pessoa, você fala para, ela não para, eu ia dar um pau nela, eu ia arrebentar ela, uma hora eu ia estourar, ia encher a menina de bicuda, ela ia chamar a polícia, eu ia ser preso, e acabou a minha vida. E aí eu falei pro meu amigo, falei, ó cara, o lance tá o seguinte, mano, ela tá chutando a porta, é, e eu, o negócio tá sério, cara, não sei o que pode acontecer, e eu não queria mais, sabe, eu já fiquei, meu, não sei, beleza, aí, foi isso, cara, e no dia seguinte, no dia seguinte, peguei minhas coisas, e fui embora, no dia seguinte, peguei minha mala, pode falar. Mas no outro dia, você não tinha que trabalhar? Não, sim, trabalhei, fui, não, acho que era, não, perdão, perdão, é, domingo, era domingo, trabalhei, trabalhei no dia, e era domingo, eu não trabalhei, era domingo do jogo, e eu não trabalhei, ela trabalhou, ela não queria ir trabalhar, mas ela trabalhou, ela foi trabalhar, e aí, eu peguei minhas coisas, esperei, torcei com meu amigo, mandei mensagem, ele falou, demorou, pode vir, só vem, e aí, foi isso, mano, e aí, eu fui lá, e peguei minhas malas de roupa, enchi duas malas de roupa, porque eu imaginei que eu não ia voltar mais lá, eu fiquei pensando, eu falei, pô, não tem mais como eu voltar aqui, porque se eu voltar aqui, ela vai querer que eu não vá embora, ela vai me segurar, ela vai fazer alguma coisa, ela é desse nível, tá ligado, ela vai fazer alguma coisa que não deixa eu ir embora, então, é melhor eu nunca mais voltar aqui, mano, aí, eu já peguei tudo que eu achei que era essencial, roupa, tal, cara, eu tinha um real no bolso, eu tinha um bilhete único, que lá onde eu morava, era o bom, e, eu não tinha dinheiro pra pegar, tinha dinheiro pra pegar o metrô, mas não tinha dinheiro pra pegar o ônibus, aí, eu fui lá, ela foi embora, eu peguei minhas coisas, e foi embora, pedi carona, cara, droga, pedi carona pro motorista, e consegui chegar na casa do, do meu amigo. Mas como é que foi, você contou pro motorista, que você tava sem grana, ele deixou você entrar? Deixou, deixou, eu falei, o cobrador foi super gente boa, e eu peguei, falei, tipo, eu tentei dar um milho, e falei, pô, meu bilhete, esqueci o bilhete, não tenho dinheiro, aí ele deixou, foi gente boa comigo, falou, não, pode, não tem problema, mas eu me senti humilhado, mano, falei, caralho, não tenho dinheiro, não tenho nada, mano, bosta, velho, tô saindo daqui, e fiquei, fiquei com um monte de coisa, fiquei na verdade mais com medo, mano, porque, cara, eu nunca morei sozinho, não sei pra onde, o que que ia ser a minha vida, caralho, eu pensei, pô, virar um sintético, aí, aí eu fui lá, e fui lá, morei na casa do meu amigo um tempo, mano, morei lá um tempinho, não, pera, pera, quando você foi pra lá, e ela, ela ligou pra você sem parar, sim, sim, vou pegar lá, e, você lembra que eu te mandei a foto, dentro do ônibus? Lembro. Então, foi, foi aquela época, eu mandei a foto aqui, eu tava com duas malas, e tinha acabado de pegar o ônibus, mano, foi o que eu acho que, não, aquele ônibus eu não peguei carona, não, foi no outro ônibus que eu peguei carona, mas foi aquele dia, mano, tava escutando e tal, e, cara, eu, desculpa que eu te perguntei, eu esqueci. Não, não, aí beleza, você chegou na casa dele, e aí, ela, ela, quando ela chegou em casa, ela viu que você não tava lá, e aí, o que aconteceu? Cara, aí, de primeira instância, ela, ela mandou algumas mensagens, aí, cara, só pra você ver como é que é uma coisa, o pé é inferno, o inferno e o pós-inferno, e aí, ela mandou umas mensagens e tal, até aí, tava de boaça, de boaça, porque eu tinha acabado de chegar na casa dele, eu, meu, cara, tava, sei lá, tava com um pouco de medo, mano, eu tava triste também, porque eu falei, caralho, mano, eu tô dando trabalho pra pessoas que nem são minha família, mano, as pessoas tão me acolhendo, elas tão me ajudando, mas eu tô dando trabalho, mano, eu tô aqui, o que que eu, que merda, mano, porra, minha família não me quer, e eu tava cheio desse bando de conflito, mano, aí, eu sabia, cara, que não ia terminar tão fácil, eu tinha certeza, porque ela não ia largar o osso, eu tentei terminar com ela várias vezes, eu tentei terminar com o Natal e o Ano Novo, você acha que ela ia deixar eu ir embora? Ela, claro que ela ia aparecer no meu serviço, ia me ligar, eu sabia disso, eu sabia, e fui lá, me mudei, fiquei lá um tempinho, a casa do seu amigo era boa? cara, era o céu que eu precisava, cara, é a melhor coisa que aconteceu, foi a chance, a oportunidade que eu tive de poder, a oportunidade que eu tive de uma vida de novo, porque eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu não tenho ainda, mas agora eu tenho pelo menos, eu consigo, agora eu tô de boa, mas não tinha, cara, eu assim, eu fui dormir no sofá do mano, tá ligado? Eu fui lá, morei lá na casa dele um tempo, mas nessa época que eu morei lá, até eu consegui achar um lugar pra morar, que ele me ajudou, porra, mano, eu fui dormir lá, a família dele tava lá, ele tem irmão, ele tem irmão mais novo, ele tem irmã, sabe, esse tipo de coisa, não é qualquer coisa, deixa você morar, um cara desconhecido mora na sua casa, entendeu? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, caralho, mano, eu tô aqui na sala, putz, devo estar atrapalhando pra caralho, eu tava me sentindo uma merda, tava me sentindo bosta, e eu não vou mentir, mano, na hora que eu fui embora, eu pensei em voltar, eu pensei algumas vezes em voltar, porque eu não queria dar trabalho pra outra pessoa que não merece, entendeu? sei, mas, eu falei, não, beleza, agora que eu tô aqui, agora que o cara estendeu minha mão, não tem mais como voltar atrás, agora... A primeira noite que você dormiu lá, você dormiu em paz, a cabeça descansou, você conseguiu o teu repouso? Porra nenhuma, pô, dormi mal pra caralho, eu me senti muito mal, mano, eu tava pensando em muita coisa, eu tava, tipo, primeiro, eu tava me sentindo mal por incomodar outras pessoas, tava me sentindo mal porque, é, o meu casamento não deu certo, porque o que eu acreditei foi uma furada, desde o começo eu podia ter evitado, eu tava, mano, uma merda, uma merda, claro que eu não pensei em me matar, mas eu fiquei pensando, porra, mano, sei lá, mano, sabe, não precisava, meu, sei lá, ah, eu não queria que eu fosse naquele, mano, é ruim, eu me sinto mal, pô, de dar trabalho pra outras pessoas, mano, eu prefiro nem incomodar, mano, foi o que eu pensei na época, até eu descobri que as pessoas, pô, elas me amam, elas me ajudaram, estenderam a mão, e até meu pensamento mudar, mas na época eu me senti muito mal, eu pensei em voltar, no, pra eu morar junto com aquele inferno, pra não dar trabalho pra outras pessoas, e aí, beleza, muito bem, fui lá, é, dormi um tempo lá na sala dele, é, ele colou, lá uma pessoa, e me arrumou um lugar pra morar, e, e eu não podia de jeito nenhum, Hernani, de jeito nenhum, saber onde eu moro, assim, na época, ela, primeiro que ela não podia saber onde meu amigo morava, depois ela não pode saber onde eu moro atualmente, né, porque ela irá e virá atrás de mim, isso nunca vai acabar, nunca vai acabar, cara, porque depois que eu terminei com ela, ela apareceu no meu serviço, com certeza, era óbvio que ela ia aparecer lá, ela apareceu, no primeiro dia eu fui trabalhar uma bosta também, mano, porque, é, aconteceu várias coisas, aconteceu muita coisa muito rápido, e aí, eu fui, fui trabalhar, ela apareceu, acho que dois dias depois lá no meu serviço, chorando, e aí? chorando, chorando, pedindo pras meninas do meu trabalho virem falar comigo, pra eu trocar de ideia, ah, meu Deus, e aí, cara? Cara, eu falava, eu não vou lá falar com ela, e aí, eu tive que acabar ainda lá falar com ela, fui falar com ela, cara, tratei ela que nem um saco de lixo, porque eu tava me sentindo mal, e eu falei, mano, acabou, chega, não, não vou deixar mais esse vácuo de poder, não vou deixar mais ela comandar a minha vida, peguei, cheguei e falei, fulana, vai embora, ah, não, mas você tem que voltar pra casa, meus pais estão preocupados, olha só pra você ver como é que a pessoa, usando a culpa, eu tô usando os pais dela pra tentar me agarrar, entendeu, pra que eu voltasse, falei, eu quero que se foda, mano, eu gosto dos seus pais, mas vaza, eu tive que falar que nem malandro, pra ela poder ir embora, pra ela entender que não é brincadeira, e que eu poderia chamar a polícia, pra deixar ela longe de mim, porque ela me perseguiu, ela realmente me perseguiu, cara, ela foi no meu serviço, eu acho que umas três vezes, mano, depois disso daí, todas as vezes eu fui rir, vai embora menina, eu não gosto de você, eu não quero você aqui, meu, acabou, não, faz a nossa casa, não quero saber, fica lá e como é que eu vou pagar o aluguel, eu não quero saber também, problema é seu, não foi você que ficou lá, paga o aluguel você, mano, você que fez eu ir embora, você me perdeu, mano, falei pra ela, não tava nem aí. Mas a supervisora do seu trabalho não ficava puta, não chegou a chamar sua atenção de novo? Não, dessa vez não, porque trocou, eu dei sorte que trocou, trocou a supervisora. Aquela que chamou minha atenção, ela pediu as contas, aí teve uma outra, ela não passou a história pra frente, então, acabou que não deu tanto problema. E os seus colegas de trabalho ficavam falando disso? Como é que era? Claro, só falava disso, só falava, caramba, volta pra ela, caramba, deixa a menina assim, caramba, volta, vai dar certo, tem como, e eu tive que aguentar pessoas falando da minha vida que não sabia porra nenhuma, entendeu? Aí, e eu não falava da nossa vida, eu nunca fiquei falando, pô, eu fui lá e aconteceu isso com o planeta, eu não falava isso, eu ficava de boa, eu não guardava as coisas pra mim, e ela contava, pras meninas do meu trabalho, elas comentavam com os caras, aí os caras, pô, vai lá, eu falava com ela, ela chorando. Certo, e aí? Aí, beleza, aí, aí acabou, ela foi no meu trabalho, despachei ela algumas vezes, deixei ela, falei, meu, não vai rolar, vai embora, não quero você aqui, tanam, 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 e as mensagens, ela ficava na sua cola, no WhatsApp, como é que era? Então, aí que tá, aí, Hernani, era mensagem todos os dias, cara, todos os dias eram mensagens, todos, todos os dias, e ela agia como se não tivesse acontecido nada, como se a gente realmente estivesse namorando tranquilamente, ela mandava, ai, tô com saudade, ai, tudo bem, louca, como se não tivesse acontecido nada, de boaça, tá ligado? Aí, tipo, pra mim não aconteceu, então não aconteceu. Ela mandava, oi, tudo bem, bom dia, e aí, vai voltar pra casa, e aí, analisar, né? E aí, ela mandava isso daí, aí, começo a responder, respondi bastante, aí eu bloqueei ela, aí quando eu bloqueei ela, ela arrumava outros telefones, mandava mensagem pra mim, de amigos, de amigas, de parentes, ela arrumou, cara, eu acho que ela arrumou pelo menos uns 20, 25 telefones, cara, pra me ligar, mandar mensagem, ela montava grupos, e me colocava, e mesmo se você tivesse, naquela época, mesmo se você tivesse uma pessoa bloqueada, no grupo do WhatsApp, dava pra você ver a mensagem da pessoa, então ela montava um grupo, com uma amiga dela, a amiga dela saía, depois ela mandava a mensagem pra mim, volta, eu quero te ver, ligava, 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 no começo eu atendi bastante ligação dela, no começo eu atendi, pra ver se ela parava, eu xinguei ela pra caramba, mano, xinguei, eu não quero falar com você, xinga menina, vai embora, xinguei de todos os nós possíveis, porque nesse ponto, eu já não tava mais nem aí, cara, porque assim, no começo, uma coisa que prendia muito a ela, era o lance da família, cara, quando você envolve família, você só se fode, mano, porque aí você fica, você fica, caramba, minha família vai saber que eu terminei, você fica com todas essas coisas, essas mazelas na sua cabeça, a família dela gosta de mim, só que quando você se solta das suas amarras, dos seus grilhões, você não tá nem a rir, cara, quer saber que se foda, quer falar dos pais, fala, quer falar dos meus, fala, não tô nem aí, ninguém me ajuda mesmo, ela só porra, ela ligava dia e noite, cara, três horas da manhã ligava pra mim, quatro horas da manhã ligava pra mim, me ameaçava de ir no meu trabalho, me ameaçava de ir a me encontrar, cara, ela fazia todo tipo de coisa possível, mano, pra querer me ver, ou pra querer que eu fosse lá na casa dela, porque eu ia fazer o que, eu ia lá, transar com ela, e depois passava e ficava tudo bem, que era geralmente o que acontecia, só que dessa vez não foi o que aconteceu. Você não cedeu? Não cedi, eu não cedi, cara, não cedi, porque assim, é uma coisa que me fez, não cede, cara, a partir desse momento, ó, tava eu e ela, certo, certo, eu envolvi a família do meu amigo, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás, eu já mexi com uma outra família, como é que eu vou sair da casa do cara, ah não, beleza, fiquei cinco minutinhos aqui e volto pra ela, isso não existe, cara, e essa mão que ele me estendeu, ele não vai me estender nunca mais, entendeu? E se eu conseguir passar por isso, talvez eu consiga almejar algo muito maior, entendeu? Porque, cara, aquilo ali era uma merda, então aí, depois que ela, cara, era muito chato, né? Às vezes eu chegava em casa, eu tava sem internet, chegava, recebia as mensagens, era só a mensagem dela, todo dia tinha um grupo montado, todo dia tinha uma pessoa diferente que sabia da nossa história, porque ela tinha que explicar pra pessoa porque que ela pediu pra montar o grupo, e aí, meu, várias mensagens de pessoa que eu não conhecia, volta com ela, ela te ama, ah, isso é só uma fase, meu, era uma merda, cara, porque eu tinha que explicar pra 800 pessoas por que que eu terminei com ela, entendeu? E às vezes ela usava as amigas dela, e as amigas dela ficavam ao lado dela, mesmo que eu explicava o motivo e a razão, aí depois eu peguei e falei, ah, quer saber, troquei de telefone, cara, eu troquei de telefone, ela descolou meu outro telefone, ela conseguiu, eu não sei, eu não sei se ela pediu pra alguém do meu trabalho, eu não sei se ela pediu pros meus pais, ela descolou outro telefone, ela conseguiu, cara. Paulo, peraí, põe uma trava na história, peraí, agora eu quero falar de um assunto muito importante, que é importante pra caramba, quando você vive no inferno, numa relação fracassada, como eu vivi, você esquece como que era viver, você esquece, aí, quando você vai pra um ambiente de paz, que eu imagino que seja a casa do seu amigo, essa transição, você tem que reaprender a viver, então, por exemplo, reaprender em viver em silêncio, por exemplo, reaprender a ter tempo pra você, você fica maravilhado, parece que é uma mágica, caralho, agora tu tem tempo pra mim, caralho, agora eu não preciso mais ouvir ladainha, caralho, olha o silêncio, olha que delícia, como é que foi essa transição, pra casa do seu amigo, aonde você, teve de volta o seu tempo, a sua paz, como é que foi isso pra você, você ficou maravilhado com esse mundo, que você teve de volta, como é que foi isso pra você? Cara, eu, eu consegui isso, depois que eu, depois que ele me arrumou um, a gente, tipo, ele descolou lá, uma amiga dele lá, pra poder arrumar um lugar pra eu alugar, depois que eu for lá sozinho de fato, por quê? Porque até eu morar, tipo assim, eu tava sentindo que eu tava incomodando, assim, nos momentos que eu tava lá, eu tava, porra, mano, sei lá, eu tô aqui, velho, não era pra eu estar aqui, entendeu, era pra, sei lá, eu me sentia muito mal, desculpa aí pela moto, eu me sentia muito mal por estar, mano, a casa, assim, não era muito grande, então, sempre tem alguém no cômodo, você nunca quer estar lá atrapalhando, mano, só às vezes você tá num lugar, isso era o que eu achava, eu estava incomodando, aí quando eu vim morar sozinho, quando, é, eu comecei a morar sozinho, fazer minha vida, a fazer minhas coisas, cara, aí eu falei, meu Deus do céu, cara, que que eu perdi, mano, olha o tempo que eu perdi, olha o dinheiro que eu gastei, mano, cara, eu tô aqui de boa, por exemplo, às vezes, três horas da manhã, Hernani, eu tava passando um pano no chão, escutando um podcast, eu tava, eu tava de boa, tava feliz, cara, eu tava lá, sabe, tranquilo, em paz, eu falava, mano, olha que legal, cara, eu posso ter o meu momento, eu posso ter minha paz, ninguém tá enchendo meu saco, eu não tenho que ir pra lugar nenhum, eu não vou gastar dinheiro nenhum, eu não tenho que inventar nada, eu tô aqui no meu momento, e aí foi ali, cara, eu comecei a apreciar isso que eu tenho hoje, isso que eu tenho hoje, que é poder ficar sozinho, claro que não é sempre uma maravilha, mas é muito melhor do que eu já tiro, tá ligado, hoje em dia, eu lavo, sei lá, minhas roupas na hora que eu quero, eu posso sair na hora que eu quero, eu posso chegar na hora que eu quero, eu não devo nada pra ninguém, eu não tenho que ficar explicando, é, o que que eu tô fazendo da minha vida, se tá dando certo, se não tá dando, cara, eu comecei a ter gosto pelas coisas de novo, porque quando você fica sem esperança, você acha que é o fim, cara, você acha que aquilo ali vai ser sua vida, e você começa a abraçar o inferno, mas quando você consegue sentir o que é bom, você não quer largar nunca mais, sabe, você poder, pô, às vezes, às vezes eu não tenho dinheiro pra fazer uma coisa que eu quero, mas pra mim isso, beleza, me incomodou ali, mas passou, entendeu, eu não fico remoendo aqui, ninguém fica no meu ouvido, caramba, não dá pra fazer isso, nossa, era pra fazer aquilo, sabe, não tem ninguém enchendo o saco, e aí eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, hoje em dia eu sei dar valor a isso, hoje em dia, eu aprendi que não é qualquer pessoa, que é muito importante, é fundamental, é você aprender com o teu erro, não você errar de novo, errar de novo não aprendeu bosta nenhuma, mas você aprender com o teu erro, e fazer com que isso faça valer a pena, é fundamental, cara, então hoje em dia eu não largo, não largo, eu já tive a oportunidade de ficar com outras meninas, fiquei, outras dessas, aconteceu coisas muito semelhantes, assim, coisas assim, sabe, a menina querer juntar você rápido, a começar a querer meter um namoro, cara, eu corri, corri de todos, pulou fora, eu fui fora, porque hoje em dia, eu não quero mais ter, assim, se aparecer uma pessoa legal, bacana, com certeza, muito provavelmente, eu vá namorar ela, mas eu não vou abrir mão do que eu tenho, eu não vou morar com ela, eu não vou largar as coisas que eu conquistei, ficar com uma pessoa que talvez, cara, eu acho, para mim não cede, ela lá, eu aqui. O Paulo, com relação a essa casa, como é que foi a história da casa que você conseguiu alugar? Então, meu amigo falou com uma amiga dele, contou a história, né, e tal, e, aí, eu fui lá, conversei com ela e tal, ela teve compaixão com a minha história, e ela tinha um local para alugar, eu fui lá, e me mudei, e como eu não tinha bota nenhuma, a família dele liberou praticamente tudo, geladeira, fogão, gás. Eles compraram você? É, tipo assim, parte, porque a família dele é grande, então eles conhecem muita gente que tem, entendeu, tem um fulano tem esse, o outro fulano tem esse, aí junta com esse, aí eu comprei um microondas, aí eu ganhei uma cama, então eu consegui ir conquistando as coisas aos poucos, mas eu até que fui rápido, cara, não demorou muito tempo. Então, assim, tudo que eu tinha com a doida, eu tenho hoje sozinho, eu tenho, assim, tudo que é, é básico pra se viver, uma geladeira, um fogão, um gás, uma cama, um chuveiro quente, eu tenho, e uma cama pra dormir, entendeu, mas a família dele me ajudou demais, tudo que eu tenho, mas a casa é gostosa, boa? é a melhor coisa, pô, tem cômodo legal, tem, eu posso fazer as coisas na hora que eu quero, tem o meu espaço, eu não, aqui, eu sei o que é bom viver, porque eu não sinto a culpa de estar acomodando, entendeu, às vezes, ou outra, eu fico lembrando daquilo e tal, fico pensando nisso, mas, cara, é tranquilo, né, é assim, é o céu pra mim, é o melhor lugar que eu podia estar, mano, assim, isso aqui, o que eu tenho hoje nessa casa, eu não tenho nem na, eu não tinha nem na minha casa, eu não morava com os meus pais, entendeu, porque com aquele lance de se sentir um estranho em casa, tira um pouco desse prazer, você tem que ficar em paz, entendeu, você ficar de boa, você ficar tranquilo, eu creio que você fala, quando tem um inferno nessa casa, tem que sair fora, mano, exatamente isso, mano, quando você consegue ter a plenitude de morar sozinho, você sabe o quão bom é, o quão legal é, e aqui é mó pão, aqui é mó pão, velho, é mó de boa. O lugar é gostoso, o lugar que você mora é tranquilo? É bom, é bem localizado, é bem melhor do que quando eu morava com a doida, é um lugar bom, dá pra eu ir pros lugares e não vai demorar muito tempo, e sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu posso pedir ajuda, entendeu, eu posso pedir ajuda e não me sentir tão mal, então, cara, a moça que alugou pra mim, mano, ela é uma santa, cara, eu só tenho a agradecer a ela, às vezes eu até fico meio mal, porque eu queria ajudar ela, mas não tem muita coisa que eu posso fazer no momento, mas cara, ela me ajudou demais, demais, sim, sabe aquela pessoa que, você não tem nem como agradecer, mano, o que ela fez por você? Sei. E o aluguel, você pagando quanto? Aqui? Isso. Aqui eu pagava 600, eu pago menos do que eu pago lá, caramba, maluco, porque a, deixa eu falar, eu pago bem menos, porque ela teve compaixão, ela falou, não, beleza, eu sei que você é um moleque, que mora sozinho, não tem nada demais, ela sabe o que eu faço, que eu trabalho no shopping, só que eu trabalho no shopping, dá uma miséria, então, ela meio que me deu uma oportunidade, na verdade, esse dinheiro que eu pago, eu fico mais feliz que eu estou ajudando, e eles estão me ajudando, do que eu penso em um aluguel mesmo, entendeu, se eu não estivesse aqui, eu não ia conseguir morar em lugar nenhum. E a família do seu amigo, continua te ajudando? Me ajuda, sempre, cara, sempre quando eu peço, quando eu passo por alguma dificuldade, quando eu tenho algum questionamento, porque assim, cara, que fim que deu minha madrasta? Eu não falo mais com ela, eu falo mais com meu pai, nunca mais falei com a minha mãe, eu, claro que eu estou longe da doida, que ela não pode nem saber onde eu moro, senão ela vem aqui, fazer barraco, e isso que já faz, até hoje, faz um ano, que eu terminei com essa menina, fez um ano, dia 21 de maio, que eu terminei com ela, não sei mais com ela, não falei mais com ela, quer dizer, não, teve uma vez que eu falei com ela, que eu fui pegar minhas coisas, mas depois eu conto, e, ela vem aqui, ela, na cabeça dela, é como se a gente estivesse namorando, isso, inclusive, que eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, a menina me contou, a gente tinha uma amiga em comum, que, às vezes, eu até prefiro nem falar muito com ela, porque, vai que, sei lá, vai que ela volta a amizade com a menina, e, sei lá, mas, isso é perigoso, eu, eu esqueci o que ela falou, não, é que, você falou que, você se afastou de todo mundo, lembrei, 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 desculpa, eu, eu, eu soube ela, até que ela está namorando, soube que ela está namorando, recentemente, com outro cara, inclusive, a menina me contou, que as mesmas coisas que ela fazia comigo, ela faz com outro cara, em relação, as coisas que ela faz mentir, e do caralho, e ficar mexendo no telefone do cara, e tal, eu fiquei, mano, eu fiquei feliz pra caralho, porque, eu sinto que ela está um pouco mais longe de mim, Hernani, porque eu vou falar pra você, eu terminei com ela faz um ano, ela me procurou infinitas vezes, cara, ela me procurou várias vezes, ela só não conseguiu me ajudar, recente, tipo assim, recente, sei lá, uns, 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 uns quatro, cinco meses pra cá, assim, relativamente rolando, porque ela não conseguiu mais me encontrar, cara, não foi que ela desistiu de mim, ela não me achou, eu troquei de emprego, a minha empresa fechou, eu troquei de emprego, ela não conseguiu achar mais onde eu falo, e eu troquei de telefone umas cinco vezes, cara, eu troquei de telefone cinco vezes, eu não sei como que ela conseguiu meu telefone, teve uma vez que ela fez uma menina dar em cima de mim no Instagram, aí eu caí, eu pesquei, eu peguei, mandei mensagem, passei meu telefone, dez minutinhos depois ela me mandou mensagem, entendeu? Ela usou todos os artifícios pra poder ir atrás de mim, ela é realmente a borderline, cara, é definição de borderline, e aí ela, eu fugi dela, ela não sabe onde eu moro, ela não sabe o que eu faço na minha vida, às vezes eu tenho até um pouco de medo de postar uma coisa na rede social, porque eu não duvido que ela apareça na porta da minha casa, ou do meu emprego, ou fale com alguém que trabalhou comigo, porque ela não tem limite, cara, ela é, é tipo, eu vivo a vida do stalker, tá ligado? Ela vive atrás de mim, cara, e ela começou a namorar recentemente, inclusive ela, um amigo dela me mandou solicitação no Facebook, né, que é Guarulhos, né, que a gente morava próximo de Guarulhos, e, muito provavelmente o, o amigo dela, o amigo dela, era ela, era ela na conta do amigo dela, porque ela já fez isso antes, eu recusei, óbvio, eu aprendi a lição, mas ela vai atrás de mim pra caralho, pra caralho, né, ela tentou, ela ligou, às vezes eu ficava discutindo, xingava ela, porque ela não entendia, sabe quando você fala, não quero mais você perto de mim, eu não quero mais você, a menina não entende, ela, não, mas por quê? Não, eu te amo, você só não sabe o que é amar, então ela se fazia de louca, mano, entendeu, aí eu só consegui fugir dela, consegui fugir dela. Bom, ô Paulo, com relação a sua madrasta, depois que ela negou casa pra você, você cortou ela da sua vida? Então, Hernani, depois que eu descolei a casa, consegui crescer, e ter as coisas de novo, minha madrasta, ela mandou mensagem comigo, eu acho que, na real, ela ficou até com um pouco de peso na consciência, pelo que ela fez. Remorso. Porque ela, remorso, ela me abandonou, porque eu pedi ajuda pra ela, ela negou, eu pedi ajuda de novo, ela negou, e eu tive que ir morar de favor na casa de um amigo meu, porque o pessoal da minha própria casa não me quis, entendeu? Então, eu acho que, assim, demorou, tá, não vou falar que foi de uma hora pra outra, não, desse um ano que eu tô pra cá, ela falou comigo, acho que umas três, quatro vezes, ela tentou entrar em contato, e eu respondi, eu falei com ela, inclusive, quando eu fui, eu fui lá na, eu fui embora, né, eu fui embora da casa da doida, eu fui, minha madrasta pediu lá pra eu passar na casa dela, pra eu pegar algumas coisas e tal, e aí eu fui lá, ela me deu panelas e steamer, mano, cara, deu panelas e steamer pra ir embora, tipo assim, ó, você não tem casa, você não tem o que comer, mas toma essas panelas aqui, e se fode pra lá, eu falei, olha essa mano, que bosta de ajuda, meu irmão, mas, ela entrou em contato comigo, eu falei com ela numa boa, cara, mas assim, cara, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, eu converso, assim, conversei com ela, respondi, fui educado, não fui babacão, tá ligado, não falei, eu sou a vagabunda, você me abandonou, não, não fiz nada disso, conversei com ela numa boa, cara, com tremenda dor no peito, porque ser abandonado é uma merda, você se sente mal pra caramba, e aí eu fui lá, falei com ela, e aí, como é que você tá, tô bem, tá bom, beleza, aí passou uns meses, e aí, como é que você tá, tô bem, tá bom, chegaram a visitar você aí? Nunca, visitar eu aqui? Ela não queria, não, ela não tá nem aí, assim, ela se sente mal, mas não a ponto de fazer alguma coisa, entendeu? Por isso que às vezes ela manda mensagem, só pra dar um mini alívio de consciência, acredito eu, vai lá, conversa um pouquinho com um menininho lá, tá bem, tá bem, meu pai, cara, nem falou comigo, meu pai que é meu pai, nem falou comigo, ela se sente mais mal do que meu pai, entendeu? Porque, querendo ou não, foi ela que meio que bateu o martelo, aí às vezes eu falo com ela, às vezes eu falo com a minha irmã, não era muito próxima da minha irmã, mas a minha irmã, ela vinha na vida dela, minha irmã é boy, minha irmã tá bem pra caralho, ela não tá nem aí pra mim, a gente já foi muito próximo, mas ela é boy pra caralho, tem carro, tem carteira, tem emprego bom, assim, só que ela não tá nem aí, às vezes eu mando a mensagem, ah, e aí, beleza, tipo, não sei o que que eu falo, o que, tá ligado? Eles que me expulsaram de casa, então não tem muito como eu falar, tem como eu ir em casa almoçar algum dia? Não, eu fui expulso, eles que vieram atrás, tá ligado? E aí, eu falei com ela recentemente, deixa eu ver, ela falou pra gente fazer alguma coisa, também não deu data, não deu hora, não deu dia, então não tem muito o que eu posso fazer. falou que se eu precisar de alguma coisa, eu posso pedir, mas sabe quando você tem orgulho, mano, porra, cara, eu não vou pedir nada pra você, nem que eu morra de fome, mano, eu pedi pra você, a chance de você me ajudar, você me estender uma mão, beleza, pode ficar com tudo que você tem. Isso é difícil, né, mas fazer o que? Paulo, agora pra gente caminhar pro final agora, pra gente fechar. Quando você faz uma análise da sua vida, quando você analisa a sua história de vida, você é um cara que foi abandonado pela sua mãe, você foi abandonado pela sua madrasta, foi abandonado pelo seu pai, como é que você, o que você acha que impactou na sua cabeça, na sua forma de pensar, esses abandonos na sua vida? Você teve que amadurecer mais rápido, por exemplo? Não sei, como é que impactou isso em você? Cara, eu, na verdade, quando eu fui abandonado pelo meu pai, foi tipo um choque, tá ligado? Eu fiquei muito triste, mano, porque o meu pai, eu acreditava, por mais que ele desse indícios de que, ah, assim, sabe, a pessoa, ela vai demonstrando aos poucos que ela não tá nem aí pra você, ela para de perguntar como é que você tá, ela não quer saber se você comer, se você tá bem, ela não tá nem aí, você vê ela, dá um olho no corredor e segue em frente. Meu pai, eu sempre acreditei, mano, porque a gente passou por uma puta situação ruim, cara, a gente já, meu, meu pai já passou fome, a gente foi morar numa pensão, uma merda, uma pensão, a gente morava num quarto, então a gente tinha uma coisa que unia a gente pra caramba, entendeu? Era isso que eu acreditava, só que quando eu me dei conta que eu pedi ajuda e o cara não levantou nenhuma bola, não fez nada, ali eu fiquei muito mal, cara, fiquei, porra, meu pai não tá nem aí pra mim, cara, o que que vai ser de mim, mano? Porque, assim, quando você não tem ninguém, Hernani, eu sempre, assim, meu pai, como eu falei, hoje em dia eu sou o que sou graças a ele, mas ele não foi 100% do tempo, ele foi, sei lá, 80 a 20, então, quando eu senti que não dava mais, que, porra, agora é eu, eu tive que, meu, agora você vai ter que fazer as suas coisas sozinho, vai ter que lavar só a roupa, não que eu não fizesse, mas assim, agora é só você, tudo que for fazer é só contigo, entendeu? Você vai ter que guardar o seu dinheiro pra você comprar as suas coisas mesmo, você vai ter que saber administrar tudo na sua vida, o seu emprego, as suas escolhas que você vai fazer, se você vai fazer faculdade ou não, se você vai conseguir pagar uma aluguel, essas coisas, entendeu? Isso tudo eu tive que pegar, mano, agora é contigo, e no começo eu fiquei assustado, eu fiquei mal, mas depois eu falei, cara, essa ideia é a vida, vou fazer o que, né? E eu tive que amadurecer, nunca pensei em fazer nada de ruim comigo, porque assim, cara, já, assim, ser abandonado por uma pessoa e por outra, depois você vai, você se acostuma com isso daí, entendeu? Inclusive, quando eu pude contar com a família do meu amigo, eu até achei estranho, eu falei, caralho, o que que é isso, mano? Eu nunca tive isso na minha vida, sabe? É que era pra ser o oposto, era pra você se sentir abandonado e achar isso estranho, pro não ser abandonado, mas comigo foi o contrário, quando eu vi que eu podia dividir meus problemas com outras pessoas, eu falei, nossa, cara, olha que legal, mano, é muito bom ter família, e é isso, cara, mais ou menos isso, acho que é isso, não tenho muito o que falar do meu, sintoma do abandono da minha madraça, só tive que amadurecer, tive que saber lidar bem com o que que tava acontecendo, ficar de boa, mano, você fica de boa, você se sente mal, claro, mas não é o tempo todo, você não fica, eu fui abandonado, eu sou um coitadinho, não, história triste, todo mundo tem, eu vou arrumar um emprego, vou ganhar dinheiro, vou comprar as coisas que eu quero, eu vou seguir em frente, cara, entendeu? Bom, Paulo, quero agradecer muito sua participação, meu irmão, se for um mega especial, vai ser um, eu acredito que é um dos melhores programas que eu já gravei aqui, realmente sua história é uma lição de vida, é uma lição de tudo, sua história daria um cogite, seriamente cogite escrever um livro, se você escrever um livro, ajuda a divulgar, sua história de vida é muito interessante, foi uma aula, os ouvintes tem que dar valor, ouvintes, escutem esse programa duas, três, quatro, cinco vezes, acho que foi o programa mais completo que eu já gravei até aqui, eu queria pedir, por favor, Paulo, as mídias, onde as pessoas conseguem te achar, às vezes a pessoa quer bater um papo com você, ter um aconselhamento, alguma coisa, quer assistir os seus vídeos e tal, aonde que as pessoas vão te achar, e eu quero, por favor, que você dê uma conclusão final, agora com tempo livre, tudo que você tiver a falar no seu coração, para os ouvintes que estão passando por esse momento difícil, eu queria que você desse um aconselhamento, de tudo que você aprendeu, com relação a essa história sofrida sua. Beleza, para a galera que se deve encontrar aí, eu vou deixar meu Instagram, pode mandar um direct lá, é paulo, c, underline, costa sem o A, se quiser, depois eu escrevo, eu mando para você, se quiser entrar no meu canal, eu não acho que o meu canal é muito engraçado, mas às vezes eu faço um vídeo lá, assim, se você quiser ver quem que sou eu realmente, se você quiser ver um rosto para essa, ver um, é, um rosto para essa voz, vai lá, quer ver o Paulinho Costa, é um menino, um menino, um mancebo, um moreno de boné, tem um piercing lá, cara idiota, e provavelmente você vai ter que abaixar um pouco na página, para poder me achar, mas tem uns vídeos lá que eu já fiz, inclusive, acho que tem até uma cena com a doida lá, você vê lá, tem alguns vídeos que eu tentei, tentei ser engraçado, eu acho que eu tenho um pouco de talento para fazer isso, eu não sei ainda, talvez eu vá amadurecer, é que com o lance das coisas aí, e é isso, manda lá um direct para mim, eu vou te responder, se você estiver passando por alguma coisa ruim, olha, eu vou te falar, eu não sou a melhor pessoa para dar conselho, mas assim, o que eu puder fazer, eu vou tentar ajudar vocês, se você tiver uma puta situação merda, que nem eu, mano, puta, uma casa ruim, se não vê esperança, manda lá, pode mandar, talvez você dê até uma risada, o que eu aprendi em relação a tudo isso, primeira coisa, você sempre tem que escutar seu coração, ah, que coisa clichê, não, é importante, é importante, é fundamental, porque assim, você tem que saber se ouvir, às vezes você tem que analisar, mano, reflete, usa a cabeça para pensar, às vezes você está em uma puta situação ruim, mas você pode conseguir melhorar ela pensando, você precisa muito de outras pessoas, ninguém consegue nada sozinho, cara, ninguém consegue nada, porque eu não consegui, eu tinha na minha cabeça, puta, eu não consegui tanto sozinho, eu sou foda, porra nenhuma, ninguém é autossuficiente, principalmente, quando você está começando na vida, tem emprego ruim, não tem faculdade, então, cara, vê se você acha alguém, que vale a pena você confiar, se você puder confiar, isso vai te ajudar muito, porque isso foi o que aconteceu comigo, cara, nunca fica pensando nesse lance de, se fazer de coitado, eu tenho uma puta história triste, eu acho, sei lá, mas eu não me faço de coitado, eu não acho que fazer de coitado, também vai te ajudar a empurrar, é bom você apreciar a tristeza, aprecia a tristeza, fica de boa, dá risada e passa por isso, tá ligado, vai lá, dez minutinhos, vê um vídeo no YouTube, esquece, segue em frente, irmão, porque se eu fosse me fazer de coitado, eu estava lá chorando, eu estava lá chorando, se foda, olha no rabo dela, consegue ser muito mais, e, cara, eu acho que é isso, mano, não tenho muito mais para dizer, se vocês gostaram do podcast, mano, dá um like aí, mano, acho que é isso, cara, é isso aí, Paulo, é isso aí, ouvintes, e, falou, falou aí, mano, é isso aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.